A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não. Pretende que hoje beneficiar, prejudicar alguém? Não. Perfeito. Antes eu vi na condição de testemunha, o ponto de testemunha só se tomou compromisso legal com a verdade sobre o PNP Corrêntio de Pós-Testemunha. Está claro? O senhor foi o delegado de polícia responsável por conduzir a investigação. Sim. Gostaria que o senhor dissesse para a gente todo o desmembramento da investigação e o que fez o senhor concluir pelo ensinamento aqui dos três acusados. Então, doutor, foi uma investigação bastante complexa, longa, praticamente sete meses de investigação, e tudo o que eu pretendo falar aqui hoje, e responder aos questionamentos, é baseado unicamente em tudo o que a gente investigou, ao longo desses sete meses. No dia dos fatos, lá, segundo, o que nós apuramos, o Juliano teria ido na casa dos pais, do seu Antônio e da dona Marilê, para assistir um jogo de futebol, se não me engano, a São Paulo, contra algum outro time. esse jogo era no período da noite. O Juliano chegou lá no local com um jeito preto, se não me engano, era um out, ele havia combinado, especificamente, com o pai dele, a dona Marilê, que se prontinha, para esse momento, que ele ia lá aquela noite, até o dia 15 de setembro de 2021. Ele chegou lá e eles comeram a pizza ali, estarem olhando a televisão, estarem conversando, a dona Marilê, em dado momento, a ter se recolhido, do seu aposento. E, enquanto, o Juliano e o seu Antônio, eles estariam na sala, que é bem entrada, a primeira, primeiro cômodo, a primeira peça da casa ali, depois que, depois do portão de entrada. Então, eles estariam ali, assistindo o jogo, acho que já tinha até começado, até o momento em que, um indivíduo, a pessoa que executou, o seu Antônio, adentrou a residência, pelo portão da frente, a porta de entrada da sala, era uma porta de vidro, de correr, essa porta, ela estava, semi-aberta, ele adentrou ali, e no momento que, o seu Antônio teria visto, teria apenas levantado as mãos, de acordo com o próprio, Juliano, e sem esboçar, nenhum tipo de reação, só para entender, o ambiente, com o cristão, levantou a porta das mãos, ou então, se levantou da pombola? então, segundo foi referido, pelo Juliano, na última, tem um set de investigação, ele teria levantado as mãos, se não me engano, o próprio Eliel, que foi iniciado, por nós, por ser o executor, desse crime, teria, acho que o Eliel, teria mencionado, que ele teria levantado, mas o Juliano, ele disse, que o pai teria, apenas levantado a mão, sem esboçar, nenhum tipo de reação, nesse momento, o Eliel, já enfrentou um disparo, foram dois disparos, contra o senhor Antón, entendi, uma outra dúvida, essa informação, foi trazida pelo Juliano, o Juliano, ele foi ouvido, se a administração, ele teria dito isso, no momento, que ele foi ouvido, ele já era considerado, suspeito, ou, um informe, dos fatos? assim, ele foi ouvido, não sei se exatamente, dois ou três dias depois, já tinha surgido, algumas informações, que a morte do senhor Antón, poderia estar relacionada, com o Juliano, a gente não sabia, se era uma relação, direta ou indireta, e isso a gente foi, saber, com o avanço da investigação, no momento, a gente não tinha, como concluir ainda, porque era muito cedo, só que muitas dúvidas, já surgiam, mesmo, de quando a gente, compareceu no local, algumas coisas estranhas, que a gente notou, no local de crime, algumas informações, que foram chegando, ao nosso conhecimento, envolvendo o Juliano, com alguns adiotas, eu varei a seguir, uma tentação de morrer, com uma lógica aqui, mas, antes de o Elio, entrar na casa, o portão, estava fechado, que era um acto, da família, deixar o portão fechado, inclusive, a porta de acesso, à sala, sempre ficava fechada, naquele dia, o Juliano foi lá, ele chegou, na residência, estavam lá, comendo a pizza, enfim, e, no momento, o Juliano, ele disse que se dava, deixar até o carro dele, e ficou estacionado, na rua, do outro lado, aí, ele pega a chave, sai, vai até o carro, a previdência, de trancar esse carro, aí, ele volta, e o portão fica aberto, e o portão ficou aberto, não era, a família tinha esse portão aberto, porque eles sempre teriam, pela questão de segurança, a porta, em que dá acesso à sala, também ficou, entreaberta, isso é uma coisa, que não chamou, já, a atenção, então, como eu estava falando lá, um, sempre, se mostrar, nenhuma reação, e, assim, a experiência policial, nós mostramos, que não é comum, se fosse uma situação, de latrocínio, o cara já chegar tirando, sem antes ter acesso, ao que ele pretendia, se era, subitrair alguma coisa, se era praticar um golpe, enfim, isso já chamou, muita atenção nossa, porque a primeira informação, de local de crime, que a polícia militar, que estava lá, sugeria, que poderia ter sido uma atrocínio, porque, segundo Juliano, o indivíduo, que chegou lá, chegou lá, solicitando, que fosse, que passava o dinheiro, se não me engano, a carteira, e o celular, só que, no mesmo passo, ele já efetou a desbato, ele já saiu, efetou a desbato, contra o senhor Antônio, efetuou um disparo, contra o próprio Juliano, que, segundo ele, em nenhum momento, o Juliano tentou esboçar a reação, ele se ficou no sofá, e, imediatamente, ele já se direcionou para o quarto, porque a dona Marilene, acordou nos disparos, o quarto fica ao lado da sala, e aí, quando ela levantou, o Eliel foi ao encontro dela, e efetou mais três disparos, só numa turma, porque ela, ele chegou muito próximo dela, e, segundo ela, ela começou a se movimentar com os braços, começou a, a botar as mãos na cabeça, esses tiros, um ficou alojado na mandíbula, e os outros dois pegaram de raspão, né, o Juliano, esses outros dois tiros, que pegaram de raspão na escala Marilene, atingiram em qual região do corpo dela? foi na, foi na clavícula, um na clavícula, e outro no braço, mas, segundo a dona, a dona Marilene, ele, ela se abaixou atrás da porta, porque, quando ela, ela foi, ela foi sair do quarto, ele vem em direção a ela, e aí, já foi, já com, né, com, já, acho que, efetou um disparo, talvez esse primeiro disparo tenha acertado a mandíbula dela, e ela, e ela, deu uma arrequada, e começou a se debater com os braços, isso foi ela que falou, né, e os outros dois espados, acabou não, assim, não, foi mais de rasgou o que pegou nela, né, e logo depois disso, né, o Juliano fala, que o, que o Eliel, o João Doutor Eliel, que foi ele que nós cumprimos, que seria o executor, teria tentado efetuar mais, dois disparos contra ele, não chegou a acionar o gatilho, né, e aí, como não tinha mais munição, ele acabou deixando a residência, na hora que ele deixa a residência, é, pela sua narrativa, foram, disparados, então, três tiros, contra a, 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 antes desses três tiros, a, a investigação concluiu a quantidade de, de tiros anteriores, antes dos três, disparados, com a dona Marilena? Então, a gente já, naquele dia, a gente já tinha, a ideia de que seriam de seis disparos, porque dois, acertaram o senhor Antônio, um tinha acertado, é, o Juliano, e tinha esses três disparos, contra a dona Marilena, alguns projetos, inclusive, esses que pegaram de casa, bom, elas foram coletadas, pelo Instituto de Criminalismo, A gente só veio a saber que a arma, era um revolver 38, depois que saiu o resultado do exame inicial, né? Então, pela perícia, vocês concluíram que era um 38? Isso, pela perícia, a perícia concluiu que a munição era um, era um cara de 38. Um 38, conta quantas munições? Seis munições. Seis munições. É, a senhora Marilena, chegou a me exclamar, se após esses três tiros, foram, é, feitas outras expectativas de disparos, contra ela? Não, ela não falou, não, não, não. Quem falou foi o Juliano, né? Que depois que, efetuou o disparo contra a dona Marilena, ele teria se direcionado, contra o Juliano, isso que ele falou, né? E teria tentado, efetuar mais disparos, mas aí, né? Possivelmente, quando tem munição, né? Só move o gatilhasse. Entendi. Pode prosseguir. Então, depois que o, que o indivíduo, ele pratica essa ação, ele deixa a casa, né? E a princípio, ele sai em direção ao perimetral, aqui de Beatã. Na casa de esquina, né? Havia uma família ali, que escutou os disparos, viu os gritos, e a hora que saiu na janela, viu esse indivíduo, descendo na rua, em frente à casa delas. Se não me engano, essas simunas são a Vanessa e a Cris Lane, são filha do seu Darcy, foram ouvidas também em sede de investigação. O que que elas falaram durante a investigação? Que o indivíduo, ali em estatura negra, não era nem gordo, nem magro, mas que vestia uma penuda, uma camisa manga longa, e uma delas, que forneceu um detalhe importante, que ele estaria de chinelo. Isso foi ela que forneceu. A outra, a Vanessa, só teria visto ele com casaco. Elas falaram também que ele estaria com capuz, não dava para identificar se era um capuz, ou se era uma coca, mas que existia algo sobre a cabeça dele. Inclusive, tanto o Juliano, quanto a Dona Marilene, também falaram isso, deram as mesmas características, especialmente com o desrespeito, ali a vestimenta, que existia, uma bermuda, uma camisa manga longa, uma blusa, e uma coca. Um falaram que era, uns falaram que era coca, outros falaram que era um capuz, mas enfim, existia algo na cabeça do executor. E durante essa análise do local do crime, foi aquilo que eu me havia adiantado, algumas coisas que não chamaram a atenção, já durante o primeiro atendimento, e depois, no dia seguinte, que a gente foi lá novamente. Que é esse fato, do Juliano ter ido lá, segundo alguns familiares, não todos, mas alguns falaram, que estranharam o fato dele ter ido lá, porque a relação deles não estava muito boa, existia aí um atrito, por conta de uma caixa, que era da avó dele, que ele estaria tentando vender, estaria tentando se desfazer dessa casa, e não havia um consenso na família, então a relação dele não estava muito boa, o Juliano também, sem os pais dele saberem, ele fez um contrato, onde ele colocou, tanto o pai, a mãe, a avó, como a malista, eles também não sabiam disso, que também gerou uma desarmonia, então, o restante da família, estranhou o fato, que ele ter ido lá, porque alguns meses atrás, a relação não estava tão boa, existia uma animosidade ali, inclusive, eles me afirmam que no aniversário, os filhos do Juliano, os pais que foram convidados para esse aniversário, esse aniversário, teria acontecido, dois, três meses antes do fato, uma das filhas do casal, o Sr. Antônio, da Dona Marilene, inclusive, falou que não era hábito ele levar algo para comer, uma pizza, por exemplo, não era normal, que também chamou a atenção, isso tudo a gente foi absorvendo na investigação, no dia do fato, teve esse episódio aí, de ele, enfim, ter saído da residência, o portão estava fechado, quando ele voltou, ele deixou o portão aberto, a porta de acesso à sala, também ficou aberto, ele alegou de onde estava o cliente, mas o fato é que ficou aberto, ficou muito fácil, da pessoa que ia lá, para tomar o cliente, acessar o cliente. E aí, a partir disso, a gente coloca, quando começou a surgir algumas dúvidas, no primeiro instante que a gente foi lá, existia a possibilidade de poder ter sido, de fato, um atrocínio, baseando muito no relato inicial, que as pessoas que estavam ali falaram, que como ele comentou com as pessoas que foram no local, ele comentou isso, entrou um cara aqui, pedindo dinheiro e carteira, então, essas pessoas reproduziam para nós, já no local, então a primeira ideia que a gente teve é que pudesse ser um atrocínio, só que isso foi falecendo já, no decorrer da investigação, no dia seguinte, começaram a despencar as informações, nós não conhecíamos o Juliano, a nota da data de cifra, a gente não tinha conhecimento, a gente conhecia o seu ator, porque era radialista, mas nunca tiveram, nunca tiveram nem uma conduta que desabonasse, era uma pessoa conhecida no meio social. Só para eu entender, o Juliano não era conhecido no meio policial? Não, assim, nós não tínhamos nada, não existia esse rumo histórico de conduta criminosa, por parte do Juliano, é a atuação de vocês, vocês já ordem, silêncio, você está tirando o prerrogativo do MP, o Ministério Público que tem que questionar a testemunha, nós temos que respeitar o sistema acrópico jurídico, o Ministério Público faz perguntas para testemunha, e você questiona no final, mas você está tirando o prerrogativo do... Perfeito, eu estou... Especialmente no procedimento do júri, é um procedimento específico nessa segunda fase, eu deixo um tempo aqui para... as falas de positivo legal. de acordo com o artigo 4.7.3 do CPP, prestado compromisso pelo jurado, será iniciada a instrução plenária, quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o perellante, e o defensor do acusado, formarão sucessiva e diretamente as declarações do pedido, se possível, e infilições das testemunhas avaladas pela acusação. Parágrafo 1º, a adquirição das testemunhas avaladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Mais uma vez, artigo 4.7.3 do CPP. O procedimento do júri traz um rito próprio, no qual o magistrado condutou, o juiz-presidente de Sira, a infilição de um pedido sobre o vivente e testemunhas, nas sequências partes, para o mal jurado. Não há, então, violação da provocativa do Ministério Público como o acusatório, nem violação do sistema acusatório adotado por nosso acompanhamento jurídico, diante aqui da previsão expressa aqui do CPP. Até porque vai ser, obviamente, nas sequências, de forma sucessiva, oportunizada aqui a todas as partes. Dê-me, doutor, como está indefinido o requerimento. Está sendo gravado, está sendo lançado também, mas só de constar em ar, só para o protesto de júri. É, constar o protesto de júri. Então, para eu entender, doutor Ivo, o senhor mencionou que o Juliano não era conhecido no meio policial. Queria entender, especificamente em relação a drogas, porque isso chegou a ser levantado no curso do procedimento. A atuação policial do doutor aqui na região, em algum momento já tinha sido ventilado antes o Juliano com envolvimento com drogas, seja como consumidor ou como tratante? Não, não, em nenhum momento chegou para nós isso. Inclusive, na investigação, o que a gente tomou conhecimento é que ele tinha envolvimento com drogas de drogas, de fazer negócios, não só com drogas, mas ele fazia muitos negócios, de comprava uma casa, um veículo, e aí já revendia, mesmo sem ter quitado. A gente sabia que ele tinha alguns negócios ali, para administrar ali uma financeira, tipo uma alixeria, alguma coisa assim, e tanto que, a gente até um dia, que a gente ouviu ele, e ele seria uma fonte de informação ali, para a gente poder entender o que teria acontecido lá. E a gente acreditava, já no início, que a morte do senhor doutor estaria relacionada com ele, como eu falei, é ou direta ou diretamente. Diretamente, porque eventualmente alguém ter ido lá, a pretensão de cobrar uma dívida, por exemplo, quando ele vivia bastante na praça, e a gente chegou a fazer um questionamento, para familiares, não me lembro se diretamente para ele, se além dessas questões de agiota, de negócio, ele tinha envolvimento com droga. Se ele devia, se ele vendia, se ele era usuário, essa informação nenhuma, ele chegou. Então, não há nenhuma pessoa que falou isso nem para mim, nem para a minha equipe de investigação. Então, tanto que no dia da prisão dele, quando ele foi preso, foi preso lá, numa situação em que ele estaria na praça de droga, e até foi algo que nos surpreendeu. Porque no dia que a gente ouviu ele, a gente pediu para que ele falasse para nós, o que estaria acontecendo no contexto dele, para a gente poder entender e seguir uma linha de investigação, para ver se, que, de fato, a morte do seu antônio estaria relacionada com a conduta dele. Mas não houve a formalização dessa informação durante a investigação. Então, eu estava falando ali de algumas coisas que nos chamaram a atenção no dia do crime, se eu não me engano falei do veículo, nos dias seguintes ali, ele começaram a chegar essas informações, porque o Juliano tinha vários débitos na praça, relação com agiotas, negócios que ele fazia, que eu falei, comprava bens, revendia, mesmo sem liquidar, isso era vários roubos que ele fazia, uma sucessão de negócios mal-sucedidos, enfim, isso começou a vir à tona depois, dos dias que em cima. Nós tomamos conhecimento também, nos dias seguintes ali, que naquele dia, o Juliano havia adquirido um chip, um numeral telefônico, das empresas Correios, que não é normal também, normalmente as pessoas têm chip das operadoras mais tradicionais, Tim, Vivo, Claro, e aí o Juliano, exatamente no dia 15, que foi o dia da morte do seu antônio, ele havia adquirido um chip, e quem adquiriu para ele esse chip, foi o mau funcionário que trabalhava com ele, a Jamila. O Juliano confirmou essa informação, na declaração dele, ele disse que de fato, que ele tinha que iria adquirir um chip, ele falou que já há algum tempo não tinha celular, que o celular que ele utilizava, era o da dona dele, da Dora Belliude. Só abriu um parêntese, a relação dele com a Dora Belliude, era muito próxima, pelo que a gente observou, ele que, ele administrava ali as contas da Dora Belliude, ele tinha acesso aos cartões, as contas bancárias, o celular da Dora Belliude, ficava boa parte do tempo com ele, isso ele falou, a Dora Belliude confirmou, e naquele dia em específico, ele adquiriu um chip, e aí ele colocou naqueles aparelhos mais simples, que não tem tecnologia smartphone, adquiriu, colocou o chip ali, e naquele dia ele fez algumas ligações, que a gente foi saber a posterior, depois que a gente teve acesso à relação de chamadas. Quando eu ouvi o Juliano, e questionei ele, se ele teria entrado em contato com aquele dia, qual era o telefone que ele utilizava, ele disse que, naquele dia, ele teria feito apenas duas ligações, que era para a vó dele. Ele disse que, antes de ir para a casa do seu Antônio, ele estaria na casa da vó, ele estaria na casa da vó, daí saiu, passou na casa de onde ele morava, ele morava, naquela época, ele estava morando com a esposa dele, a Jocelyn Lange, se não me engano, a mulher dela, junto com a família dela, então ele teria saído da casa da vó, passou na casa da esposa, parece que ele tinha comprado duas pizzas, deixou uma e depois se deslocou para a casa do pai. Nesse dia, ele falou que ele fez apenas duas ligações, essas duas ligações, teriam sido para a dona Benilde. Depois, com o acesso à relação de chamadas que garantiram nesse celular, a gente detectou que, além dessas duas chamadas, existiam outras três, e essas outras três chamadas, eram para o telefone do Wellington, do Negrote. que, na nossa investigação, foi indiciado por ser um intermediador ali, a pessoa que, a pedido do Juliano, teria contratado o Eliel para fazer a execução do clima. Como vocês concluíram que esse número era do Eliel? nos nossos cadastros, nos nossos cadastros, perdão, do Wellington, então, quando a gente teve acesso à relação dessas chamadas, os nossos sistemas, sempre que quando é registrado no retiro de ocorrência, ele coleta informações. o Elenco, há pouco tempo, ele tinha, ele tinha, é, sido abordado pela Polícia Militar, junto com outros elementos que também são envolvidos em contrato de drogas, que já eram bem conhecidos dentro da comarca, e, nessa ocasião, foi registrado o número de telefone dele. Então, ficou no nosso banco de dados. Então, quando a nossa equipe teve acesso ao número, normal que se faça um levantamento para tentar ver de quem tem esse número. Então, nós já detectamos ali que esse número era do Elenco. Então, ali já também, já começou a chamar atenção para, nossa, para saber qual era o vínculo deles e por que ele teria sonegado essa informação. Aparentemente, o Elenco não, assim, não era uma geota, enfim, não, não, não tinha relação com os negócios que o Juliano, costumava a praticar. Essa informação, ela foi sonegada por Juliano, mesmo a gente tendo questionado ele por diversas vezes, quais eram as relações que ele tinha, se existiam em problemas, que ele tinha sendo ameaçado. O que ele falou é o que estava na declaração dele e ele, em nenhum momento, falou dessas três agriações e muito menos do Negrote, durante a investigação. Em relação a esse aparelho telefone que ele dava, esse telefone não foi localizado no dia. Estiveram no local a Polícia Militar, a Defesa Civil, a nossa equipe, a criminalidade de centro local e ninguém viu esse aparelho celular. O aparelho celular Antônio foi recolhido para a criminalidade. Agora, esse aparelho que o Juliano disse que estava no sofá, onde ele estava sentado, esse aparelho celular que foi localizado. E aí, quando questionava o Juliano ele voltava lá. Só que nem encontrou. Nós ouvimos os policiais, ouvimos a equipe da Defesa Civil. A nossa equipe esteve no local. A criminalidade por padrão já recorda os vestígios que tem no local e esse celular não foi localizado. O que nós temos para assumir que esse aparelho possa clicar com o Juliano. foi um outro ponto que nós chamamos atenção também e que nós achamos estranho. Como que eu entender, e o Juliano se na verdade entenderam, vocês identificaram ligações para o número do Eiffel e para o número da Avon? Isso. Foram cinco ligações. Naquele dia ele fez cinco ligações. Todas partiram desse funeral. o senhor saberia dizer o horário aproximado dessas ligações e ali o intervalo de tempo entre a primeira ligação e a última ligação? Então, eu não vou lembrar por precisão, mas as três ligações para o Eiffel que está no meu relatório, se o senhor puder consultar aí, foi 20 horas, 20 horas, não sei se antes, ou vir das 20 e 30 ou depois, mas foram duas ligações no intervalo entre 20 horas e 21. A última ligação já foi 22 horas e 26 minutos, se eu não me engano. Posso estar errando por algum numeral, mas foi depois das 22. Então, essa última ligação foi muito próxima. A gente dica que o homicídio tenha ocorrido entre 22 e 40 e 22 e 50, considerando o horário de acionamento da polícia, considerando o jogo de futebol, a hora que as testemunhas tomaram conhecimento ou viram para a gente dividir, porque foi nesse horário. Não dá para precisar exatamente, mas, enfim, foi nesse intervalo de 22 e 40 a 22 e 50. A última ligação que o numeral que o programa estava fez para o numeral que seria do L, eu acho foi 22 e 26. Isso está no meu relatório, eu posso estar errando aí, talvez em questão de minutos, mas eu acredito que tenha sido isso. Tá? No decorrer da investigação, a gente, se não me engano, eu fui, eu respondia também por Campina da Lagoa, eu fiquei três anos e meio respondendo por Iratã e Portão Vila da Lagoa, três anos em comitância. Não lembro-se final, acho que foi início de 2022, né? O final de 2021, eu havia apreendido o ideal quando uma situação lá de Campina da Lagoa, não tem nada a ver com o caso aqui do Iratã, em que ele teria se contratado se fossem muito parecidas, ter se contratado com outra pessoa para executar um indivíduo lá em Campina da Lagoa. Nessa ocasião, a gente viveu a prisão de preventiva dele, ele estava preso, já era suspeito de um outro crime também, que eu acredito que hoje já teve, talvez, quando eu saí não tinha sido concluído, mas a mesma arma que ele utilizou nessa tentativa em Campina da Lagoa deu um confronto positivo com uma outra tentativa que eram circunstâncias muito parecidas, em que a pedido de uma outra pessoa possivelmente teria tentado executar uma vítima lá. Especialmente em relação a essa arma, porque eu e, é claro, os jurados também não temos conhecimento específico de criminalista, criminalista pelos revelados aqui, pela perícia que foi feita, a arma encontrada com o EBL nesse outro crime em Campina compatível com as marcas ali das munições encontradas no crime não tem nada não tem nada mas eu só estou contextualizando eu só estou fazendo esse contexto para dizer como que o EBL já estava preso dentro do Pina da Lagoa não tem relação nenhuma tanto que o EBL não tem relação nenhuma com o caso aqui lá foi uma situação que na época era uma já concluída que ele na mesma circunstância que ele teria sido contratado para praticar o crime e a TAM ele também teria sido contratado para praticar crime de silêncio em um Campina da Lagoa então é como vamos dizer ser uma espécie de matador de alguém e quando virou o ano eu recebi uma informação que queria conversar que eu já tinha interrogado ele acho que duas vezes acho que por esses dois crimes e aí eu desloquei até Campina da Lagoa fui até lá para o titular de lá também em uma dessas idas lá então eu conversei com ele e aí foi que ele acabou confessando que que ele disse que é ele a pessoa que entrou lá na casa do seu Antônio e efetuou os disparos no primeiro momento já em sete de interrogatório o Juliano deu uma primeira versão a gente eu discutei obviamente porque como as informações que ele tinha a repassar eram relevantes então eu ouvi ele temei aquela primeira versão ali onde ele dizia que a pedido do Negrote ele teria ido lá na casa do seu Antônio para dar um susto porque ele falou nessa primeira ocasião que o Juliano estaria dando problema para o Negrote e aí ele falou que o Negrote teria pedido para ele ir lá e dar um susto o Negrote teria levado ele numa moto numa vista até a esquina da casa do seu Antônio lá nessa esquina teria entregue o revolver e aí é um detalhe importante porque até então ele não sabia qual que era a arma então tudo isso foi a informação que ele forneceu ele já falou que era um revolver um revolver do calibre 38 que ia ao encontro do resultado da perícia que dizia que a arma que tinha sido utilizada no crime era um revolver era um 38 então ele já ofereceu essa informação o que essa arma não foi apreendida não, não foi no dia durante a confissão dele ele até indicou para nós onde ele teria dispensado essa arma a gente foi no local fez esse jeito a gente encontrou seria próximo ao local do crime cerca de umas quatro cinco quadros já quase que margeando a perimental uma parte de empurros ali a gente foi lá ou lá praticamente o dia inteiro não encontramos aí eu não sei se ele falou a verdade ou ele chegou lá e essa arma sumiu ou alguém pegou até aqui junto com os enturos mas a gente fez a diferença para tentar encontrar quase um dia já que ele confessou ele já passou essa informação de que a arma que ele teria utilizado era um revolver 38 e aí ele disse que o combinado era apenas ele dar um susto aí ele chegar lá na casa e dar um susto porque o Juliano estaria dando problema para o negócio exatamente isso que ele falou e aí ele chegou lá no local aí se eu não me engano foi ele que disse que o seu Antônio teria levantado quando ele ele entrou inclusive ele fala que quando ele entra na casa ele entra para um portão que estava aberto e quando ele acessa esse portão há uma sequência e ele se depara com uma porta de vidro que já estava sempre aberta ele abre com a mão esquerda e aí quando ele entra na sala ele fala que o seu Antônio teria levantado levantado e ele entrou que o seu Antônio pudesse emitir algum desbudicação e ele vetou um disparo certo eu não conheço no local do crime o portão da casa que segundo o relato que estaria aberto o portão não é uma porta é o portão a casa assim a casa tem um recuo o portão fica agenciando a calçada ali existe o portão da garagem que é o portão principal e existe o portão menor existe o portão menor que aí é um trinco ali e aí esse portão você ficava fechado de suavidade eu quero saber as características desse portão cada um portão todo edgard ou ele é edgard é uma portinha como se fosse é um portão assim diferente só tendo mas está no se o senhor puder abrir o laudo da criminalística provavelmente vai ter fotos é um portão que grave é um portão que tem igual se fosse uma porta existe a maçaneta ali abre como já estava aberto e só empurou é um portão e a porta a casa acho que deve ter uns 5 metros de regula a entrada da sala é uma porta de contínuo uma porta de menino que estava sem reveta então ele acessou o primeiro portão abriu ele fala que ele colocou a mão abriu e aí já acessou acessou a sala então ele fala que o senhor teria levantado ele teria acessado e efetuado o disparo foi isso que ele falou ele não falou na primeira versão que teria participado contra o Juliano enquanto a dona a dona Maria ele confirmou ele falou isso até não foi foi ele que falou eu questionei ele como que ele estava vestido ele falou que estava com uma blusa estava com uma blusa manga longa estava de shortão de bemuda e estava de chinelo e aí deu mais que credibilidade porque mesmo que ele teve confessado ele precisava que ele me desse informações compatíveis com o local não bastava ele confessar eu precisaria de informação para confirmar que de fato era ele a pessoa que veio lá então além que ele ter dito que estava de bermuda estava de chinelo estava com uma touca ele falou que estava com uma touca que era esse capuz na verdade ele falou que estava de chinelo isso me chamou bastante atenção porque a testemunha já tinha dito que viu um cara cruzando por ele e percebeu que ele estava de chinelo então é uma é uma circunstância que nos chamou como é essa testemunha se eu não me engano é Chris Lane Chris Lane quando a Vanessa fez a do seu filho mora bem em cima mora bem em cima ela disse assim quando ela disputou os de espadas ela tinha acabado de ficar em casa quando ela disputou os de espadas e viu alguém gritando por sua culpa elas foram para a janela quando elas foram para a janela ela viu a casa é de espina ela viu esse rapaz cruzar cruzar ali em sentido a perimetral e aí eu pedi para que ela fornecesse essas características e aí ela forneceu uma das características que ela falou é que a pessoa estava de garbuda estava com algo na cabeça se eu não me engano ela disse que era capuz ou boca e estava de chinelo e o Juliano falou que estava de chinelo um dia depois para nós é anormal a gente principalmente alguém vai no local para matar de chinelo o Juliano o Juliano desculpa desculpa o Eliano o Eliano desculpa então isso também a gente achou estranho era um cara aí no local de chinelo mas a informação foi compartilha o que a testemunha já já havia nos relatado então isso passou a dar uma credibilidade e eu passei a concluir que de fato era ele o executor só que o fato dele não dele ter dito só tinha dado um disparo ele ter dado um disparo para cima sendo que não tinha foi dois disparos contra o Elantônio um contra o Juliano e três contra a Dona Maria e esses três contra a Dona Maria foram para matar ou para o Brasil assumiu o risco de matar porque foram três tiros que tinham intenção de acertar a cabeça dela então a gente sabia que se não era intenção inicial ele assumiu o risco de matar e estranhamente eu só tinha um contra o Juliano e o Juliano para quem entra na casa é a primeira pessoa que ele vê ele entrou pela porta e o Juliano estava de frente na porta o seu Antônio estava no sofá que faz um L então os jurados entenderem que mais ou menos existe um sofá que ficava à esquerda de três lugares o de dois lugares ficava em frente e o quarto da Dona Maria era a direita a porta de entrada o Eliano chegou pela frente então ele chega abre a porta a primeira pessoa que ele vê o Juliano mas ele efetou o seu quarto com o Sr. Antônio depois ele efetou com o Juliano e aí quando a Dona Maria sai do quarto ele vai em direção a ele existe a porta e aí ela vai para trás da porta e ele efetua os disparos de cima para baixo que ela se se inscreveu e foram esses disparos aí três que dois acertaram por raspão e ficou alojado na mantínua no interrogatório complementado o Juliano acaba falando o Juliano não desculpa estou confundindo o Eliel acaba falando e uma das coisas que ele usou que eu me lembro bem assim foi ele que falou que ele não estava aguentando mais ficar com aquilo para ele ele falava eu aguento mais você já estava me matela todo dia a cabeça todo dia me matelando na cabeça então eu vou falar o que de fato aconteceu na segunda versão dele no interrogatório complementar ele fala que na verdade quem teria solicitado o pedido para que para que ele fosse lá seria o Juliano que teria pedido para o Negrote para o Negrote arrumar alguém para que fosse lá ele permaneceu dizendo que era para dar um susto ele manteve essa versão do interrogatório dele que era para ir lá dar um susto para a família ele falou que nunca conversou diretamente com o Juliano ele fala que escutou umas conversas do Negrote dizendo que o Juliano teria pedido para ele lá porque estaria com alguns problemas familiares que a família estaria atrapalhando as intenções dele que era vender uma casa da avó enfim vender a casa e parece que se fosse um apartamento também iria doar para o filho do Juliano ele também teria dito isso foi o Elial que falou que o pai teria maior preferência para os outros dois filhos enfim aquilo ali era impecível para os objetivos dele isso o Elial falou então ele chegou a terminar quais objetivos teriam ou não ele falou de maneira genérica ele falou que eu estou tentando que seriam questões atreladas à família e que ele precisava ter a sua irança entre aspas foi isso que ele falou e que os familiares estavam atrapalhando isso para a gente dificultando tanto a venda da casa quanto a destinação de bens a doação de bens para o filho dele e aí ele teria solicitado ao Negrote que arrumasse alguém para ir lá e aí ele falou que ele recebeu essa missão de dar o susto e isso foi ele que falou que até depois de acordo com todos os elementos não foi esse o nosso entendimento por isso inclusive promovemos o indiciamento dos três ele menciona que ele teria o Negrote teria feito essas referências para ele teria teria dito teria mencionado nessas questões eu questionei ele mas tu ia receber alguma coisa ele nunca deixou claro isso o que tu ia receber quanto tu ia pô foi lá matou uma pessoa quase matou uma outra e ele falou não ele só para me dar uma ajuda isso não ficou também eles não esclareceram esse ponto de quanto ele receberia para fazer aquele serviço mas o que também como é que ele sabia que o Juliano estava lá naquela noite como é que ele sabia então tinha essa informação prévia pode ter sido através da ligação tratativa feita entre eles mas o fato é que ele sabia que o Juliano estava na casa do pai lá que o Juliano morava o Juliano tinha casa própria casa própria ele morava junto com a esposa dele que lá na casa do pai então ele sabia que o Juliano estava lá ele falou isso deu as características de como que ele que ele estava não lembro agora se ele deu mais alguma informação no interrogatório dele ele falou outra informação muito importante que eles foram virados todo dia segundo ele o Negrote tinha conversado com ele no dia e aí à noite o Negrote teria levado ele lá da onde eles moram da onde eles moram próximo ao Negrote levou numa moto isso e depois de acordo com a investigação a gente acredita e colocou esse relatório que essa moto que o que o Negrote teria levado o Eliel até a esquina a esquina da casa das vítimas que tem uma escola ali e essa informação o próprio Eliel falou então ele sabia que tinha uma escola ali ele sabia exatamente o percurso que eles tinham tomado e ele sabia que era onde a vítima morava então só a pessoa que foi lá consegue conhecer essas informações durante a investigação e ele falou que foi nessa moto o Negrote deixou lá na esquina depois ele foi embora a pé até ele voltar pra casa dele essa moto a gente concluiu que é uma moto que o Negrote usava essa moto era da namorada dele não me lembro o nome agora na época o Negrote tinha uma relação de convivência com uma outra menina então eu não me lembro ela tinha uma moto bis de cor prata que bate com as características da moto que o Eliel falou durante o interrogatório dele inclusive a nossa equipe fez foto dessa moto há imagens também que foram extraídas de um local muito próximo à casa da família de causa ali onde a gente verifica que no horário lá próximo existe uma moto que ora que cruza vai no sentido retorna no sentido cruza pelo menos umas 3, 4 vezes ali num estabelecimento comercial que é muito próximo à casa da família e em um momento que cruza duas pessoas em outro momento que cruza uma só em um horário muito próximo inclusive uma dessas cruzadas ali a gente nota que tinha uma lombada e cruza numa velocidade um pouco anormal em relação às outras vezes então foi mais uma informação que o Eliel passou e que e ali foi de encontro aquilo que que a gente já tinha tá então é do interlocatório dele eu acredito que tenha tenha sido isso né os elementos basicamente que ele ele falou né a gente extraiu disso uma credibilidade é forte pra 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 entender que de fato ele tinha sido o executor como ele falou ele sempre falou que o Negrote tava envolvido né e depois ele deu a versão de que seria o Juliano que teria mandado aí nós começamos então a fortalecer aquelas suspeitas iniciais que a morte do seu Antônio estaria relacionado com o Juliano o Juliano quando foi ouvido eu até já testei aqui algumas coisas mas ele confirmou né na objetiva dele confirmou que tinha problemas com a geota que tava devendo na praça ele falou que não conhecia não conhecia o Negrote mas ele falou que desconhecia esse outro número esse outro número que o próprio número dele fez chamada e depois mais tarde a gente foi saber que o número da avó o número da dona que era ele que usava fez uma série de ligações com o número do Negrote então antes do crime ser de talvez 5 a 10 dias nós também tivemos acesso a relação chamada entre os dois numerais o número da dona da dona De Nilde que era o telefone que ele usava como o número do Negrote também é uma série de chamadas dias antes do crime o que demonstra um vínculo um vínculo entre os dois e esse vínculo nunca foi falado pelo Juliano nunca falou isso tanto de marinha informal e de as entrevistas que conversavam com ele durante que a gente vinha conversando quase todo dia com a família para tentar extrair alguma coisa quanto na declaração dele então na declaração dele ele menciona que tinha essa problemática com os agiotas falou das negociadas dele que ele vendia comprava que ele tinha tívidas em outros locais mas ele negou a questão de ter feito ligações para esses outros numerais como também negou que esse aparelho que tenha o celularzinho que não é smartphone tivesse ficado com ele no dia do crime a gente detectou durante a investigação os vínculos entre eles um deles foi que eu acabei de falar quando a gente fez a extração do conteúdo tanto do aparelho celular da dona Benilde que era utilizado por ele quanto ao aparelho do Negrote a gente detectou ali que no aparelho do Negrote o número do Juliano que era o número da dona Benilde que ele utilizava estava salvo com o nome trampo isso também chamou a atenção porque trampo indica alguma coisa de serviço trabalho é uma palavra que expressa isso como tivesse o nome de trampo então o número do Juliano que ele fazia esse contato com o Negrote estava salvo no telefone do Negrote como trampo além disso eles colocaram um código um código que se coloca como salvo no princípio não aparecia na agenda então pra quem se eventualmente alguém pegasse o celular e fosse consular a agenda não ia detectar que o número do Juliano estava salvo no aparelho do Negrote que ele colocou um código ali e esse código a gente conseguiu detectar da mesma forma que quando o Juliano ligasse pra ele esse número aparecesse como privado então ele colocou esse código que salvou na agenda e isso também não chamou atenção existia ligações de WhatsApp a gente detectou que além de ligações de telefonia normal que é a ligação normal existia algumas ligações pelo WhatsApp entre os dois numerais o numeral que era utilizado pelo Juliano que era o numeral da dona Rediult com o numeral do Negrote o número do Negrote estava o número do Juliano estava salvo do Negrote que é o do Eriult do Eriult estava salvo como o Trampo mas qual dos dois números estava salvo então eu vou avançar mas esse número que eu me referi a Trampo era o nome era o número que era da dona Rediult que rotineiramente o Juliano utilizava então esse numeral que era da dona Rediult a volta do Juliano estava salvo como o Trampo o telefone que o Juliano adquiriu Montia que era dos Correios que era de Rio Montia no crime ele foi salvo na agenda do Negrote como AA entre aspas AAA só isso mas estava salvo lá estava salvo no numeral do Negrote o telefone do Negrote estava salvo na agenda do telefone da dona Rediult como alguém estava salvo como alguém depois a gente detectou como eu falei depois que a gente teve acesso a relação de chamadas desses dons do real o aparelho que era do Tom Rediult usado pelo Juliano e o aparelho do Negrote a gente detectou que entre os dons houve uma série de ligações a gente não tem acesso ao conteúdo mas houve uma série de ligações nos dias que antecederam ao grifo eu não sei precisar quanto mas certamente foi mais de 10 em dias variados todos em setembro o crime aconteceu dia 15 então foi dias anteriores ali que havia essas haviam essas chamadas precisam preciso tentar lembrar agora o que mais é só para ter uma ideia o nosso relatório deu 45 páginas então assim talvez seja difícil de tentar abordar todos os elementos que a gente incluiu no nosso relatório eu ouvi o Negrote também ele negou que conhecesse o Juliano ele negou que tivesse qualquer contato com o Juliano ele falou que nunca tinha visto o Negrote falou que nunca tinha conversado nunca tinha ligado não sabia de quem se tratava nem ele nem o Radialista ele falou apenas que conhecia o Eliel o Eliel ele falou que conhecia porque morava no mesmo barco mas ele negou que tivesse feito ligações negou que tivesse relação inclusive lembrando de um outro ponto o Eliel durante a confissão dele quando ele falou que não conhecia o Juliano um dos questionamentos que eu falei como é que foi lá então como é que sabia que o Juliano estaria e o pai ele estaria como é que tu iria ter esse conhecimento da noção daí ele falou que o Negrote havia mostrado uma foto que estava no celular do Negrote durante a análise do conteúdo a gente localizou essa foto existia uma foto do Juliano no celular do Negrote foi essa foto provavelmente que ele tenha se referido o Negrote negou que nunca nunca viu essa foto sempre que a foto estava no celular dele da mesma forma que ele disse que nunca tinha feito criação as criações tinham partido e sido recebidas pelo numerário dele eu questionei o negócio esse aparelho estava contigo ele ficou assim eu usava esse aparelho eu fiz um me baseando na época do crime ele falou que estava no celular algum tempo antes do crime inclusive na vez que ele foi abordado a possibilidade estava com aquele aparelho celular então é impossível ele não saber ele desconhecer essas ligações então ele provavelmente não se falar utilizando como um meio de defesa esse aparelho então o Negrote admitiu o CD de um número sim não só o aparelho mas o número sim isso estava interrogatório dele posso que eles chegaram a questionar o Juliano sobre essas ligações quando a gente ouviu o Juliano a gente não tinha ainda o restante dessas a gente não tinha esses relatórios o Juliano foi ouvido muito cedo cerca de 2, 3 dias então a gente não tinha ainda depois ele se evadiu da cidade a gente levou ao chamar ele para ouvir para estraer sobre os pontos ele foi embora enfim ele se evadiu da cidade então ele foi preso do outro staff então algumas coisas a gente não conseguiu questionar ele e aí à medida que a gente teve essa confissão do Wellington colocando ele como um dos participantes dali aí a gente inclusive na época não seria nem recomendável fazer esse questionamento antes certamente ele já tinha negado não era interesse dele fornecer por completo as informações e isso foi assim a gente sempre tentou fala o que está acontecendo tem uma série de situações chegando a um conhecimento que envolve a tua pessoa a gente já tinha meio que descartado as situações pelo atrocínio mas enfim ele ficou na defensiva o que era conveniente ele falava o que não era conveniente ele não falava e aí essas contradições na medida que a gente foi trazendo elementos de mulher policial a gente foi detectando e foi isso que fez a gente considerar que ele tinha envolvimento no crime o que eu menciono que o Juliano é vadio da cidade ele chegou a comunicar com vocês a saída não, não nos comunicou tem que poder coisa de dos passos e interesse com ele eu acredito que entre um ou dois meses acredito que entre um ou dois se deu dois meses eu não sei que nesse a gente não a gente óbvio a gente não ficava monitorando ele em ato contínuo porque nós tínhamos outras coisas para fazer mas a gente tinha um dia que ele tinha sido em um ou dois meses não sei a data exata mas isso foi chegando a gente conversava bastante com os familiares quase que todas as semanas eles vinham lá ver como é que estava a investigação se tinha alguma coisa se não tinha e a gente sempre perguntava como é que estava os próprios familiares sempre levantaram os irmãos eles sempre achavam muito estranho a conduta do Juliano eles mesmos falaram isso para mim durante as oitivas de que acreditavam que a morte do pai estava relacionada com o Juliano isso foi eles que falaram a mãe a dona Marilene eu ouvi então a situação dela até é compreensível mas os irmãos sempre suspeitaram disso conversavam conosco então a gente não sabe a data exata que o Juliano se evadiu da cidade e o senhor chegou a questionar os familiares para onde o Juliano tinha ido quando ele se evadiu a gente perguntou saber para onde ele estava se tinha acontecido alguma coisa eles não sabiam não sabiam pelo menos foi se eles nos falaram ninguém sabia aonde o Juliano estava pelo menos dos familiares como é a parte dos das feiras para o lado do representante do ministério público que ele estava sabe o senhor da cidade do Juliano que o senhor chegou a decidir iber sufrido principalmente a pescar a sexualização do julgamento para as preços de polígias e as preços que temos que fazer presente implementar a investigação que foi linda foi conversar se for ter só um ponto para se eu queria que o senhor foca um pouco mais nessa parte, a motivação porque o senhor ouviu algumas testemunhas dos familiares alguns anos de ordem também o senhor pode constatar em relação a motivação do que ele vai responder a venda da casa o que os familiares falaram do senhor o que o senhor ouviu então, a nossa investigação concluiu que a motivação do que ele seria por visões patrimoniais o Juliano há algum tempo ele vinha provocando, até mesmo pressionando ali a família para fazer a venda da casa da dona Benilde a casa ali, a gente não chegou pelo que eles falaram, é uma casa que estaria apalhada aproximadamente de um milhão é uma casa que ela tinha, que era da família e ele queria vender essa casa então, isso foi tema de atritos atritos entre eles porque não havia um consenso no meio familiar sobre a venda ou não dessa droga tanto que o Maurício, irmão dele, falou que o Juliano chegou a colocar essa casa à venda anunciou sem autorização sem o que o pai dele está sabendo chegou e ele começou a a gerar os atritos paralelamente a venda e a intenção do Juliano ter algum benefício em razão da venda da casa o Juliano era devedor ele devia para vários agiótos alguns eu ouvi alguns a gente trouxe para ouvir mas informalmente era muito mais as pessoas não queriam as pessoas procuravam o senhor alguns policiais na rua falavam, chegavam os comentários a gente orientava as pessoas depois que aconteceu tudo as pessoas se sentiram para o julgado porque ele foi embora na pagoas de idras tinha comércios lojas, estabelecimentos comerciais que ele ficou devendo além de outros agiótos e aí a orientação é ou preste depoimento ou registra o boletim eventualmente para se aturar a prática do senhor então a gente teve que pôr ali que ele tinha uma dívida grande não só com agiótos que é pegar dinheiro emprestado com juros mais elevados mas também essas negociatas de compra a casa de alguém não paga ou paga uma ou duas parcelas ele pega essa casa ou livre e já revende para outra sem pagar o dinheiro que ele comprou então isso aí é geralizar que são que depois essas pessoas começaram a procurar a família procurar a dona Marilene procurar o Maurício ele também se utilizou muito de cheques a dona Benilde ela ainda usava cheques e ele e ele esforou muito cheques muito cheque no comércio cheques porque ele tinha as suas imaginas até que ele falsificava a citatura da dona Benilde inclusive teve até um cheque no voo dele que já era morto e ele esforou no comércio só que os estabelecimentos comerciais eles não quiseram tocar para frente mas as informações os próprios familiares sabe o Maurício deu bastante detalhes sobre isso sobre a utilização de cheque da família da dona Benilde o próprio Maurício que prestou vários cheques para ele para ele vir para ele fazer o negócio dele troca de casa compra e isso foi gerando essa dívida então o senhor começou a tentar todo o custo vender essa casa porque como ele tinha fácil acesso a conta da dona Benilde eu acredito que se essa casa fosse vendida facilmente ele teria acesso ao valor certamente teria que passar ali por uma distribuição entre os herdeiros com a ausência do senhor Antônio e da dona Maria ele ficaria de um lado a dona Benilde com uma das herdeiras e do outro lado ele com os dois irmãos como ele tinha fácil acesso a conta ele que controlava todo o dinheiro da dona Benilde acredito que esse dinheiro acabaria ficando na mão dele antes do crime a gente tomou conhecimento que o Juliano tinha procurado o tabelionato aqui de de o Ibiratã ele foi do tabelionato para buscar informações de como proceder para primeiro tentar gerar uma doação uma doação eu não lembro agora se é da casa vai de um apartamento da dona Benilde para o filho dele é um filho que é menor e aí o o tabelion o tabelion disse que ele não eu acho que apresentou doação ou para fazer herança e o tabelionato disse que ele não tinha legitimidade então era ele que tinha que fazer com a linha então ele deveria partir dos herdeiros mas o fato é que ele foi atrás ele já estava correndo para ver como que ele fazia para dissolver esse matrimônio então ele foi atrás do tabelion isso foi a morte de São Antônio foi em setembro ele procurou primeiro o tabelionato em agosto se eu não me engano e logo na sequência ele procurou uma advogada que também foi vindo no mercado crucial e aí para esse advogado ele queria saber como é que ele formalizava essa questão de doação de doar um imóvel que era da avó para o filho e isso a família não sabia tanto que quando ele foi falar com o advogado ele pediu esse jeito ele falou tem como eu fazer essa doação da minha avó para o meu filho que ninguém saiba e aí o advogado falou tem como a gente fazer porque a gente precisa de testemunha existe toda uma formalidade e aí o advogado teria sugerido se não me engano que o correto o mais correto era tentar fazer a matiga abrir a herança mas que isso aí dependia de maiores formalidades e aí passou as orientações o juliano pediu para quem formasse qual seria o custo daquilo inclusive no dia que houve o crime acho que o advogado tinha passado para ele o valor tinha passado no orçamento que não é um valor muito baixo tinha passado em gosto para ele o valor então a gente notou que o juliano estava fazendo um pouco o fluxo ele estava correndo atrás para tentar de alguma forma se apropriar do patrimônio que é da família isso associado à dificuldade financeira que ele estava passando aos relatos dos familiares que também falaram de todos esses problemas que ele tinha com a atelação vamos dizer assim ou com a confissão que falou expressamente que o juliano tinha falado para o Negrote que estava enfrentando a família que precisava que precisava daquela herança que era algo relacionado à herança que era algo patrimonial e que por isso pedia que aquele serviço fosse realizado além disso tem algumas passagens se eu não me engano foi o sogro dele pai da então convivente do juliano que teve um episódio lá que também escutava os autos em que a dona Maria Irene estaria passando um problema de saúde e o juliano teria dito isso o próprio sogro dele pai da pai da Juscelã quando a questionada pela família em uma situação ocasional de como estaria a dona como estaria a dona Maria Irene ele teria feito essa menção não vejo não vejo a hora de eu morrer para mim ficar com a herança isso quem falou foi o pai da Juscelã e isso está nos autos foi ele que falou quando foi ouvido foi uma das coisas que chamou a atenção dele além de outros episódios então isso ficou consignado no depoimento dele então toda essa associação de elementos o fato do seu ator não ter desafeto nunca ter recebido nenhum tipo de ameaça não estar envolvido com nada errado é uma pessoa que era muito lenguista na comunidade nunca teve programa com ninguém não havia contido que alguém subraia a vida dele não havia contido a situação de lá conseguindo foi descartada então todos esses fatos talvez alguma coisa a mais que esteja no meu relatório não afegou essa conclusão de que o Juliano teria executado tudo isso utilizado o Negrote para fazer intermediação e quem teria executado levado a cabo o serviço teria sido o Elial algum agióticos que o Juliano já tinha o filho de emprestado com isso para dar início para comunitário ou doação de algum bem eu não sei nem se sabiam eu não sei nem se sabiam que ele estaria promovendo e provocando essa questão de alienação de mim o Juliano o Juliano o discrimo no primeiro fase acabou com ele depois dele agora ele alega que as ligações que ele fez para o Elian foram para a verdade para ignorar o Elian com ele com o relacionamento como ele não foi ouvido o senhor chegou a falar a respeito de amigos ao seu amigo o tempo todo Não, não me recordo o que ele falou, inclusive ele foi questionado, ele usava esse celular, ele falou que teria comprado de alguém, mas que naquele período, se eu não me engano, ele falou de 3, 4 meses antes que o crime ia acontecer, ele usava o telefone. Então ele falou isso na última, ele falou um dos seus questionamentos também. Em relação a quebra do seu filho, o senhor foi constatado uma ligação do primeiro, não é? É isso, até é bom o senhor questionar, porque eu não acabei não falando. Entre as informações que o ideal passou no interrogatório, ele disse que no dia do crime, depois que ele sai da casa, da família, ele efetua uma ligação do numeral que ele utilizava, e esse numeral estava no nome dele, porque a gente pediu os dados cadastrais, ele efetua uma ligação, depois do crime, para o negócio. A gente não sabe o conteúdo, não sabe se eles conversaram, se foi só um corte, se foi meramente um sinal, ele falou isso. No avanço das investigações, a gente teve acesso, a gente descobriu qual era o número, pedimos ali os dados cadastrais e pedimos a relação de chamadas. E, de fato, existia essa ligação. No dia do crime, depois do crime, o ideal faz uma chamada por numeral do negrote. Então, aquilo que ele havia falado durante o vídeo relatório, ele se confirmou. Existe essa ligação por numeral pelo telefone do negrote. O negrote, quando foi ouvido, ele nunca falou que tinha inscrivido a ligação, que não julgou nem o ideal. E, com relação ao do índio utilizado como a fuga para chegar ao local, o que o senhor constatou também, o que o senhor fez com nós, que a gente estava modificando as imagens, o que deu o planejamento? Então, quem deu essa informação inicial foi o próprio Ariel, ele que falou que o negrote teria levado ele, lá de onde eles moram, que é o bairro, do outro lado da cidade, até a Láudia José Finaú. Ele teria levado essa moto bis, que é uma moto, pelo menos que a gente acredita, que era namorada do negrote. Um abris prata. No dia, no dia do crime, a maioria das câmeras que ficam situadas próximo à casa da família, ou não estavam funcionando, ou não estavam gravando. A gente fez uma barredura, em sentido para onde o executor teria ido. A gente não conseguiu nenhuma imagem, porque ou não estava gravando, ou não estava funcionando. A única imagem que a gente conseguiu foi nesse estabelecimento comercial, que é um pouquinho para cima, cerca de 400 metros, ali da casa, que a gente identifica dentro de um área compatível com o do crime, que em diversas ocasiões, eu acho que em quatro ou cinco, cruzam a moto, voltam a moto com as mesmas características, a única diferença é que em dado momento existiam duas pessoas, e em outro momento existiam uma pessoa. Então, essa foi a imagem que a gente acredita, pelo percurso que ele disse, que fez, falando que o negrote teria levado, para que possa ser ele. Depois do crime, o que o ideal falou, ele foi, que ele deixou o local a pé. Ele não fala, ele não fala se ele saiu do local, se depois que ele saiu dali, em algum momento ele pegou um veículo, ou pegou uma moto, ele não fala, ele fala que deu a pé. Então, é isso que eu não consigo afirmar, porque ele não disse, e também a gente não achou outras imagens, que ele quase pudesse, que pudesse permitir que eu falasse isso. Uma das coisas mais provas no processo, o que é a condição do leão, quando a gente vai comentar, vai comentar, vai comentar, vai comentar a rejeição posteriormente. Você vai me explicar, principalmente para os gerados, como funciona a condição amatória na polícia civil, e, principalmente, como que se deu essa, ou como que chegou a do senhor, essa informação de que o leão, como sabe o que é a questão da do senhor? Então, primeiro, em relação ao interrogatório, o interrogatório, ele foi feito de acordo com a determinada lei, nós assistimos por videoconferência, foi lá dentro da delegacia de Campina da Alagoa, uma delegacia em movimentação, foi lá dentro da sala, um delegado, lá estava o Eniel, a delegacia, lá na ocasião, tinha os servidores de lá, durante o interrogatório foram garantidos todos os direitos, se eu não me engano, nem a Algebra, ele utilizou mesmo, estando só eu lá na sala, se não me engano, tinha um investigador também, foi fiabilizado o direito dele de permanecer em silêncio, que se fazia comprado por advogado, mas ele, né, já tinha a disposição de contar o que tinha acontecido, eu já havia ouvido o Eniel em outras situações, então, ele já sabia quem eu era, ele já tinha confessado outros crimes que ele tinha participado, eu já adianto que não houve nenhum tipo de coação, não faz parte do meu perfil, de quatro anos e nem a filha do Iratan, nunca tive nenhuma situação em que eu possa ter coagido, agredido, forçado alguém a falar. Ele falou de vírus contando a vontade, quando eu já verifiquei que a intenção dele era falar sobre esse caso, a gente fez questão de ser por videoconferência, por videoconferência não, no audiovisual, para que constasse ele, para que as pessoas possam ter acesso à própria defesa, que na época ele não tinha, se não me engano, ele não tinha advogado, para que eles ficassem bem claro ali, para quem vê, que não teve nenhum tipo de coação, induzimento, nenhum tipo de informação prévia que pudesse ser relevante do livro que foi passado para ele, foram feitos questionamentos para ver se aquilo que ele estava falando era condizente com o fato ou não. Porque não basta a pessoa só dizer que é o por, ela tem que fornecer outros elementos que têm a credibilidade. E isso ele não rodando. O único que ele é obrigado, ele é opinado ao advogado na hora, como é que o senhor diz, a gente questiona, se ele quer se fazer acompanhar para o advogado, é uma opção dele. Se ele não quiser ser interrogado, eu não vou falar enquanto eu tiver um advogado, é uma prorrogativa dele, a gente não força. O senhor diz o senhor, tem uma palavra, tem a presa do o Juliano, por favor, o senhor. Bom dia, doutor Líder. Bom dia. Bom dia, doutor Líder. Doutor Líder, é lá no início, é lá no início, quando o Juliano, chega a informação que o Juliano esteve na casa pelo pai de Luiz, ou... Isso é um pouquinho mais alto, doutor. Acho que não está... Então, doutor, é com relação ao dia do fato que o Juliano, ele esteve na casa do pai dele, e aí, quem lhe passou essa informação de que não era comum que a família não tenha o portão estrancado? Aqui no início, lá, foi dito que o Juliano se dirigiu à casa dos pais dele, e foi lá pegar o carro, e quando ele voltou para a casa, deixou o portão estrancado. Então, isso que a gente queria entender. Quem passou essa informação do senhor de que não era costume da família manter esse portão estrancado? Não era costume. Na verdade, a família falou que o costume era manter trancado o portão de acesso. A dona Marilene foi uma das pessoas que comentou, acho que falou isso na declaração dela em 7º de policial. Ela falou que ela tinha muito medo, então ela sempre deixava o portão fechado e conseguia a porta de vidro que dá acesso à sala. Ela costumava ficar fechada, tanto que quando o Juliano chega, ele chega, segundo eles, lá por volta das 20 horas, quando ele entra eles chamearam o portão. E aí, em dado momento, o Juliano pede a chave para ir no carro, dá preguiço de trancar porque ele teria deixado o carro aberto e quando ele volta ele não tranca. então essa informação o senhor afirma que foi a dona Marilene que passou. A dona Marilene, talvez os demais familiares devem ser que eles não moravam lá, mas a dona Marilene mencionou isso durante a oitiva dela em sede de delegacia de polícia. E o Juliano era costume, o senhor sabe dizer se a família comentou se era costume deles ir à casa dos pais dele, principalmente em dia de jogo, parece que os dois eram torcedores do mesmo time e quando tinham o jogo do time deles eles se reuniam para assistir. Então, a dona Marilene, se não me engano, ela disse que algumas circunstâncias o jogador ia, só que os irmãos eles falaram que para eles não era hábito aquilo do Juliano ir lá e principalmente o Juliano levar com a fixa, eles falaram que estranharam aquilo. E dentro daquele contexto ali que a relação estava um pouco animosa, ou seja, e chamou mais a atenção deles. Isso foi a própria família o Maurício que eu ouvi, a Ana Cláudia ou a Ana Paula, falaram que estranharam o fato de ele ter aquele dia lá, ter levado pizza, sendo que semanas ou meses atrás tinha aquele atrito ali, aquela situação que roubia as casas, o fato do Juliano ter colocado eles como apadista no contato. Então, essa versão foi dada por eles. Agora, com relação aos telefones, o telefone do Wellington chegou a ser apreendido? Foi apreendido. Estava apreendido num procedimento em que ele era investigado por suposto o momento do tráfico de drogas? Deixa eu entender. Foi apreendido o telefone dele ou ele só disse o número do telefone quando a polícia militar acordou? O que o senhor disse antes aí? É que eu disse antes porque a pergunta foi do doutor. Como que a gente sabia que aquele número para quem o Juliano havia ligado era o número do 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 o que eu falei? Quando a gente teve esses números a nossa direção começou a fazer uma largura para ter se achado. O nosso sistema tem alguma existe lá o mecanismo que a gente coloca onde ele consegue precisar aonde aquele número está associado. Então, se eu não me quero instar o relatório da equipe de investigação. Esse número quando feito uma pesquisa lá apontou que ele era do coletivo de ocorrência relacionado ao Wellington. Mas a minha pergunta é houve a pensão do aparelho do telefone do negrote do Wellington? Houve a apreensão. A gente aprendeu um dia que ele foi lá para ser ouvido e eu aprendi sendo a prerrogativa que eu posso aprender é o objeto que tem interesse a investigação. O pessoal não só na hora que a gente não fez a consulta mas ele acabou autorizando depois falou que não tinha envolvimento de nada e a partir daí que a gente meteu esse telefone e o número que estava nesse telefone era o mesmo que a polícia militar havia adotado na mão estava um relatório de citação existe um relatório de citação que consta acho que se eu não me engano o aparelho era álcool de década alguma coisa e o telefone do Daniel chegou assim o Daniel não tivemos acesso ele falou ele estava preso na época então a gente não sabia onde estava esse aparelho só que com base nos dados cadastrais dele apontava que aquele numeral que teve uma ligação para o número do Negrote estava no nome dele e foi isso que ele falou no dia ele tinha dado um corte e esse número do do Wellington ele estava cadastrado no nome do Wellington não não estava no nome do Wellington o senhor se recorda em nome de quem estava em nome de pâncer eu acho acho que é uma das irmã dele isso está também eu acho que seja isso está no meu acho que também está no tempo fiscal os dados cadastrais se recuperaram então o senhor afirma que o telefone dele estava preso em outro processo o número do telefone dele não o telefone dele o nome dele estava preso e o processo ele estava vinculado a outro procedimento agora eu não lembro se depois eu determinei que ele fosse apreendido nesse inquérito também se tinha interesse eu não eu sei que estava apreendido agora se estava um ou outro eu não consigo mas existe uma organização e a reflexão desse interesse e da telefone do celular o senhor afirmou que conseguiram fazer identificação na audiência da situação o senhor afirmou que conseguiram fazer identificação do telefone do denote porque meses anteriores ele havia sido abordado e aí através dessa abordagem que ele sofreu ele deixou o número do telefone dele registrado mas não houve apreensão de nenhum aparelho de celular nessa ocorrência porque essa ocorrência não foi nossa essa ocorrência não foi da polícia militar então lá quando a polícia militar registra todos os envolvidos eles colocam todos os dados e um dos dados é esse numeral certo então essa é a minha pergunta com relação a isso na audiência da instituição o senhor mencionou que o senhor chegaram a ele através do número de telefone que foi apreendido meses anterior eu não lembro de ter mencionado que o telefone já havia sido apreendido no dia da abordagem não lembro se falei isso não tenho certeza que já falou um tempo não o senhor não relatou que foi apreendido nem o carinho o senhor só relatou o que havia sido identificado ele porque ele tinha deixado o número dele cadastrado meses anterior nessa abordagem foi isso que eu falei quando a gente teve acesso aquele numeral de acordo com a pesquisa que foi feita no nosso tempo identificou que esse numeral estava vinculado ao cadastro dele certo e esse esse numeral ele estava cadastrado no nome da irmã dele o senhor é eu não sei o nome completo dela eu acho que é o primeiro nome isso os dados cadastrais estão no inteiro policial agora a situação a quanto ele fala que não aguenta mais queria contar o que aconteceu foi de forma espontânea que ele chegou pra falar sim sim isso eu não lembro isso foi no primeiro momento ou no segundo momento que ele acho que foi no primeiro momento não lembro assim detalhadamente mas eu lembro que ele falou isso ele perguntava a outra vez que eu tinha conversado com ele que eu tinha interrogado ele já havia repetido ele tinha que falar e eu não estava mais atentando ele estava preso lá enfim precisava falar que eu tinha cabido e tal foi formato nessa forma no exato momento se foi na primeira ou na segunda não me recordo assim aqui pra nós ele mostra que foi nesse primeiro momento que o senhor inclusive o senhor disse que me informaram o senhor estava aqui me informaram que ele queria não me dar mais não me informaram que ele não me dar mais isso que ele me informou lá no local na sala ali e aí eu pensei é só anotar e inicia uma entrevista uma conversa para saber depois que quando ele falou que quando a gente falou que era sobre o caso esse caso aí eu falei que eu ia interrogar ele porque precisava formalizar isso então existe o relato do senhor que o senhor está aí desloca do relatão para quem não relatou porque ele queria contar para o senhor o que tinha acontecido na verdade assim quando me chamou lá ele não não vai adiantar o que que era certo e aí o que ele relatou para o senhor nesse primeiro momento basicamente foi o que constou do interrogatório que ele depois a gente detalhou mais ali né só mais a parte inicial o que que ele detalhou para o senhor assim só resumidamente só a primeira parte mesmo não precisa adentrar quem quem era o mandante quem não é assim essa parte de mandante tanto que eu estou se perguntando para o dele porque na primeira eu quero o professor questionar o senhor nesse primeiro momento espontaneamente o que que ele disse do senhor ele está envolvido na questão do caso do radialista e aí a gente foi perguntando que situação ele estaria ele falou que era ele que teria enfim reivindicar a vida na casa dele mas que era só para dar um susto então era para ele não tinha intenção de matar né falou também que era pedido de uma outra pessoa daí inicialmente ele não falava do que que era essa outra pessoa depois ele acabou falando que era o o o o negrote colocou o negrote eu não estou conseguindo localizar aqui a fala do senhor nesse primeiro momento mas o senhor relata que ele disse que uma pessoa pediu para ele deslocar até essa residência fazer sanção porque o filho do radialista estava dando dor de cabeça é isso dor de cabeça eu falei problemas né mas em geral nesse sentido nessa primeira fala dele o Juliano não teria nenhum envolvimento então nessa primeira da primeira versão dele ele não fala não fala especificamente que o Juliano teria passões então falou isso né que o negrote teria pedido para ele ir lá porque o Juliano estaria dando dor de cabeça né problema ou dor de cabeça para ele e que ele teria ido lá para dar um susto foi isso que ele falou para dar um susto e aí quando ele chegou lá né beleza aí no segundo momento ele botou a versão dele sim daí ele passou a incluir o Juliano como um dos indivíduos que teria pedido para o negrote para falar com ele e aí inclusive ele faz referência a algumas conversas que ele teria ouvido isso foi ele que falou e ele falou como que já foi essas conversas de quem ele falou que escutou o negrote falando não sei exatamente em que circunstância onde que eles estavam ali mas ele falou que escutou o negrote falando isso diretamente para ele ele falou que nunca conversou com o negrote diretamente que ele viu o Juliano vindo conversar com o negrote mas ele em si nunca nunca veio falar com o negrote e o senhor teve alguma informação se ambos se conheciam? não nós não conseguimos fora das versões dele ter alguém que pudesse dizer olha eu já vi o Juliano com o negrote ou o Juliano com o Eliel isso foi a partir das versões principalmente do Eliel porque o Juliano e o negrote eles sempre negaram que já se conhecessem o negrote no caso o Juliano nem o Juliano foi ouvido muito cedo então eu vou passar para o doutor não quero fazer mais aqui vocês com o bom dia doutor bem doutor a hora que o senhor chegou no local do clínio o senhor chegou primeiro a militar ou posterior quem chegou primeiro no local de crime foi a polícia militar nisso já haviam outras pessoas ali vizinhos o pessoal da defesa civil também foi lá até a chegada do instituto de criminalismo a quem o da polícia civil quem primeiro chegou era um dos investigadores um dos investigadores que estava nos colegas do clínio foi mencionado para o senhor ali no local do crime havia uma certa aglomeração de pessoas ou pessoas circulando no interior do imóvel então eu acho as pessoas que foram ali foram os vizinhos eu acho que essas duas meninas ali que moram na esquina foram uma das primeiras que chegaram ali no local para o hospital de socorro acho que o inicial era socorrer quem estava ferido o senhor já verificaram que aparentemente estava em óbito a polícia militar eles são já estavam realizando patrulhamento de terra chegaram no local depois e a defesa civil também chegou quantas pessoas estavam eu não vou saber pesquisar talvez o pessoal da polícia militar mas eu acredito alguns vizinhos polícia militar os familiares que chegaram ali depois que tomaram conhecimento logo na sequência acho que chegou a equipe de saúde que socorreu a dona Maria dele e o Juliano e aí a militar ficou aí porque a militar chega e já vai preservar o local então a ideia é que ninguém acesse aquele ambiente a partir do momento que a polícia faz o isolamento então o local do crime ele foi preservado a partir do momento que a polícia militar chegou lá sim no decorrer das investigações houve alguma comprovação que pudesse demonstrar essas tratativas que quase foi mencionado entre os três ou só ligações aleatórias sem conversas foram as ligações o elo entre eles ficou fortalecido depois da oitiva do ideal antes eram algumas coisas pontuais a gente tinha algumas informações como eu falei as coisas estranhas que aconteceram todo o contexto que envolvia o julgando mas a gente não sabia qual era a dinâmica exatamente do crime o que foi ficar mais claro depois quando a gente descobriu quem que era o executor mas não existiu essas conversas vocês não conseguiram presenciar essas conversas de algumas tratativas tanto quanto o Elton como o Elton como o Juliano não teve nenhum acesso a alguma conversa entre eles e posterior com essa situação quando se iniciou as investigações vocês perguntaram buscar se no dia dos fatos o Juliano estava sendo servido por alguém? então nós não tivemos essa informação o que a gente fez a gente tentou colocar tudo que era imagem tudo que era imagem que a gente tinha próximo ao local para tentar identificar quem era a pessoa que foi lá se era uma se era duas pessoas se existia veículo se não existia e lá naquele bairro em específico as câmeras de monitoramento ou funcionavam ou não gravavam então a gente não teve muito acesso pelo menos naquele bairro lá naqueles padrões a gente até consultou algumas imagens o pessoal da militar até nos auxiliou mas assim nada que chamasse atenção à exceção daquela imagem que a gente foi verificar depois eu acho que na época a gente tinha coletado essa imagem no bar ficou lá em estante de bar e depois quando a gente teve a informação que poderia ter essa nova convida que a gente reanalisou e viu que de fato usava uma moto ali mas ali próximo dos acontecimentos a gente não teve nenhum acesso que pudesse indicar que eventualmente o grande estaria sendo seguido monitorado e ele também quando teve a oportunidade de falar de poder esclarecer ele nada falou então o que dificultou a gente preferir mais sobre esse aspecto o senhor mencionou que o número de telefone do Ericon estava cadastrado no nome de uma outra pessoa uma terceira pessoa que poderia ser a Irlandeia por qual motivo vocês não a intimaram para prestar esse conhecimento no TNC? porque o fato de estar cadastrado é bem comum e é o que mais a gente vê hoje é pessoas principalmente quem tem uma personalidade voltada para condutas criminais é bem comum uma pessoa usar o telefone e o cadastro está em nome de terceiro às vezes não é necessariamente estar no nome do policial isso é comum dificilmente o telefone vai estar vinculado àquela pessoa que utiliza o aparelho o que o que nós vamos a sentir é o fato que está lá registrado como ele ou se ele utilizasse o aparelho o próprio interrogatório dele acabou confirmando isso quando a esposa do seu Juliano a sua mãe foi ouvida em delegacia ela estava acompanhada de alguém ou ela foi ouvida sozinha? não ela foi ouvida sozinha foi sozinha ela não tinha advogada talvez ela tenha ido na delegacia com algum familiar mas ela foi ouvida sozinha e o senhor somente chegou até o Ediel por qual a maneira que você chegou a falar no Ediel para o senhor então o Ediel ele já tinha participando com alguns perseverantes mas não era aquilo que eu via dana não era ele já estava preso ele já estava preso lá em Campina da Lagoa como eu falei depois óbvio fazendo os links ali a gente identificou que o mesmo tipo de crime que ele particular era um muito parecido com o que havia acontecido aqui em Campina depois que a gente conversou com ele que ele acabou confessando ali a gente buscou buscou durante as perguntas ali tentar colher elementos que nos dessem uma maior certeza de que de fato ele estaria envolvido no crime e foi a partir dessas informações que a gente confirmou que todos os detalhes que ele deu se não tivesse conhecimento se não tivesse o local não queria fazer o fornecido mas assim ele através dessa conversa dele ter confessado ali foi assim talvez a minha divisor de diários posterior aos fatos o senhor teve algum conhecimento de que o Juliano poderia estar sofrendo ameaças ou intimidações diferentes até mesmo as dívidas ou outras não não tive inicialmente até achei que pudesse ir em razão dos agiotas e eu questionei tanto os familiares quando os próprios agiotas se tinha essa situação de estar ameaçando essa ameaça mais grave não ameaçando vou te botar na justiça isso depois teve essa questão de dizer olha de estar me devendo se eu me pagar ou é dar uma ação dentro disso como uma ameaça depois dos fatos pelo que eu vi sabendo que a família tinha muito contato conosco alguns credores eriam na casa para a família o Maurício a mãe porque alguns tinham que estar no nome dele e aí lá falavam isso não vai ficar assim eu vou entrar na justiça isso até teve algumas ações mas a ameaça assim especificamente contra o Juliano não não tive conhecimento inclusive a gente tentou de várias formas saber se de fato isso tinha acontecido mas não não isso isso doutor com relação ao inventário quando o senhor menciona que foi o carturário tabelhão informou o senhor inventário do que que o Juliano foi lá para fazer o levantamento de calor se eu não me engano era da casa se eu não me engano era da casa é porque tinha também uma situação de um apartamento não se o apartamento estava na planta são alguns itálios agora que me fogem é porque o ponto ali furbral seria em relação a essa casa porque tinha ali a provocação a insistência dele tentar vender mas eu acredito que seja na casa ele foi lá procurar porque depois ele procurou também um advogado e a referência sempre era principal era nessa casa a casa da dona Belil e o senhor conseguiu levantar se a dona Belil se concordava com a venda desse móvel ou era só com prática da Juliana então a dona Belil a gente chegou a ouvir ela era muito próxima do Juliano segundo os próprios familiares ela ela dificilmente discordava de alguma coisa do que o Juliano falava ela acabava concordando eu acredito que a resistência maior tenha sido por parte tanto dos irmãos o pai não concordava da forma como queria se partilhar da forma como essa casa estava sendo colocada à venda mas eu não me recordo agora se a dona a Enilde expressamente manifestou um desejo de não vender a casa o que o seu nome da Maurício falou quando eu ouvi ele é que ela teria dito para ele para o Maurício que não queria vender porque a casa que ela viveu a vida inteira com o parecido maritela que tinha todo um contexto ali e que ela não queria se desfazer mas também alguém falou isso que a casa era muito grande não sei se o Juliano que falou tinha essa ideia de dar uma casa muito grande para ela e de repente vender poderia ser uma solução mas eu não me recordo agora quem falou isso eu queria saber que de fato viu o crime que vai poder falar e a gente que está aqui as pessoas que estavam na casa na edição era o Juliano e a dona menina eram as duas pessoas que podem ter presenciado ali a ação do autor o restante foram pessoas que viram o indivíduo sair da casa e deixar o carro perfeito não é um momento que falava que não teria uma tentativa de mais disparos de quem o Juliano falou que depois que o indivíduo sai do quarto ele aponta a arma para ele ter um defituador de disparo ele falou puxou o gatinho duas vezes o Juliano falou isso puxou duas vezes o Juliano o Juliano falou isso o Juliano falou que o cara teria apontado a arma para ele tentar defituar mas ele já não tinha posição se tivesse segundo o Juliano ele falou então ele está falando o estranho foi que se o cara quisesse matar ele talvez pela lógica já teria matado no primeiro momento sim e o o engraçado nesse primeiro momento também doutor quando ele se assusta com o vencedor do parto teoricamente ele vai se proteger doutor 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 a ordem aqui aumenta a sustentação de tese a arte da sustentação oral aqui a pergunta não existe essa contra contra a argumentação a resposta a testemunha o doutor fez aqui o engraçado o senhor isso é impertinente tá bom então seja objetiva a pergunta perfeito vou continuar a ciência quando alguém tem problema como o Alfredo foi falar problema com uma agiota queria saber sobre uma experiência policial realmente se agiota descobririam as pessoas dessa forma como está sendo sendo narrado no processo em todo o tempo bom isso situação eu nunca fiz mas é possível aliás depender do 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 antes no início a gente até descobriu que poderia ser algo relacionado a isso logo que o crime ocorreu e que começou a chegar essas informações que a gente era muito rápida no dia seguinte ele falava o Juliano está devendo para um monte de antigo deve estar sulando só que naquele momento a gente não tinha não sabia qual era esse montante mas é uma coisa que a gente levou em consideração isso no início mas depois foi enfim não foi algo que não evoluiu a gente perguntou ouviu fez entrevistas e a situação não evoluiu nesse sentido assim uma última pergunta aqui situação de sair ali voltar no carro deixar o portão aberto seria possível reconhecer que o Juliano estava naquela casa se eu conhecesse o carro dele e se parasse do lado de fora seria impossível que eu falasse ele está ali naquela casa que eu entrasse para dar uns espalhos e tudo que acontecesse toda a situação e a gente te pergunta eu conheci um carro com o Juliano e eu passo uma bise na porta passa a bise eu passando ali a terra com o bise eu reconheceria que o Juliano estaria ali eu conhecendo o carro dele eu não posso fazer talvez ele já depende do tipo de informação que a pessoa tem se ele já sabia que ali era a casa dos pais do Juliano se ele já tinha uma informação pretéria que o Juliano estaria ali eu não consigo responder somente da forma como o senhor colocou perfeito eu fiz uma cidade de 6 milhões de habitantes então eu fiz uma cidade de 6 milhões essa cidade ela não é importante então provavelmente poderia acontecer sim ou não? poderia acontecer tem pouco nota é o que o doutor quer perguntar considerando o posto da cidade aqui no caso de Piratão uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes seria possível em tese a pessoa desconfiar que o Juliano estaria naquela residência apenas com um carro ali estacionado lá fora saberia dizer ou não? porque aí você aqui envolve pressupõe isso de um alô e tal mas tem alguma coisa que eu não sei mas a pergunta que resumo é essa pode ser que sim pode ser que sim porque as vezes a pessoa já tem eu não sei qual é o tipo de conhecimento que a gente tinha mas a gente já era um ambiente já de conhecimento então ali poder que a pessoa associa ou pode ir a casa do Mariano vai ou tá na frente pode ser que sim pode ser que sim a pessoa do Juliano bom dia doutor apenas um esclarecimento durante o seu depoimento o senhor citou o comportamento da avó ela prestou esse esclarecimento de uma doença sim foi a dona a gente ouviu ela em algum momento a dona chegou a relatar no depoimento dela algum tipo de atitude do Juliano que quisesse forçar ela a vender o imóvel forçar não mas ela ela se não me engano foi o momento que tinha essa possibilidade da venda sempre puxando mais por sentido de que a casa estava se tornando grande que cuidava de uma casa menor mas eu me recordo se ela tinha tido algo assim de forçar obrigar alguma vez não me recordo o depoimento da dona e durante os depoimentos da avó do Juliano em algum momento ela expulsou algum tipo de desconfiança e desfavoramento a dona eu já acredito que não ela era bem apegada dava para perceber que ela a ação dela era sempre um tipo de proteção não de cheio dos outros do nosso coronavírus que já esse símbolo já desde o início se manifestava uma espécie de desconfiança e tal poderia estar relacionado ao Juliano e durante a metida da avó do Juliano em algum momento ela demonstrou confiança no neto a estratégia de não confiança que ele não tivesse feito nada não não a desconfiança ou não da autoria do crime mas assim se durante o depoimento foi possível perceber se havia algum tipo de confiança entre avó e o neto porque o senhor chegou a se parar eu até presumo que houvesse isso porque quando eu falei a Lênin que controlava todas as contas e ela inclusive falou que a Lênin cuidava ele pagava as contas ele tinha acesso a conta bancária dela o telefone ele usava boa parte ele tinha que fazer aqueles serviços ali que rotineia tanto que eu acho que quando o esposo dela se o esposo dela faleceu se foi a que falou mas o Lênin chegou a ficar um tempo com ela ali me visitindo então pelo que eu percebi o Juliano parecia ser entre os netos o mais próximo dela existe a informação no processo de que supostamente o Juliano teria inclusive procurado algum artólogo advogado na intenção de vender algum imóvel isso poderia estar relacionado ao falecimento do avô e possível necessidade de abertura de doitário eu acredito que não pelo menos não tinha alguma informação que fosse que ele conhece na morte dele que aquilo já fazia algum tempo que o avô havia falecido e como eu falo o Juliano não era uma parte interessada diretamente pelo menos isso estava muito mais ao vivo do seu Antônio da própria dona da esposa dele e da dona Vinilde que era uma das pessoas talvez que tivessem um poder de decisão ele era filho e estava na mesma condição dos demais e durante o depoimento da avó em algum momento ela chegou a citar quanto tempo ela era juva? eu não lembro não lembro não me lembro o quanto de tempo mas eu acredito que já fazia mais de um ano ou dois não lembro mas eu não vou conseguir responder e a avó relatou se havia sido aperto o detalhe ou não existe essa informação? isso não eu acredito que não foi aperto isso era uma das coisas que o Juliano pretendia e tinha exposto isso nas reuniões que se realizavam no âmbito familiar da qual não houve não houve um consenso sem mais faça a palavra ao doutor Fernando e para o bando de presa dos acusados é o Eriton e o Miriam um doutor bom que está se pede porque a gente já está se estendendo bastante mas tem uns perguntas meio munduais aqui como chegou a polícia a informação de que o portão da casa teria sido aberto como vocês constataram que teria sido fechado assim? eu acho que essas informações já no próprio local as conversas entre eles lá já surgiu essa informação que o portão poderia estar derra uma porta de entrada dentro do inquérito a dona agora não me recordo o nome dela dona Mara a mãe a mãe a mãe dele mencionou mencionou que o portão teria aberto acho que foi ela que mencionou e eu acho que no local lá no local de crime acho que tem talvez tem a informação de que o portão estivesse chegado mas alguém deles o próprio Juliano talvez o Juliano durante oitiva dele confirmou que ele não fechou o portão acho que ele falou isso na oitiva dele o Juliano é conhecido era conhecido no meu policial nessa época já então assim antes não o Elial ele teve envolvido em uma situação espiritual de um bicicleta em Campina da Laguna se eu não me engano foi o público ou o modelo a data exata é o modelo que por conta disso ele acabou com o texto mas o nome de a cliente da Deus ficou preso depois ele descobriu mas mais pra frente eu já não finalizei esse investe foi o colega mas ele poderia estar envolvido em outra situação contemporânea pelo fato da arma que ele utilizou nessa tentativa de Campina e positivado em confronto com um outro caso de Campina da Laguna e depois disso a gente verificou o escórdio e a gente tinha uma passagem por decepitação mas aí foi depois que a gente tomou o conhecimento que a gente fez uma púlpura mais denunciosa na história dele quando foram desenvolvidas mais ou menos as testemunhas que deram as descrições do suporte tirador talvez o próprio Juliano pode me ajudar o nome dela não é Marilene 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 então a Marilene tem algumas características o próprio Juliano os vizinhos ali que viram o convidado sair da casa eram umas que a gente chamassem as pessoas que eles há quanto tempo depois foi logo depois dos parques ou foi em oitivas foi nas oitivas né assim normalmente quando a gente começa a investigar existe aquelas entrevistas a gente vai no local conversa até para saber quem foram as pessoas que viram alguma coisa mas assim foi na boa mal durante a oitiva eles foram ouvidos na mesma semana eu acho que o demarco de um ou dois dias essas pessoas foram vários vizinhos que foram ouvidos ali e aqueles que puderam ver alguma coisa foram que forneceram detalhes de vestimenta de estatura enfim algumas características do outro o senhor sabe precisar quando as câmeras mais ou menos foram pedidas até foram tentados verificar então eu lembro porque eu estava junto mas provavelmente é possível mais então em todo aquele período que envolve onde fica situada a casa do Juliano tem uma casa que fica do lado que tinha uma câmera que não estava funcionando procurando nesse sentido onde ele teria ido tem uma casa que tem umas duas cidades que tinha câmera que não estava funcionando usando o gasolina do que existe uma empresa que se não me engano o Uber alguma coisa a gente tem combustível lá de chamadas não estava funcionando além de ter que toda a a gente é só de 4 em 4 a gente acabou primeiro pra se alguém tinha fez se instalou alguma coisa e segundo não está nesse o segundo mas sempre com a questão de bem mais além disso a gente foi pro outro lado que é onde a gente coletou as imagens desse bar foram coletadas foram coletadas de uma outra de uma outra residencia não fica um tão próximo mas a gente coletou pra caso de uma informação de veículo algo que ela saiu pra tal lado a gente estaria com essas imagens preservadas algumas imagens das câmeras do município também que tinha que tomava pedida ali a nossa que analisou enfim as imagens realmente tirando as que foram colocadas no relatório as imagens não nos auxiliaram muito foram feitas buscas nos aleatórios logo após o acontecimento que eles se chamavam para ver se concentraram mas se não me engano a polícia militar quando eles tomaram conhecimento eles tiveram algum patrulhamento mas não tiveram mesmo porque a noite é uma aventura só que na época era que ficava no patrulhamento eu acho que naquela ocasião foi acionado outra equipe também eles falaram que até fizeram ali eu até fiz essa aproximação deles para ver se durante o patrulhamento deles não tinham visto alguma coisa estranha alguma coisa que chamasse atenção existiu essa conversa elas auxiliam muito sempre elas auxiliaram mas nada assim que fosse interessante não 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 Ah, vai, não tá. Não tinha julgado. Algum dos jurados tem alguma perfeição a fazer a testemunha? Tem os jurados, posso dispensar a testemunha? Posso? Todos, posso dispensar a testemunha? Desculpa, dispensar. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Ninguém gostaria de fazer a testemunha? Vamos suspender as testemunhações, caso alguns doutores tenham que fazer a testemunha também. Obrigado. Pode-se sentar aqui. Pode-se sentar aqui. Vou achar aqui. Mas quero um banheiro. Sim, então só deixe esse aqui. Fale o Marlos. Pode ir. 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 Obrigado. 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 a senhora, conecta-se pelo pastor e ainda continua passando. Antecipei, infelizmente, o decorrimento da senhora aqui é importante para a gente tentar esclarecer os passos da melhor forma possível. Eu peço que a senhora tenha também um conteúdo de apreensão aqui, com o gerado, com a gente, com alguns temas que podem ser feitos. Já também, entre todo mundo que está divertido, a gente diz que os autores aqui têm o maior respeito, uma rígula, até porque, além da perda de uma areia, é um fio sendo processado, então tem um incidente. As perguntas aqui, feitas de forma respeitosa, vou pedir aos autores também que tenham objetividade algumas perguntas, perguntas diretas e perguntas simples. Digo isso porque, quando o Dr. Ivo prestou um documento aqui, em algumas ocasiões, as perguntas eram um pouco extensas e prestou como uma série de informações. Para vocês terem ideia, o Dr. Ivo, que tem conhecimento técnico, teve dificuldade de compreender as perguntas, quanto mais uma pessoa aqui não tem conhecimento técnico, certo? Então, os doutores têm a plena capacidade de fazer perguntas de forma objetiva e direta, certo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A senhora é esposa de uma das vítimas, de a vítima fatal, que é o senhor Antônio. Sim. Riurla, na verdade. E a mãe do Juliana, que é repleto de seus. Ela é o Juliana. shrink. Se a una, ¿quê queria narrar para gente o que foi que aconteceu naquele dia? Naquele dia, o meu filho, era um vírus novo, espontol, O filho de Juliano, qual é? Sim, naquele dia, o meu filho de Juliano, foi naquele jogo de São Paulo, a gente sabia. Ele chegou em casa, eu não me lembro ao certo o horário, mas era para assistir o jogo dos filhos deles, que era São Paulo. E ele chegou com uma pizza, para a gente comer, e a gente desligou a TV, que a gente estava assistindo, e vamos para a cozinha, comer a pizza. Comemos a pizza, conversamos um pouco. Você pode dizer que por volta de que horas ele chegou? Ah, ele chegou, não sei, acho que ele estava passando no jornal, geralmente o jogo começa depois do jornal, né? E não sei o certo que horas que era o jogo, mas tem sempre o mesmo horário, não tem mais dúvida. O jornal, o da novela, não sei. A gente já tinha combinado com a senhora, com o esposo, de quem na casa de vocês? É, ele falou que já tinha, acho que combinado com o pai deles, eu não tinha me falado, porque se eles chegassem lá de pizza, eu iria ficar brava, porque a gente já havia jantado, né? E eu sempre falava pra ele, eu fico gastando muito dinheiro com essas coisas, né? Que era pra economizar. Quando a gente chegou, você já tinha um jantar? A gente tinha corrido um, o marido trouxe pão, a gente fez um lanche. Ah, entendi. Era costume dele, quando eu ia visitar vocês, levar a comida, ou não era de costume? Ah, meu filho sempre levava, até na cooperativa do trabalho, ele levava lanche, pra mim, escuto. A senhora acredita que o seu marido soubesse da visita dele, que as senhoras se conheciam? É, eu despreciei, eu não sabia que ele ia lá, mas ele dizia. Pode proceder. É, comemos a física e voltamos pras salas, conversamos um tempo, aí ia ficar um jogo, eu não gosto muito desses, não. Aí fui despedir deles e fui deitar. Já tinha a porta do quarto, não tinha a chave, mas foi também pra não ouvir o barulho da TV, pra não poder dormir. A senhora disse, tranquilo, foi fechar a porta. É, eu fechei, mas tinha a chaveada. Mas tinha a chaveada. Eu descei e adormeci. Quando eu acordei, eu acordei escutando os tiros, e meu filho pedindo pra ele parar de atirar. Eu acho que eu ouvi dois tiros. Imediatamente, desde que eu estava, eu levantei a cama, abri a porta. E quando eu abri a porta, ele estava com a arma apontada em direção, eu acho que é o meu filho. E ele veio pra mim. E já foi esparando um tiro na minha boca. Ele segurou no meu braço, né, e foi me empurrando pro quarto. Pelo menos achei, ele segurou no meu braço, e com o outro braço eu tentei me defender e me debatia muito. Ele chegou a derrubar a senhora no chão? Não, não, não derrubou. Ele foi me empurrando e eu fui relaxando. Ele foi me empurrando pro quarto, porque eu moro numa casa de conjunta tradicional, e os pontos são bem pequenininhos, né? Então a sala, assim, a TV é muito próxima do sofá que eles estavam. E aí, o que foi que aconteceu? Aí, foram mais dois filhos, que pegou de raspão, eu tinha a neta vida e o braço. E foi isso. E quando eu saí na sala, meu marido já estava morto. Eu saí imediatamente pedindo socorro pros vizinhos. E foi isso que aconteceu. Eu nem tinha percebido, eu tinha o meu marido não tido na boca, porque eu não senti nada naquele momento. Foram os vizinhos que me perguntaram o que eu tinha no meu pescoço, que era uma bala que ficou alojada. Eu estava escandando, mas eu não me percebi. A bala que ficou alojada em qual parte você ficou? Ela entrou pelos meus lábios, não quebrou nem o dente e ficou alojada aqui. A senhora ficou com alguma liquidade em razão disso? Não, não, não tive nenhuma secante. Eu fiquei com uma cicatriz, alguma coisa assim, que me incomoda um pouquinho, mas nada de secante. Me incomoda pela estética? Não, pela estética não. Ele ficou com uma bolinha, porque cortou o meu lábio por dentro, a bala. Ela entrou pela minha mandíbula e saiu aqui para alojada. Pela sua mandativa, então, foram três tiros descritos contra a senhora? Três tiros, é só. É, esses três tiros, além desses três tiros, a senhora está bem ênfase, se houve a tentativa de outros disparos contra a senhora? Não, ele só disparou uns tiros e me deixou a mão extra no quarto, correndo. A senhora percebeu se ele tentou dar outros disparos após isso? Não sei não necessariamente com a senhora. Não, ele saiu e quando eu pensei, eu não estava lá para ver. Mas dá a impressão que eu vi mais disparos, que ele levou. Só que já não havia mais barco. Agora, tem a impressão dele ter pensado? Sim. Sim. Entendi. E aí, assim, concluída essa abordagem dele, a senhora chegou a conversar com o Juliano para saber o que foi acontecendo? Sim. É, naquele dia mesmo, eu fui levado para o hospital, tanto morando. Eu não estive presente no velório do meu esposo, porque eu estava com uma bala alojada e demorou muito para fazer atendimento pelos cursos. Eu não tinha plano de saúde e demorou bastante. Eu fui atendida somente às sete horas da noite. E até lá, o meu homem já tinha sido enterrado já. Então, eu não estive presente no velório dele. Não cheguei a conversar com o meu filho. Não, a senhora não chegou a conversar com o Juliano. Não. Em dias depois? Dias depois, sim. E nessa conversa, o que foi que o Juliano explicou para a senhora, falou para a senhora? Ah, o Juliano, ele sempre afirmava para mim que ele não tinha nada... É, porque, assim, uma pessoa entra dentro da sua casa e tá roubado e não leva nada e dispara tiro com outras pessoas, né? Porque, eu acho assim, se ter um ladrão entra na sua casa e tem intenção de te roubar, ele não precisa atirar em ninguém. Se ele simplesmente pega o que ele quer, ele vai embora. Mas ele... E ele não chegou a levar nada da casa da senhora? Não, não levou nada. O meu filho sempre afirmou, e eu acredito nele, que ele... Depois, as dívidas dele, a gente nunca ficou sabendo antes. A gente só foi ficado sabendo das dívidas de agiotagem, do engendimento dele com drogas depois. E a senhora não ficou sabendo disso? Nós ficamos sabendo através da polícia. Agiotagem? É, da agiotagem. Então, a gente não sabia de nada que eles ficam mais agiotados. Entendi. E essa questão de drogas aí que a senhora mencionou? Essa questão de drogas foi falada depois, né? Até o delegado chegou a mencionar que ele podia estar envolvido com drogas. Aí eu até questionei, ele perguntei... Mas, meu filho, eu nunca percebi que o meu filho usou drogas, mas que necessariamente ele não precisa usar. Ele só pode comercializar a droga, né? Ele levantou essa hipótese. Até então... Até então, eu não tinha... Quando eu falo assim, eu não tinha conhecimento disso. Porque isso é uma coisa... Um envolvimento com drogas. Alguma vez, né? De toda sua vivência com o Juliano. A senhora viu alguma situação ali dele? Fez as horas de confiar que ele pudesse estar fazendo osso de drogas ou então começar a estudar? Não, nunca desconfiê com o meu filho. Nunca, né? É que o Juliano, ele era uma pessoa muito reservada. Ele não costumava falar com a gente sobre os negócios, as coisas que ele fazia. Podia Serra. Voltando ali pro... Com o momento dos quadros. Se ela saberem dizer... Como é que foi que a pessoa entrou na casa de vocês? Naquele dia... O meu filho, o Juliano... Depois que a gente correu a pista e foi para a sala, a gente tinha um costume de trancar o portão, né, ele sempre ficou trancado. Quando a gente ia dormir, aquele dia nós trancamos, e daí o Juliano pediu a chave para abrir para ele ir trancar o carro, que na vez foi esquecido de trancar o carro, porque o carro dele trancava a chave. Esse pedido dele, né, para sair e para trancar o carro. É, caiu. E foi feito após a refeição de vocês ou antes da refeição, ou durante a refeição? Não, foi feito depois, depois que a gente comeu a pista. Antes que a gente comeu a pista, chegou com a pista, vocês provaram o jantar, concluí do jantar, aí pediu a chave para sair e para trancar o carro. É, aí ele, eu queria trancar a porta, né, porque, quer dizer, eu queria trancar a porta aquele dia, porque a gente tinha costume, assim, quando o galarito ficava assistindo os outros, eles sempre deixavam a porta aberta, né, por causa do calor, e a casa não tem ar, por causa do calor. Aí eu comentei com meu esposo de fechar a porta, aí o Juliano falou, não, mãe, peraí que eu vou lá, trancar o carro que eu esqueci. Aí o Antônio falou, então pega a chave, porque eu já tranquei o portão. No momento, no momento que ele, no momento que meu filho chegou, o Antônio abriu a porta, o portão, deram a chave e trancou novamente. Aí ele abriu, foi lá, trancou o carro, mas ele esqueceu de trancar o portão novamente, e eu não fui com o perigo. O portão não estava trancado, mas eu ia sempre com o perigo. E a porta, a casa, por questão da mistura? É, a porta eu deixei ela 50 centímetros mais aberta, né, pra poder entrar e verificar, porque dá o nome de favor, a luz da sala que ficou tudo apagada, dá o ar, só ficou a luz da TV, assim, assim. A pessoa que chegou lá, né, que fez o disparo de rata de arma de novo, a senhora conseguiu identificar a pessoa, né? É difícil se identificar na hora dessa necessidade de parar com, escutando tiros, disparos, daquilo que tinha que estopou, gritando pra parar de retirar. E naquela hora você, eu uso o óculos pra perto, multifocal, né? Então, assim, quando eu acordo, a minha vista fica meio turba, engraçada, né? E a única coisa que eu consegui visualizar é que ele estava com o capuz, né? Esse capuz que eles usam, aparece com o olho e a boca. E ele vestia uns shorts, ele estava de shorts, e uma camisa, uma rusa, de forma comprida, tipo assim, a peça que tem capuz atrás. A única coisa que eu consegui... A senhora saberia dizer o que ele falava, o que ele falava de shorts, né? Não, não, não consegui me atentar a isso. A senhora saberia dizer assim... Foi muito rápido. Assim que eu abri, que ele se assustou com o barulho da porta, ele já veio da minha direção, tirando, né? É, eu não entendo. A senhora saberia dizer... Pô de pele, altura aproximada, pô de físico... Para características físicas, né? A senhora conseguiria dizer, a senhora conseguiu dizer ele. Ah, ele era um moço, uma estatura... Não muito baixa, né? Mais reforçado, não sei, não me lembro. A senhora, o seu falecido, o marido, o seu conhecido, o seu conhecido na cidade, né? Sim. É. E... Não sei, né? Eu digo, as senhoras, o seu marido, a sua família... Tinha atrito com alguém? Não, não. Tinha desabesa com alguém? Não, nunca. Vocês já chegaram a sofrer a ameaça de alguém? Não. Não. Especificamente o Juliano, ele chegou a mencionar em algum momento, se já tínhamos sofrido a ameaça de alguém, se alguém estava perseguindo ele? Vou falar antes ou depois? Antes. Se antes de tudo, não vai ser de... Não, não. Não, não. Mas, hoje estou depois, depois, espero que estou sabendo de alguma coisa, né? De nenhum sentido, de ele estar sendo ameaçado ou perseguido, espero que estou sabendo de alguma coisa? Não. 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 Em relação ao patrimônio da senhora do Sr. Paneci do marido, o senhor conseguiria escrever para a gente? Eu sei que é um corpo íntimo, invasivo, que eu peço desculpas, às vezes já, mas os autos aqui, eles envolvem essa questão patrimonial, por isso estou preciso perguntar a senhora. O senhor saberia dizer qual é o patrimônio de vocês? O patrimônio nosso, nós temos uma casa, né, e tem a casa da minha corda. Essas casas, sabe a gente ter acostumado, o valor é? O valor da minha corda, a gente tiver que custar um milhão de reais por aí. A minha casinha de condom, não custa nem 200 reais. E tem um carro, é isso que a gente tem. E aí o Antônio chegou também, como o pai dele era falecido, a mãe dele perdeu um terreno e deu uma parte pra ele em um apartamento. Esse falecimento aí do pai do Antônio, ocorreu quanto tempo antes do espaço? O seu falo do apartamento? O falecimento do pai do Antônio, do seu falecido esposo, ocorreu quanto tempo antes do espaço? Depois, né? É isso. 11, 12 anos atrás. Ah, muito tempo também. Muito tempo. Muito tempo. E o patrimônio ali que recorreu ali do falecimento do seu falecido esposo, né? E já tinha sido dividido? Não, não. Não foi nem feito inventário. Até então minha sogra, ela queria fazer inventário. E ela pediu pro Juliano, Juliano morava com ela, cuidava dela, porque era lá sozinha. E tudo ela entregava nas mosteiras e cuidava das contas dela. E a Dona Benilde. A Dona Benilde. E fazia tudo que ela precisava. Ela confiava muito nele, deixava tudo pra ele, gostava muito dele. E ele fazia tudo que ela amava bem. E ela pediu pra ele verificar quanto que mais ou menos ficaria pra fazer inventário. A casa que até então ainda não tinha sido feito. E ela também tinha a intenção da parte dela, se fosse feito inventário. Ela tinha a intenção de doar nenhuma parte dela pro neto, que é filho do Juliano. Isso é uma vontade dela. Ele é afiliado dela. Eu tinha o seguro de vida da cooperativa, que é obrigatório. E um tempo antes eu havia feito um seguro na Ciclete. Porque eles ficavam comprando seguro porque eles ficam em cima da gente oferecendo. Daí eu fiz assim por roubeira, acabei fazendo. Porque na época era um valor pequeno que eu pagava, 30 reais por mês. E uns dois, três meses antes do meu alívio falecer, eu percebi que a mensalidade do seguro subiu pra 90 reais. Eu gostei muito. Eu já fazia uns dois anos que eu pagava já ou mais. E eu vim pra Helen, que era a minha gestora da Ciclete, e vim pra ela cancelar o seguro. Então eu não queria mais pagar. Até ela me falou assim que pra mim pensar melhor, que não era pra me cancelar, que já fazia tempo que eu pagava. Mas eu falei que eu não queria mais pagar porque tinha subido muito, né? Não tinha necessidade. E nesse período eu acabei esquecendo. Eu tinha que passar na Ciclete pra assinar, né? E eu acabei esquecendo de passar lá pra assinar o funcionamento do seguro. Mas o valor do seguro eu recebi por 74 mil reais. Do seu falecido seguro. E qual era o valor do seguro da senhora caso a senhora falecesca? Caso eu falecesca? Ela também falou o seguro da senhora pela cooperativa, não é isso? Ou eu entendi errado? É, sim. Esse seguro era de qual valor? Não sei o valor. Não? Não. E aí, na intimidade da família da senhora, a família sabia a existência desses seguros? Não. Era só a senhora e o seu marido? Sim. A senhora mencionou aqui que o Juliano era bem próximo do dado quando apeliu. É só a terra, né? Sim. Ela quemava bastante. E a senhora também, você perguntou, e o Juliano também era próximo? É. Era assim. O Juliano, ele sempre foi muito reservado, quietão, mas ele era muito amoroso. E ele não ia muito na nossa casa. Os outros filhos meus costumavam, todo final de semana, eles iam lá ficar com a gente, levavam as crianças. E o Juliano, como ele trabalhava muito, ele não... No final de semana, ele tirava pra descansar. E ele trabalhava no dia, ele trabalhava à noite. Então, ele, no tempo que ele ficava em casa, tirava pra dormir, pra descansar. Mas sempre que tinha algum aniversário, alguma casa especial, a gente tava sempre reunido em família. Ele nunca faltava. E não tinha nenhuma situação ali que, às vezes, o Juliano brigava ou com a senhora, ou que o senhor falecia disposto, se escapastava? Não, só teve um... No caso, o Juliano queria comprar um apartamento. Ele fez o contrato, tudo certinho. Meu marido esquinou. A minha sogra esquinou. E ele levou pra mim esquinada. Porque eu falei que estou aí esquinada, quando eu recebi aquele contrato. Aí eu levei pra casa, avisei, e eu vi que não era viável. Eu ia assinar. Porque era um valor... Quase centos, quinhentos mil o valor. E eu sabia que ele não tinha quantas mães de pagar. Ele só tocava numa pastelaria e ele ia tirar da onde pra pagar 60 mil por mês. Então, eu não assinei. Eu me recusei de assinar. E daí ele ficou chateado com a gente, né? Ele ficou chateado. E aí no dia do aniversário do... Que teve isso... Foi em julho. Acho que é aniversário do nome. Não lembro direito. Ele não confidou a gente pra ir no aniversário. Porque ele estava chateado. Normal, né? Porque eu acabei impedindo o negócio dele, né? Quem ia comprar contamento seria o Juliana. Juliana. E a senhora, a sua esposa e a dona Melilde, iam assinar por quê? A gente ia assinar, acho que, como avalista. Isso. E eu também não tinha condições de pagar, né? No gasto que não pagasse, eu não tinha de onde tirar pra eu poder pagar esse tipo. É... É... Tanto continuidade aqui nessa relação com a sua família, né? O que a senhora tá me arrumando aqui... Era uma relação, então, com a Mônica? Ou era uma relação complicosa entre todos os clientes, né? O Juliano com a senhora? Seus filhos com a senhora? Os irmãos entre eles? Não. A única coisa é uma opinião dessa vez. A gente sempre foi uma família muito amida. Entre todos? Sim. Uma das coisas que foram levantadas aqui é sobre essa questão da venda da casa da dona Melilde. A senhora conseguiria dizer pra gente como é que foi que tudo isso se processou? É... Eu lembro da casa da minha sogra... É... Já tinha sido conjetada bem antes, né? A minha sogra... Ela mesma que pediu... Pro meu filho... Pro meu filho verificar quanto foi o inventário... Quanto ficaria... Pra fazer o inventário... Que então não tinha sido feito... E... É... 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 Não... Depois que tudo ocorreu... Depois que tudo ocorreu... Aí ela tirou a placa... Olha lá... Que essa fatalidade... É... 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 Foi bem pesado de uma casa... Ela tinha a vantagem de encontrar uma casinha ou um apartamento menor... Pra ela morar... Pra ela morar... E daí ela ia dividir... A parte do meu escudo... E ia ficar com a parte do dentro... E aí foi ela que pediu... O Juliano pra... Provinciar isso aí... É... Pra verificar quanto a... Valor... Esquimentar e tudo mais... Sim... As caras tinham conhecimento disso? Sim... A gente tinha conhecimento... As caras fez tudo? É... O meu esposo... Assim... Ele... Ele não era muito assim... A concordar de... De... De vender a casa, né? Que eles tinham um apego... Assim... Um apego... Não é que eu falo? É... Emocional... Que a senhora disse? É... Sentimental... É... Sentimental... Assim... Com a casa... Que foi criada por Davi... E... Mas ele não era contra a venda da casa... Ele falou que... Ela fazia o... Ela fazia o que ela quisesse... Era dela a casa... Então tinha direito de fazer o que ela quisesse... Entendeu? É... Há relados aqui... Que fosse o... Que eu falo... Esse esposo... Queria estar surpreso... Quando soube ali... Dessa placa de venda da casa... Que até então ele não sabia... É... Porque... A minha sogra... Ela sempre... Ela conversava muito com o meu filho... Ela... Ela combinava com ele... Ele ia trazer as coisas pra ela... E ele... Ela não comentava com o ator... Ela não... Não sabia muito com ele... Não sabia muito com ele... As intenções dela... Ele tinha muita sensibilidade... Ela tinha mais sensibilidade que o meu filho... Entendi... Como foi que a senhora... E o seu esposo... Ficaram sabendo aí... Dessa questão da placa de venda da casa... Da... Da dona pedido... Quando ele chegou lá... Ele tinha uma placa... Que vence... Que lá... Na casa... Uhum... E a senhora... Se caberia dizer... Como foi a reação... Do seu esposo... É... Ele me contou... Que ele chegou lá... Ele tinha visto... Uma placa... Que vence... Ele nem sabia de nada... Aí... Eu falei pra ele... Que... Por causa... Era da mãe dele... Ela tinha direito... Que... Que... Ela não precisava... Da nossa autorização... Pra ter que a casa... É dela... É... Nessa relação... Do Juliano... Com a dona Pinheiro... É uma relação... De confiança... É... Que eu fiquei a... Sim... 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 É... É... A dona Pinheiro... Assim... Delegava... Foi... A dona Pinheiro... É... O Juliano... O Juliano... Fazer... Cuidar... Cuidar... Dos... 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 Resolhidos... Essas coisas... Elas... Deixavam tudo por conta dele... Ela... Deixavam tudo por conta dele... Minha escola... Ela... Não trabalhou fora... Ela... Sempre foi lá... Então... Ela não tinha muito... habilidade... Para vestir com... Com contas de banco... Cartão... ele fazia tudo pra eles ele ia lá, ele sacava a aposentadoria a gente consegue falar tudo de chefe dela também? sim eu queria que o senhor explicasse um pouco mais pra mim elas são de agiotagem com o Juliano atuando como agiota ou devendo pra agiota? eu acho que ele devia pra agiota, né? ele pegava dinheiro de um, aí ele não conseguia pagar, ia pagando juros eu não entendo muito bem da agiota, mas pelo que eu entendi, ele pegava esse emprestado e depois ele pegava o dinheiro e ia ter uma bola de merda eu não entendo de novo o que ela saberia dizer se ele utilizava cheques além da dona pedido pra garantir essas dívidas que a senhora tá me escondando ou não se sabe de nada disso? é, ele utilizava ele usava os cheques dela também na pastelaria ele, por exemplo, chegava um fornecedor da área que tinha dinheiro ele entregava o cheque do fornecedor e depois ele fazia a troca, né? o fornecedor devolvia o cheque e ele passava o dinheiro e usava também, né? que a gente mostrava depois os cheques pra agiotagem além da dona pedido mas a minha escola também não sabia ah, ela não sabia? das vantagens não ninguém sabia além do... de cheques ali da dona pedido saberia dizer se ele utilizava cheques de algum outro familiar de algum outro de vocês me parece que ele chegou a utilizar o cheque do... do avô também do avô também o avô da esquina? é mas depois do falecimento do avô? é, eu não sei, eu acerto mas... as minhas fábricas caberiam esse momento não tem perfeito mas a maioria dos cheques é tudo da minha só porque a dona pedido depois, passado o tempo, né? depois dessa fatalidade é... acho que ela chegou a ser procurada por algum... que é tudo do... do juriano? sim eu fui procurada pelo USMAR só pelo USMAR? só pelo USMAR lógico, tinha outras dívidas no comércio, né? que as pessoas começaram a ligar comprando dívidas de... de outras coisas não da agiotagem a agiotagem foi somente do USMAR que ele procurou e... a maioria das pessoas procuraram o meu filho, o Maurício não tem que ser não tem que ser ou não, não tem que ser fazia essa história que boa em seguida não 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 é porque eu me acho Obrigado. 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 Eu passei o meu auxílio, recebi o meu filho, foi no hospital e depois quando eu voltei para casa. Como você encontrou com o seu filho ali em casa? Você tem chegado, conversado com alguma coisa sobre isso? Não, não. Em casa? Você falou, depois do fato, viu o Juliano no hospital e depois na sua casa. Sim. Depois, ali na sua casa, quando você estava ali com o Juliano, você tem chegado, conversado sobre isso? Não, não. Tempo de dia que o Juliano não ouviu mais o Juliano. É, a gente começou a... Aí a gente veio tudo bem à tona, né? A estricta dele, o envolvimento dele aí nas adiocas e daí eu comecei a questionar ele, né? Porque o filho... Ele não tinha conversado com a gente, né? Se precisasse de dinheiro, podia ter pedido pra gente. Porque eu sempre ajudava com os filhos quando eles precisavam, né? E ele, em momento nenhum, ele mencionou que ele sempre, quer dizer, ele sempre disse que ele não tinha nenhum envolvimento com tudo que tinha acontecido, né? Ele disse que as pessoas queriam ir na nossa casa, porque ele mandava o meu esposo, ele tirava em mim. Então, pelo que consegui do processo, pouco tempo depois ele foi embora da cidade? É, o meu filho acho que um mês depois dos 40 dias, não tenho certeza, não me lembro. Ele... Ele... A gente conversou com ele depois que a gente ficou sabendo das dívidas. Eu pedi pra ele mencionar pra quem que ele estava bebendo. E a gente ia dar um jeito, vender alguma coisa pra poder pagar as dívidas dele. Mas ele não... Ele não quis. Ele falou que as coisas dele, os negócios dele, ele resolvia. Ele não quis a nossa ajuda. A gente estava disposto a pagar todas as dívidas dentro. E... Um dia antes dele ir embora, eu fui na casa dele visitar ele. Sei lá, me deu uma coisa, um sentimento de vontade de passar na casa dele. Cheguei lá, toquei na campainha do apartamento, ele estava em casa com as crianças. Só que ele estava sem a chave. A esposa dele tinha que trabalhar e levou a chave e ele estava sem a chave pra abrir o portão. E ele falou, ah mãe, se você quiser ir buscar a chave lá com a Jô, você pode buscar e você entra. É... É... O que que as caras precisam? A senhora quer falar comigo? Eu falei assim, não meu filho. Eu só passei aqui pra te dar um abraço. Eu sei que eu te amo. E... Mas além, eu volto. Aí, não consegui, ele foi embora. Ele deixou um bilhete pra mim. Ele... A senhora não sabia que ele ia embora? Não, a senhora não sabia. E a senhora não escreveu esse bilhete, né? O que que é que tinha respeito desse bilhete? Esse bilhete, ele escreveu... Ele... 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 Eu não lembro ao certo. Esse bilhete ficou na delegacia. Meu filho entregou pro delegado. Eu até tirei um print do... Do bilhete. Mas não sei ao certo, realmente. Faz tanto tempo que tava escrito. Mas ele dizia em tantas palavras que... Ele precisava respirar um pouco. Novos ares. E pediu perdão. Porque ele tava indo embora sem se despedir de mim. Mas que ele ia voltar. E depois disse que então a senhora não viu mais o Juliano. Não. A senhora chegou depois que deu o bilhete. Recebeu o que tinha ido embora tentar ligar pra ele. Não, porque ele ficava sem telefone, né? Ele usava o telefone nas minhas fotos. Na dona Avenida. Na dona Avenida. Na dona Avenida. Ela não fosse vestido. Esse celular ficava mais com a dona Avenida ou mais com ele? Ficava com ela. Ele utilizava quando ele ficava em casa. Entendi. Porquinho? No compadro. Perfeito. Com licença de ordem. O plano Rochaи Sel Senhora se ligar pra ela hoje, etc. Vom a casa da senhora, era sempre comum ficar aquilo que ineccionava à noite? Como funcionava? Eu tounciava assim? Era comum deixar a da casa toda danncada, sempre, lá na casa da sua da noite? Como que, como que era a rotina da noite? Não, a gente sempre lava a porta sem aberta. Por quê? O portão sempre trancado. Esse dia foi mencionado que está fazendo muito calor e que a senhora deixou a porta, a porta de mim e a mulher. É, a minha porta era uma porta do index, estava a mais de dois metros a porta, deixou a porta aberta. Alguém pediu para a senhora ou a senhora que deixou a porta aberta? A gente tem a pergunta. O Juliano também pediu para o seu entorno? É, o meu marido falou assim para mim que o Juliano estava em calor, ele também pediu para mim deixar a porta aberta. E o seu marido estava sentado em qual local, no sofá? Meu marido estava sentado, deixe-me falar. Aqui é o sofá, meu marido estava aqui e eu não ficava no tanto aqui, meu filho estava descantado, meu marido estava lá. E ele estava de frente pela porta? Quem estava de frente pela porta era o meu filho. A respeito dessas dificuldades da geotagem, a senhora, o turista que derrava, a senhora mencionou o que eu estava vendo depois dos fatos? Sim. Eu falei só uma passagem para a senhora com a polícia, mas só que eu confio para o meu nome. Minha sogra estava querendo me ver a casa dela, para morar em uma casa menor, mas o meu marido não é a conta. Eu sabia que o Juliano estava com os filhas, que tinha começado a geotagem. A gente falou para ele falar o que ele estava devendo, o que a gente tinha de dar para pagar. Ele mexia com o bolo de venda de casa e volta. O pessoal falou que é diferente, não é o senhor? É, mas isso foi depois, né? Não, a senhora que eu vi era no dia 21 de setembro, seis dias depois do filhos. Depois que a gente fosse sabendo da geotagem, né? Não, esqueci, a senhora falou, a senhora fala o seguinte, a senhora é só que quer vender a casa para morar em uma casa menor, mas o marido não é a conta. Eu sabia que o Juliano estava com dívidas, que quer começar a ter uma geotagem. Não, o meu marido não era contra a venda da casa, ele era contra com uma forma que estava sendo tratada, entre minha sogra e meu filho. Em relação a todos os envolvos que o Juliano tinha, lendo aqui, vai entender que antes desse quarto a senhora já sabia que teria uma conferência de ajuda para eles. É isso ou não? Porque a senhora falou que hoje é que depois que a senhora ficou sabendo, a conferência de ajuda, mas lendo aqui, vai entender que antes da senhora já sabia, já teria tentado a conferência de ajuda. Não, não, já sabia. Então essa parte a senhora não confirma. A senhora já sabia que o Juliano tinha envolvimento com droga, certo? Sim. E o interrogatório que disse na audiência passada aqui, eu falei muito sobre por ele. Hoje em dia todas as suas famílias sabem que sou usuário de drogas? Hoje em dia todas as suas famílias sabem que sou usuário de drogas não, a senhora já sabia que sou usuário de drogas não, a senhora já sabia que sou usuário de drogas não. E eu questionei ele, de onde ficava saindo tanto dinheiro, porque pra quem tem uma parcelaria não sobra tanto dinheiro assim, né? Aí eu perguntei se ele estava envolvido com drogas, com o trabalho de empreendimento, com o trato de armamento. E ele me falou que não, mas eu, assim, eu desconfiava que tinha alguma coisa errada, que ninguém ganharia dinheiro, faço assim. Mas eu não sabia o envolvimento dele com drogas. Mas eu não sabia o envolvimento dele com drogas. Na última audiência, o próprio advogado do jurídico perguntou para a senhora. E por relação ao envolvimento do drogas, a senhora não tinha reconhecimento de fazer os drogas, alguma coisa nesse sentido? A senhora respondeu sim. Não, a gente nunca percebeu nada. Eu não afirmava, nunca via, jamais imaginaria que esse envolvimento do drogas. A senhora está falando que a senhora já estava em Correia de Ar. Então sim. Qual a versão correta? É, não, foi o que eu falei agora anteriormente. Eu confiava, mas eu não sabia de nada. A senhora não, 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 não. A pessoa que comentou com o juiz, eu jamais imaginaria que ele tinha um envolvimento do droga. É, eu jamais vou imaginar, eu jamais imaginaria que meu filho podia estar usando droga e comercializando. Então o que ele falou é verdade, a senhora sabia que ele usava droga então? Não, eu não sabia. Eu falei que eu desconfiava, que eu até perguntei para ele. Mas ele falou que ele não tinha nenhum envolvimento desse tipo de coisa. Sim, é porque no interrogatório ele fala que a senhora que tinha, de fato, a senhora que tinha envolvimento do droga. Ele falou nisso. Mas isso foi depois. No interrogatório do seu filho, ele falou para a gente que teria falado para a senhora que a senhora sabia que ele tinha envolvimento com drogas. Então assim, sendo bem direto, ele falou isso para a senhora ou não? Depois, depois do acontecido? Ou antes, ou depois. Em algum momento, o Juliano falou para a senhora isso? O Juliano, ele, antes da entrevista, perguntou as drogas, o envolvimento, quando ele foi embora. Não, o Juliano falou para a senhora, ah, eu tenho envolvimento com drogas, e ele chegou a falar para a senhora para falar isso? Não. E não é só aquela placa de beijo, a senhora sabe quem colocou aquela placa? Ah, a placa, quer dizer, eu sei quem colocou a placa, a placa do colegaçólico, porém. Tem um problema em ter o Maurício também, a gente tem uma casa do Maurício, se eu falar com o Maurício, aí tem coisa assim, a senhora sabe disso. É, a questão do Maurício é que o Maurício mandou também emprestando, folhas de steck, que é o meu filho, que ele foi emprestado. E não sei qual foi o prato deles, mas ele emprestou, folhas de steck, estilado em branco, por Juliano. O código que o Juliano utilizava os de steck para ajudar. E quando tudo aconteceu, o Maurício pediu cheque de volta, porque ele tinha cheque, né? E daí eles acabaram discutindo por causa disso. Isso em relação com a casa, parece que o Maurício tinha... É, é, é. A gente tem duas casas em parte do Maurício. É, na verdade, eu não sei dessa história, eu não posso responder, quem sabe é responder, isso é o Maurício. Qual foi o combinado deles ali da venda da casa. Ah, né, a professora não ficou sabendo, foi falar, falou isso como é educacional, chateado, por Juliano, por que ele fez isso, por que ele fez isso? Não, eu fiquei sabendo da casa, né, que o Maurício ia passar a casa com o Juliano, e o Juliano... Ah, não sei, doutor. Não sei, responde. Certo. É o Maurício. É, o Juliano ali não veio mostrar muito lá no cinto mental, por exemplo, quando eu ia abraçar ele, eu não me sentia... Eu ia abraçar, só aqui nos braços, eu que abraçava ele, mas ele era um menino muito brincalhão, estáristo, ele ia tirar o salto da gente, dos irmãos, ele era bem extrovertido. Não era aquele filho de demonstrar quando estava nervoso, quando estava passando por dificuldade, ele não demonstrava essa personalidade? Não, não. Boa tarde, doutor Maria. Boa tarde. Nós sabemos o quanto é difícil para a senhora, mas eu vou falar no dia dos palcos. Tá? Naquela hora, a senhora saiu dentro do palco. Você presenciou a Juliana ali, a sua opinião, algum ferimento, se estava ferido, ou a senhora, pessoalmente, o senhor Antônio estava ferido? Eu vi o senhor, meu esposo estava ferido. E no local, havia, logo, o senhor saiu para fora da casa? Havia muitas pessoas ali, no imóvel, na sua residência? Eu, logo que aconteceu tudo isso, eu saí para fora, gritando, pedindo socorro. E a primeira pessoa que chegou, foi a Vanessa, minha vizinha. E quando ela se deparou com aquela cena, ela voltou para trás, correndo, chamou o pai dela, assustada. E, daí, logo em seguida, eu também peguei e voltei no quarto. Eu estava ferida, mas eu já não tinha percebido, já estava sangrando. Eu voltei no meu quarto e peguei o celular que estava no sofá, para poder ligar para a minha família, avisando o que tinha acontecido. E entreguei o celular nas mãos dela. Então, ficou o sinal do sangue, deu o contorno da cama até o sofá no meu quarto. E, posterior, todo o acontecido, quando nós fazemos que, de uma maneira indireta, ou indiretamente, o governo estava envolvido, qual foi a sua reação? Por ter assustado. Por qual motivo? Por causa das dúvidas dele, né? Era muito alto. A minha mãe não imaginava, não tinha noção, assim, do que ele estava fazendo aqui, porque eu era muito preocupada. E, aproximadamente, qual seria o governo aqui? Sra. E a senhora acredita que os meninos possam estar envolvido, realmente, nessa situação? Não. Não. Eu vou aprender de esconder. São de vigilância, e agora só que os doutores terem cautela, né? Opinião, né, de testemunha, vítima, é irrelevante. Mas, aqui, considerando que o jurado vota de acordo com a íntima condição, né? Pergunta da minha querida. Mas, com cautela, sabe, doutor? Tá, Jato. Silêncio. A pergunta é só porque ela é vítima, assim, mas, assim, passa pelo outro ponto da sua opinião. Tecnicamente, a gente sabe, né? A gente não pergunta a opinião. A gente testemunha, a gente deixa a defesa do Juliano, tem mais alguma pergunta. É, num momento lá que a senhora, a senhora saiu do quarto porque a senhora ouviu os tiros, ou porque ouviu o Juliano gritando? Ouviu os tiros e ele gritando. A senhora lembra o que ele falava? Falava que ele tirava. É. E aí, a senhora teve contato com a pessoa que fez os disparos. Sim. Essa pessoa, ela foi em direção ao senhor ou o disparo foi de longe? Como é que foi? A minha sala, ela é muito pequenininha. O seu papo está bem próximo da TV, né? Deve ter... A minha sala deve medir três, por cinco, um negócio assim. E a porta do quarto também é muito próxima da porta da entrada e da TV. Então, no momento que eu abri a porta e fez o barulho do clínico, ele se assustou e virou pra mim. Ah, entendi. Mas ele daí foi em direção ao senhor? Só a enfermidade do disparo? Não, ele veio em direção ao amigo, né? Ele já pegou no meu braço, já disparou. E daí eu fui indo pra trás. Entrei no quarto, me arrochei. Então, agora, indo um pouco adiante. Com relação ao inventário, a senhora deixou para quem é que é que é que é a senhora do jurado. A dona Benilde tinha aprendido conhecimento em relação ao inventário. E ela que havia pedido pro Juliano fazer o levantamento. Sim. No momento que a senhora abriu a porta, a arma estava apontada pra quem? A arma estava apontada na direção do Juliano. Só que eu não me lembro se o Juliano estava ali, se ele estava no corredor, porque tem um corredor na minha casa. Boa tarde. Boa tarde. Apenas dois aparecimentos. A composição da sua família. Quantos filhos você tem? Eu tenho três filhos. E quantos filhos são os nomes? É o Juliano, o Maurício e a Ana Calde. O mais velho é o Juliano, a Eterna, o Maurício e a Ana Calde. Na época dos fatos, os três eram maiores, casados? Sim, todos são casados. Eu tenho três netos. O Juliano tem dois filhos, o Maurício e a Ana dois. Nessa ocasião também, na sua casa, na residência, onde eu podia, só que minha senhora e sua marido? Sim, só nós dois. Quando a questão, sabe descrever o que a personalidade dele era mais fechada? Mas assim, durante a infância, qual é o comportamento, digamos, de como que ele era em relação aos irmãos? E durante o período de infância, ou até mesmo em alguma época? Quando acontecia, o Juliano, ou qualquer um dos seus filhos fazendo uma coisa errada, tinha conexão? Ou era quando a senhora descreveu que agora era mais carinosa? Como que era o comportamento do pai, da mãe, em relação a alguma atitude que não fosse admitida pela família que o filho pudesse praticar? Havia conexão? O Antônio sempre foi assim o pai mais carinhoso, né? Quando eu batia nos filhos, ele se passava a mão na cabeça dele. Então, ele sempre foi o pai bonzinho e eu fui a mãe menina. Fica já em conta, né? Porque aí eu que corrigia. Eu que pegava uma varinha, né? Quando ele se fazia alguma coisa errada, eu fico a rendir. O pai era mais de conversar. A rigidez maior era da mãe comparada ao pai? Sim. Eu era mais rígida com eles na época estava. E sempre foi assim? Até o tempo todo? Sempre. Até depois de casadas, eu sempre pegava no pé deles. Quando eu via alguma coisa errada. Sim. Até o meu filho falava assim, que como é que o meu pai, o pai dele, adorava eu, né? Era muito tarde. Sem mais, em silêncio. Com a palavra do doutor Fernando, responsável pela defesa do hotel Cinelli e do R&D. Só para a pergunta, como é que é? Só para a pergunta, como é que é isso? Algum momento, após o acontecimento de vocês ou familiares, suspeitaram de alguém envolvimento de julgamento? Não. Um impacto? Não. Sim, eu pedi esse esclarecimento, envolvimento ali, os fatos. Isso. Claro, tem os fatos. Não me informa com a droga, mas me informa com os fatos. Como a pessoa entrar na casa de vocês e atirar esse... Não. Ninguém respeitou o problema. Não. Não surgiu dessa conversa, não era projetada essa conversa. Eu, pelo menos, sempre acusitei, não é? Hoje tem essa ideia de... Porque ele tinha muito envolvimento. O meu filho, ele fez escolhas erradas na vida, né? Mas ele jamais seria capaz de mandar matar o pai ou a mãe para receber uma herança. mesmo porque tenho mais certeza, né? Em qualquer vantagem que ele teria que mandar matar o pai ou a mãe, se ele tinha mais dois irmãos para receber aí. Então, vamos para um teste. A senhora que viu o Juliano deixar o portão aberto, ele chegou a ver, perceber que ele deixou o portão aberto? Não, ele encostou, ele só não encostou a chave do portão. Não é aberto uma chave, não é eletrônico. É o portãozinho pequeno. A senhora e a senhora não perceberam que ele não encostou a chave? É, a gente percebeu que ele foi, mas a gente não percebeu que ele não trancou o portão. A senhora não percebeu que ele não conheceu o portão, não conseguiu identificar o que ele é. Após o IELTS ser apontado como acusado, a senhora chegou e agradeceu, fazia o repensamento? A gente coloca várias questões semelhantes? Sim, foi. Foi, mas não conseguiu refarecer. Muito bem, sim. Só um desesclarecimento. A senhora comentou que o Juliano, quando podia, por cima, ia fazer o que ele faz o que ele tinha. Era muito ruim, mas assistia a jogos juntos. Em que frequência as pessoas? Quando ele podia, assistia. Ou lá em casa ou na casa da minha sogra. Quando ele podia, porque a maioria do tempo ele precisa trabalhar na sogra, e tem muito tempo para isso. Porque os dois por cento do mesmo time, eu já ouro isso por tempo para o outro tempo. E o senhor Antônio, então, também se deslocava para a casa da sua sogra e assistia? Sim. É, com o Juliano, necessariamente, não. Quando ele estava lá, né? Aham. Eles assistiam juntos. Mas era a companhia comunica? Sim. Sim. Então, sim. Girava. Então, vamos. Vamos. Obrigado. Em determinado momento, os caras do Dr. Julián estavam na sala e depois um corredor. Conseguiriam explicar para a gente como é que era a sala ali para a gente conseguir entender que corredor foi? Vamos supor, aqui estava a TV, aqui era o total, o total maior e aqui eram dois lugares. Aqui era o corredor. E o sofá que o Julián estava era do lado do corredor? Aqui é a porta do meu quarto, aqui é a porta de entrada, aí já vinha o sofá com o outro de canto, aí já vinha o corredor. Do lado da porta do meu quarto, ela atendeu. E o sofá que o Julián estava era do lado do corredor? É, um sofá menor de dois lugares, o corredor. Você entendeu? Alguma outra pergunta? Tchau. 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 Obrigado. 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 Era uma relação com os Thomas ou algum deles estava ligado com o outro? Não, não. Isso daqui foi Augusto. Nunca teve negócio de saber entre elas. Se não me engano, em conta do processo, o senhor Antônio era filha antiga. Sim. Ele tinha irmãos ou ele era filha antiga? Eles tinham irmãos. Então, quantos irmãos? Eles tinham mais quatro irmãos. Quatro irmãos? Esses quatro irmãos, que já eram falecidos ou na época de... Não, os irmãos deles são vivos. São vivos. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Nós vamos despedir as questões por 30 minutos para que possamos fazer a prevenção do agosto. Então, o que está agora? Não. Juliano, você está me ouvindo? Só faz um sinal aqui e o seu microfone vai deixar. É tudo certo. Sempre foi um cara honesto, trabalhador. Você sabe dizer se ele trabalhava com aglutada, com aglutada, com aglutada e com aglutada? Não, ele faz comida e ele pegou o que emprestava. Ele pegou o que emprestava? A gente vai fazer emprestada na casa da Maldito. Ele perguntou o que ele emprestava? Para fazer o inventário da casa da Valdemir. Quanto foi isso? Quanto foi? Acho que foi no início de janeiro, no início do ano. É, no início do ano. Entendido. E ele perguntou o quanto? Não, depois de ir à casa, ele pediu dinheiro para fazer o inventário da casa da Valdemir. Eu perguntei quanto foi que ele pegou? 30 mil reais. Ele pegou e como é que foi o negócio para vocês? Não, eu não perguntei dinheiro para ele. Mas ele ia pagar como? Não, é que eu fui não. Ele foi fazendo um inventário da casa da Valdemir. Eu mandei ele aí para que dança. Para esse inventário, ele ia receber um apartamento. Aí ele pagava, esse tempo eu não queria ganhar. Aí ele pagava e eu. Ele teve esse inventário, ele falou que ele já criava um apartamento? É, a Valdemir foi para todos os apartamentos. Um para ele, outro para o Valdemir. Entendido. Ele pegou para esse dinheiro? Não, não. Pagou por uma coisa esse dinheiro? Não, mas ele pegou 40 mil. Aí ele pagou 3 mil. Aí ele pagou. E ele pagou como? Cheque e dinheiro? Dinheiro. Dinheiro. Quanto foi que ele fez esse dinheiro? Não, não. Não, não. É. 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 Qual mês que ela teve a última prestação? Ah, eu não lembro, certo. É. Assim, foi o mês de fevereiro. É 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 o mês de fevereiro. ele pediu... Ele pediu... Ele pediu só fazer a verdade. Ele falou que a palavra dele que o senhor... É, não vai dizer a verdade. Eu deixo os cheques dela. É. Assim que ele pedisse que ele restava com os senhores. Ele acabou meio que o dedinho. Ele pediu o jeito de ele collarçar com os senhores ou não? Não. Obrigado. 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 Com a palavra, defesa do rapido Julian Zilomir. Boa tarde, seu Roberto. Em relação a esta dita, o senhor chegou a cobrar a família? Não, não cobrei não. Nem o momento. Não, nem o momento. Boa tarde, Roberto. Senhor Roberto, o senhor conhecia a família dos filhos? Coisinha, que mora a duas quartas da família. A mesma rua. Da Dona Marilene, do senhor? É, da Rua Princesa de Isabel, é de todos os caras da frente. E... fora? O senhor tinha proximidade do Guilherme, do seu laboratório, da Dona Marilene? Não, mas só conhecia em passar na rua, cumprimentava, conhecia. Como é o brinco familiar dele? É ótimo. A família é ótima. O senhor presidente acha que tem um brinco bom? Quem sempre fala bem no pai dele, depois dá pra mim falar bem em mim também. Sem mais excelência. Quanto, Laura, o senhor, o senhor está em contato ali com a família, próximo dos contatos dos partes ali, no entanto, se o senhor não vai fazer? Não, não. O senhor não chegou a conversar, em nada? Não, não. O senhor não ficou sabendo se eles tinham brigado, dentro da família, dentro da família, dentro da família? Não, não, nada. Nada? Não. Não chegou a saber. O senhor, a relação deles estava como? Estava... Normal. Estava normal. Normal. Estava boa, ruim? Estava boa. Estava boa. Doutores, aqui temos dois informões do Ministério Público, que vem da defesa de Juliano, os postabilidades, o Maurício e o Guilherme Pauta, e também na pesquisa da defesa dos demais regros, o Anderson, eles reclamaram aqui o recílio de prestar o depoimento, o depoimento dos acusados. Podemos fazer retirar os acusados para acolher os três depoimentos, em sequência? O que é que acontece? Fazendo o depoimento do Maurício e do Guilherme Pauta, nós concluímos a testemunha do Ministério Público e também da defesa do Juliano, e seria a primeira testemunha exclusiva da defesa dos demais regros. Podemos ir para? Bom, Juliano, está me ouvindo? É só para te falar que tem duas testemunhas que gostariam de ser ouvidas sem a presença dos réus, então você vai ficar um tempinho aí sem ver e sem ouvir, mas pode continuar aguardando aí, tá? Obrigado. 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 O pessoal ia pedir para ele chamar o agente. Juliano. Juliano, está me ouvindo? Você tem como chamar algum agente que está aí perto de você ou não? Eu não consigo te ouvir porque seu microfone está desligado, mas se puder chamar alguém aí. É porque eu vou precisar aqui Tirar você da reunião E pedir para eles ingressarem de novo E ficar esperando no lobby ali Você consegue pedir para chamar alguém Para entrar na reunião e ficar aguardando? Tá Boa tarde Eu vou precisar tirar ele da reunião Porque tem três testemunhas que vão ser ouvidas Sem a presença dele Só que daí eu precisaria que você ingressasse de novo E ficasse aguardando daí Beleza? Obrigado Nós vamos aí então A sequência que o senhor foi vindo Se quer ser gravado Boa tarde, Maurício Meu nome é Rodrigo Eu sou o juiz Patrícia Dinkas E o primário do Júlio Eu sou o juiz Patrícia Dinkas E uma das vítimas, correto? Sim, exatamente Você está Diante desse parênteses Que eu estou aqui na condição de envolvante O senhor não pede Compromisso legal com a verdade Compromisso moral Compromisso ético com a verdade É isso que todo mundo espera de sempre hoje Tá bom? Eu sou o juiz Patrícia Dinkas Maurício Matrícia Dinkas E eu sou o juiz Patrícia Dinkas Eu sou o juiz Patrícia Dinkas Como é que era a relação de vocês, irmãos, pais, dos familiares ali? Como é que está a relação entre vocês? Nós sempre tivemos uma relação harmoniosa. Não havia entre nós nenhum atrito, nenhuma briga, nada que pudesse externecer qualquer tipo de relação entre eu e meu pai, minha mãe e também os meus irmãos. Sempre vivemos de uma forma harmoniosa, né? Eu já tenho minha família constituída, também como minha irmã e também o Juliano. E convivíamos normalmente. Os seus pais eram pessoas conhecidas lá na cidade? Sim, meu pai era radialista, né? Então, o fato de ser comunicador deixou ele numa posição bem conhecida. E a minha mãe trabalhou muitos anos na Coagru Operativa. Então, muita gente já conhecia ela também. Conhecia ela do esporte, que quando mais nova ela também jogava handball, jogava bolo. Então, ela era uma figura bem conhecida das testes. E eles tinham um problema com uma pessoa aqui na cidade ou fora? Não tinha um conhecimento. Não tinha um conhecimento nenhum. Eles chegaram a algum momento de relatar, desculpem, alguma ameaça de alguém? Não, que eu me lembre, que eu tenha conhecimento nenhuma ameaça. E os seus irmãos? Algum tem já postamente problema de algum deles? Qual é a ameaça? Em relação à ameaça? Problema na vida todo mundo tem. Mas em relação a... Quando a pergunta se diz problema, é assim, no sentido de criar uma inimizade com alguém. Nesse ponto, claro, problemas na vida todo mundo tem. É isso que eu quero saber. Teria alguém ali que teve algo que minimizar, que teve algo que concluir? Próximo a mim, que tenha chegado ao meu conhecimento em relação a qualquer tipo de atrito nenhum. Claro. E algo que precisava não passar com dúvida de qualquer vez? Os seus pais, os seus irmãos, os seus filhaços, alguma coisa assim? Então, tudo relacionado à questão... O desapontamento vem pela questão da casa da minha avó. Essa foi a grande questão que envolve o caso. Que já houve algum, eu não vou dizer atrito, mas um desconforto entre a família. A gente nunca discutiu em relação a isso, pelo menos nem que eu estivesse presente. Mas o fato da venda da casa da minha avó gerou um desconforto. Desconforto da minha parte, pelo menos. E a pessoa que entrou nesse detalhe da casa, explica pra gente o que aconteceu, envolvendo aí a venda dessa casa. A minha avó mora ali próximo à igreja matriz. E durante um determinado período em que a gente... Não é que ficou sabendo, mas chegou até nós que poderia haver o interesse da minha avó em vender essa casa. Eu já ouvi dela mesmo que ela se sentia muito cansada na casa, porque a casa é uma casa grande, né? Pra ela limpar, é uma situação ruim. E que poderia haver a vida dessa casa. Dentro dessa situação, meu irmão, Juliano, sempre esteve por dentro desse desejo dela. E aí, em determinadas situações, no meu entendimento, ele tomava frente de algumas coisas. Em relação a essa questão da venda da casa, de procurar por pessoas que de repente estariam interessadas em comprar. E isso gerou um certo desconforto em mim. Porque eu entendo que a casa, ela era da minha avó e do meu pai. Então, eu discordava desse envolvimento do Juliano em relação a isso. Porque, na minha opinião, meu pai é que deveria cuidar desse assunto. E isso que o meu pai demonstrava interesse em querer cuidar disso junto com a sua avó ou ele era mais na dele? Eu e meu pai, a gente não falava muito sobre isso. Mas ele sempre foi um cara muito na dele, como o senhor mesmo disse. Sempre foi um cara reduzo. Sempre, nunca foi de tomar frente em relação a esse assunto, não. Mas, Gustavo, você esteve ficado incomodado com essa inscrita do Juliano? Olha, eu tive a oportunidade de conversar com o meu pai. O modo com que isso era conduzido, de certa forma, em algum momento, me incomodou sim. Mas eu preciso que você explique melhor. O modo com que isso era conduzido. Para que isso era conduzido? Para a gente entender o porquê desse descontrole do seu e, segundo você, do seu pai também. Deixa eu respirar um pouco. Pode respirar, tem um pouco de uma água, pode... Mas não tem, tá bom? O principal fato, Excelência, é que eu não concordava com a renta da casa. Eu acredito que o meu pai, ele até conversa com ele mesmo. Para ele, se fosse da vontade da minha avó, estava tudo bem. E se também não fosse da vontade dela, estava tudo bem. Para ele, o desejo da minha avó é equivalente, sabe? É o que prevalecia. Agora, a gente sentiu, em relação ao Juliano, que ele realmente estava à procura da venda da casa. O maior... o que eu notei, assim, que aconteceu, que a gente deu uma estremecida, foi quando eu cheguei na casa da minha avó, um bom dia, e tinha lá uma placa de venda-se. E aí, como eu já havia conversado com o meu pai sobre as situações, eu fiz uma ligação para ele, perguntei, pai, você sabe da venda da casa? Tem uma placa aqui na frente, o senhor está sabendo? E aí, ele falou, opa, então colocaram a placa aí. E aí, eu entendi que ele ainda não estava por dentro, não sabia que realmente essa casa seria vendida. E eu senti ele um pouco fora dessa questão de negociações. e eu falo assim, bom, ele não deve estar tão inteirado do assunto, por não saber dessa placa. Para ver se eu entendi. O encontro de vocês é que vocês se sentiam excluídos dessa negociação, dessa busca. É que eu disse assim, eu entendo que se fosse para o Juliano participar, porque ele era neto, todos nós deveríamos participar. Eu e a irmã Cláudia também. Porque isso, no meu ponto de vista, meu pai sempre foi uma pessoa muito justa. O que é para o homem tem que ser para todos os filhos. Foi isso que eu aprendi. Então, na minha concepção, a gente sim se sentia excluído de poder fazer parte disso, porque assim, se fosse para a gente não participar, não estar envolvido e sabendo disso, o Juliano também não deveria estar. E em relação à sua avó, que é a propriedade da casa. Isso. Você, seu pai, vocês chegaram a conversar com ela, sobre a venda dessa casa? Era realmente uma vontade dela? Era da vontade dela delegar isso para o Juliano ou não? Excelência. Quando eu já conversei com a minha avó sobre isso, e o que eu escutei dela em relação à venda da casa, uma vez ela disse para mim que ela só estava interessada em saber o valor da casa. Mas eu também escutei dela essa questão, que ela estava cansada, que a casa era grande. Qual é isso? Pode respirar, tá bom? A gente tem a capacitação, tá bom? Quando você estiver falando, você continua. Já chegou até mim, através do Juliano, a seguinte questão. Olha, Maurício, quando ela conversa comigo, ela conversa de uma forma. Quando ela conversa com vocês, ela conversa de outra forma. Ou seja, no sentido que, para ele, ela gostaria de vender a casa, e para nós, até ela tinha o pé atrás em relação a não vender a casa. E, de certa forma, isso, pelo menos, me deixou muito incomodado. Eu acredito que o meu pai também ficou incomodado com essa questão das coisas serem tratadas, às vezes, com o Juliano e não com a gente. E, falando então, o Juliano era mais próximo da sua avó. Sim, mais próximo até do que você e também do seu pai. Nesse determinado momento, sim, nós fomos pegados por ela, né? Então, eu sempre tive um apego muito grande, né, com ela. Mas aí, a vida passa, a gente foi morar fora e acabou perdendo um pouco desse livro. Mas, no dia a dia, o Juliano sempre foi a pessoa que esteve próxima dela. Ele já dividiu a casa com ela, também já dividiu. Mas o Juliano sempre teve um... Como é que eu vou se dizer? Tanto o Juliano com ela e ela com o Juliano, um carinho diferente, um... 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 Eu estava no sinistério, um mimo maior, um mimo maior da carteira. Ele sempre fazia as coisinhas, às vezes, para ela na casa, né? Eu mesmo sempre estava muito corrido, às vezes, não conseguia. Então, eu sinto sempre uma aproximação maior dela com o Juliano. Então, ele... Eu ia contra o lado daqui que o Juliano, basicamente, cuidava das coisas dela, né? pagamento das contas dela, tinha controle da conta dela, com senha, com reais, mas também de acordo com o conhecimento dela, é isso mesmo? Sim, o Juliano ele realizava pagamentos, ele realizava saco pra ela, ele ia ao mercado pra ela, basicamente no dia a dia, nessa vida de pagar boleto, de pegar dinheiro pra pagar conta, fazer alguma coisa, ele tinha livre acesso às movimentações, e você estava dizendo que o Juliano se aproveitava dessa situação, pra fazer algo que não fosse do conhecimento ou aprovação dela, eu nunca presenciei nada em relação a isso, mas ele tinha sim o livre acesso a conta dela, pra sacar o dinheiro, ou pra fazer o que fosse com os dados dela. Ele utilizava folha de cheque dela, utilizava, e geralmente ele utilizava pra quem? Olha, destino exatamente, eu não sei, mas por exemplo, eu mesmo, ele já me emprestou uma folha de cheque da qual era o nome dela, pra comprar um computador. Eram coisas assinadas em pranto por ela, e que, com que ela e a 4, ou já eram previamente preenchidas por ela na presença dela? Eu não sei dizer, excelência. Esse cheque que você me excluiu já tava todo preenchido. O que eu recebi sim. Tá, voltando ali a sua relação, né, com o Juliano. É... Você saberia dizer se o Juliano, né, tem algum envolvimento com drogas, seja atípulo de consumo, seja atípulo de vivência, de fiscalização? Eu fiquei sabendo disso somente após a prisão dele. Mas antes disso, não, nenhum indício. Se chegou a presenciar alguma situação que levantasse, se fosse feita, da qual que o Juliano tava drogado, alguma coisa nesse sentido? Nenhuma. Falou que depois da prisão dele, ficou sabendo que algo assim. Isso, o delegado me informou que ele foi preso em uma residência onde haviam drogas. Ah, foi a única coisa, então, que vocês ouviram. Exatamente. E, de, de... Não sei se o Juliano conversava com você coisas pessoais, apesar de vocês serem irmãos, mas ele já chegou a mencionar pra você algum relacionamento extracurital, alguma coisa nesse sentido? Não. Ele ficava ali, eventualmente, comentando, assim, de... Desculpa, até o termo juro, mas é o que as pessoas costumam usar, né, de que garanhão, alguma coisa desse sentido. É, ele... Ele era bem... É... Bem salhista, especialmente, sabe? Ele gostava muito de... Até existia, enfim, existia entre nós uma brincadeira de que quem é mais bonito, se era eu, se era ele, né? Então, isso existia entre nós, essa brincadeira de... Mas eu pergunto assim, de ficar cantando montagem, né? Ah, eu pergunto a pessoa... Não. Isso não. Pelo menos entre nós, eu nunca perdi, né? Até onde vocês sabem? Qual é a vontade aqui dos ossos que vêm? Hum... Não é bom que você teria feito com o Juliano. De uma troca, de uma casa, com um apartamento. Sim. Poderia explicar pra gente o que foi isso? E... Entender... Como foi que isso aí... Entender isso que se resultou também? Tá? É... O Juliano, ele chegou até mim, dizendo que ele estava se separando da esposa e que, na separação, né, dos bens, ele precisava deixar uma casa pra ela. Ele me disse que ele tinha um apartamento e que estava disposto a trocar esse apartamento pela minha casa que fica localizada aqui na região do Lago, aqui da cidade. E eu, ele já gostaria de ter um apartamento, então eu me interessei pelo negócio, né? Ele disse que a gente poderia trocar de mano, né? Eu não precisaria botar nenhum valor pra ele, nem ele botar valor pra mim, porque eu estaria ajudando ele a resolver esse problema. Então, a gente fez um... Até então, eu falei, não, estou de acordo, se tiver tudo certo no papel, pra mim a gente pode fazer o negócio. E aí, entre esse período, eu recebi uma mensagem de uma pessoa da qual eu não conhecia, que me disse que quando é que os meus infernos iam desocupar a casa, porque a minha casa está alugada, porque ele havia comprado a casa do Juliano. Então, ao ficar sabendo disso, eu questionei o Juliano sobre isso, e o Juliano me disse, não, amor, você não fez um negócio comigo? Então, eu estou precisando de dinheiro e eu vou passar a casa pra essa pessoa. Mas, como disse, não precisa se preocupar porque o seu apartamento está certo. E aquilo ali me incomodou muito, me incomodou demais. E aí, eu fui procurar garantias de que realmente esse apartamento fosse ser meu, afinal, a gente só tinha conversado de pouco. Aí, eu fui até a construtora e verifiquei que o apartamento só tinha apenas uma entrada em dinheiro. E aí, as parcelas iriam vencer a partir do ano seguinte, começando a correr as parcelas desse financiamento. Então, eu já estarei, Juliano, na hora, mas, ó, como é que você vai vender a minha casa? Essa casa aqui, eu estou te dando que tem mais da metade paga e você vai me dar um apartamento que não está pago. Não está certo isso. E aí, o Juliano disse que havia um outro apartamento que ele poderia me dar de garantia. E esse outro apartamento era um apartamento da minha avó. Então, a minha avó, um certo dia até ele me chamou, nós conversamos entre nós lá. Só que, quando ele me ofereceu esse apartamento da minha avó, eu fiquei muito incomodado. Falei, cara, isso não está certo. Falei, Juliano, olha, não está certo isso. Não sei qual é o combinado que você tem com essa outra pessoa, mas o nosso negócio dessa forma não vai dar certo. Então, a partir dali, eu disse para ele, olha, você não pode me dar um apartamento, eu não posso te dar a casa. Então, a gente não tem mais um acordo. Maurício, a gente vai entrar aqui agora no dia do espaço, tá bom? Eu queria que você narrasse para a gente tudo que você teve ali de conhecimento e uma hora de cronológica, né? A partir do momento que ele entrou em contato com você, não sei se que se focou. Então, você pergunta para a gente o que você viu naquele dia. Tá. Eu estava em casa, recebi uma ligação da Vanessa, que é vizinha da minha mãe, dizendo para mim que a casa dos meus pais havia sido assaltada. Eu prontamente peguei a minha moto, desci até a casa dos meus pais, e quando eu cheguei na casa, eu percebi que meu pai estava sentado, né? Que havia alguns policiais já na frente da porta, os vizinhos também estavam lá, já vieram me abraçar, mas naquele primeiro momento eu não entendi o que estava acontecendo ainda, né? E de primeira mesmo eu já perguntei pela minha mãe, onde é que estava minha mãe, e aí me disseram, olha, sua mãe e o seu irmão estão no hospital. E aí eu me dei conta, falei, poxa, eles estão no hospital porque meu pai está aqui. E então foi que eu percebi que o meu pai havia falecido. Eu fiquei um tempo ali, chorando bastante, e após a minha Joselaine, esposa do Juliano, estava passando por lá e me levou até o hospital Santa Casa, onde estava a minha mãe e o Juliano. E ali eu mantive contato principalmente com a minha mãe até o momento em que ela foi levada para Campo Morano, para receber o procedimento para a retirada da bataia. O Juliano permaneceu na Santa Casa. Então o Juliano foi também, os dois. Ele não chegou a conversar com eles. Eu conversei muito pouco com o Juliano. Ele estava... A minha mãe chorava bastante enquanto ele estava bem quieto, em silêncio. Então, eu só basicamente perguntei para ele se ele estava bem. Ele me disse que estava tudo bem com ele, que não precisava se preocupar. Foram poucas as palavras que eu mantive com ele. Entendi. E eu não queria dizer que você ficou em casa, mas com a casa ali. Não era para os seus pais. Quem foi que você viu ali na casa? Você chegou a observar alguma coisa, olhar, conversar com as pessoas ali para entender o que aconteceu? Não. Na hora eu não perguntei nada a ninguém, o que tinha acontecido, como tinha acontecido. Eu fiquei desesperado na hora de ver o meu pai ali, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito preocupado com o estado de saúde da minha mãe. Então, na hora mesmo eu pensei, poxa, pelo meu pai eu não posso fazer nada, mas eu posso fazer algo pela minha mãe. Então, minha atitude foi de ir ao encontro dela para poder fazer algo por ela. E após isso, passado tudo isso, você chegou a conversar com a sua mãe, chegou a conversar com o Juliano, para entender o que foi que aconteceu, mas você não teve essa curiosidade. O senhor diz após, passado o dia, depois que sua mãe acendeu alta, o Juliano acendeu alta. Sim, a minha mãe sempre se manteve muito contigo em relação a tudo isso, de início mesmo a gente conversou com ela em relação a questão de como havia tudo acontecido. Ela ainda se lembrava apenas de flechas, de coisas assim que na hora do calor ali aconteceram. E o Juliano, ele sempre se manteve muito quieto, muito nadeiro. Ele sempre foi uma pessoa reservada em relação a isso. Eu tentei falar com ele algumas vezes e todas essas minhas tentativas, ele sempre me disse, olha Maurício, não precisa se preocupar com nada. Está tudo certo, não precisa ficar preocupado com nada, está tudo certo. E a minha mãe, principalmente pós, o fato, ela sempre se mantendo mais emotiva, demonstrando ainda não saber exatamente o que tinha acontecido. Você já foi ouvido aqui, no fórum, uma vez que eu fiz esse fato, tratando de um depoimento público sem interesse. Eu me recordo aí desse depoimento seu, em que você me falou que prestou a correr atrás e entendeu o que foi que aconteceu. Você, eu gostei de ter essa curiosidade. Você tem que ter explicado para mim o que foi que você fez, onde que a gente chegou aos seus conhecimentos. Principalmente, no dia após mesmo eu fui na casa, fui olhar a casa, ver onde é que tinha pegado a bala. Mas você chegou a olhar o contorno da casa? Não, mamãe, não prestei atenção, excelência. O que mais me marca é a marca de tiro atrás da porta do quarto da minha mãe, que é onde uma bala pegou lá. Essa é o que mais me marca, o que mais me vem na mente. Eu fui atrás de vizinhos para perguntar se tinha câmera de segurança, se alguém tinha visto alguma coisa, ouvido alguma coisa. Mas pós isso, excelência, o fato do Juliano ter ficado mais na dele, em silêncio, mais resguardado. E aí começaram a surgir a questão das dívidas que foram aparecendo. E essas pessoas sempre agiotas e pessoas que tinham alguma dívida com ele, o que ele devia, o que ele devia para ele e algo assim, eles começaram a perguntar muito do Juliano. E conforme eles não estavam conseguindo falar com o Juliano, algumas dessas pessoas começaram a vir até mim e expor as situações, os fatos que haviam ocorrido, negócios que tinham sido realizados com o Juliano, e que o Juliano estaria devendo a essas pessoas. Eu recebi pessoas com cheques, recebi pessoas dizendo de problemas de imóveis, de veículos. Então, foram coisas como essas que foram chegando até mim. Alguém chegou a cobrar você, algum familiar seu, com essas dívidas? Sim. Mas eram cobranças com o Ricardo Estadista de Ameaz, ou cobranças da dívida? Cobrança. Cobrança. Eu fui cobrado dentro da minha empresa, pelo Clair. Ele chegou lá com uma cópia de cheques que eram meus, que eu havia emprestado para o Juliano, e dizendo que eu precisaria arcar com aqueles valores. Eu recebi, na época, os valores deles. Eu não me lembro agora exatamente, mas foi um cheque de 70 mil e um cheque de 5 mil reais. Esse Clair. Também recebi a mesma cobrança de outro empresário chamado Carpiné. E também, no caso dele, ele tinha dívidas por conta de veículo, de transação de um veículo que foi realizado, mas ele também cortava dois cheques que estavam nominados à minha empresa, que também foram investados para o Juliano. E também recebi gente falando sobre um imóvel que foi comprado pelo Juliano, e que o Juliano estaria negociando esse imóvel já com outra pessoa. A questão de veículo também que o Juliano havia pego e teria um prazo para pagar, e chegou um prazo que o Juliano não teria pago. Você me mencionou que te estranhou quando, depois desse fato, o Juliano ficar mais reservado. Sim, Mati. No seu depoimento aqui no inicial, você também me mencionou uma situação ali envolvendo o velório dos cobrados. Você poderia narrar pra mim o que foi que aconteceu? Depois que aconteceu o crime, nós ficamos na casa da minha avó. E na casa da minha avó, eu sabia que o Juliano utilizava o telefone da minha avó. E naquela ânsia de querer saber algo, eu descobri algo, eu fui até o telefone e comecei a olhar algumas mensagens. E achei as mensagens, eu vou dizer estranhas, mas mensagens assim... Esse telefone estava na porta da sua avó, no caso em que você... Estava na casa, não, não estava com ela, estava na casa. Mas na casa dela, na casa da minha avó, espera. E eu olhei as mensagens também na casa da minha avó durante a madrugada. Eu ouvi mensagem com advogado, eu ouvi mensagem de gente cobrando Juliano, eu vi tudo relacionado à dívida, à questão de trabalho, à questão de alguma negociada. Você já falou alguma mensagem relacionada à droga? Nenhuma. Alguma mensagem com uma pessoa que poderia ter uma relação com ele, uma relação com ele? Também não. A que mais me marcou foi uma que ele teve como... era advogado. Falando sobre questão de documentação. Você poderia explicar? Eu não me recordo, excelência, o que exatamente estava escrito, sabe? Mas eram dúvidas dele em relação à documentação. Mas documentação de... Documentação de casa. Ele tinha algumas dúvidas sobre questão de inventário, questão... Essa parte burocrática. Exatamente, o conteúdo eu realmente não me lembro. E mensagens de dívida dele. De negociada, isso. Ou mais de uma pessoa. São várias pessoas com negociada e precisa pagar isso, e a dívida é disso ou daquilo. O que você mencionou, você sabia enquanto que o Juliano utilizava o seu lado escravó? Isso. Há quanto tempo ali, em muitos dos fatos, que ele ficava utilizando o seu lado escravó? Excelente esse tempo. Excelente esse tempo. O que eu quero dizer, né? É... É que assim... Eu sou péssimo em dar excelência, mas... Eu vou chutar aí que pelo menos uns 5 meses, eu acho. Tá. E com que ele utilizava o seu lado escravó? É uma pergunta que eu faço até hoje. Porque assim... Chega um período, além da questão do cheque, que eu também já havia emprestado pra ele, que o Juliano, por exemplo, usava... Eu já recebi kits de negócios dele pra sacar o dinheiro pra ele. Só sempre tinha essa questão do Juliano pedir favor pra gente, sabe? Ó... O cara vai mandar um kits lá pra você, você sabe o dinheiro pra mim? Não sabe. Mas... Porque você não... Eu já deixei questionar ele com o Juliano, mas... E você não tem conta bancária? Eu vou... Maurício, eu tenho um problema no SPC. E eu nunca consigo limite, eu não tenho, por isso que eu... Às vezes eu peço favor. Então eu sempre levei com naturalidade. Sempre estava com a minha avó todos os dias, então... É... Num determinado período eu tratei isso com naturalidade, sabe? O Juliano sempre foi uma pessoa muito simples. É... Eu sabia que às vezes ele andava... É... Sempre bem enrolado em relação a... A dívidas de algumas coisas. No dia a dia mesmo, dívidas simples de água, de tubos, de aluguel. É... É... E isso eu sempre... Não... Assim, é estranho, mas eu também não... Não achava que isso era por causa de alguma coisa. Mas também o conhecimento e a importância da sua avó. É... Hum... O Juliano tinha parvas? Sim. A penócrula dele. Ah, é... Do percent... Então olhando... Eu lembro que... Ele... de carro, muito frequentemente, sabe? O último tropeleiro era de carro preto. Se eu não me engano, era o Audi. Qual era a frequência ali que ele propaga o estado? Olha, eu acredito que três, quatro meses, a cada três, quatro meses ele propaga o estado. Eu sempre vi ele com veículos diferentes, até na pastelaria que ele tinha, né? Ele tinha uma pastelaria que ele tocava. Moto mesmo, eles a moto, eles usavam pra entrega, né? Eu nunca sabia se era moto de entregador, se era moto dele, porque às vezes ele tava, às vezes não tava. Então, ele sempre tava com veículos, como eu disse pra vossa excelência, eu sou péssimo com gata, mas eu sempre me recordo dele, frequentemente não, frequentemente de um em um mês, mas uma certa distância de meses, ele sempre tava com veículos diferente. Você mencionou que esse último seria um áudio de preto. É, eu não tenho certeza da marca, mas eu lembro que era preto. É... Você sabe dizer ali o ano desse carro? Não sei. Não sei. Você já tinha visto esse carro de magia pé, que ele chegou a te mostrar o carro? Eu já tinha visto o carro, mas ele nunca me mostrou o carro. Olha, olha meu carro, como é. Só meio passando. É, só passando. Eu cheguei a te perguntar, se vai que acabou, você saiu ali do rumo, na conversa, foi em relação ao ali, o efeito do galório desculpado no galório, né? Poderia dizer o que foi que... Descriva, descriva? No galório, por duas vezes, o Juliano me pediu se eu sabia onde estava o telefone da avó. E eu... Isso me marcou muito, porque eu entreguei o telefone para a polícia. Eu achei estranho aquelas conversas, né? E achei por bem entregar o telefone para a polícia. E nas duas vezes, eu neguei o Juliano que sabia do telefone. Você já tinha entregue o telefone? Já. Já tinha entregue. E eles só perguntavam por esse telefone, tá bom? Vamos perguntar o outro telefone. Ele estava no velório, durante o velório, ele sempre se mantive como ele era no dia a dia, mais na dele. E assim, a gente não chegou a... A única questão que me recorda nem do telefone era a questão que ele comentou também em relação à esposa dele, que os policiais estavam interrogando ela e que ele havia chamado um advogado para que esse advogado tirasse ela desse interrogatório. Isso eu me lembro também. E... E não mais, excelência? Eu realmente não me lembro se teve mais alguma coisa que a gente conversou, mas essas foram as duas coisas que realmente eu tenho gravado. se tem mais pelo representante do Ministério Público. antes desse esporte acontecer, o senhor já tinha pensado do Ministério Público. O senhor já tinha um advogado que ele tinha um advogado que ele tinha uma situação de dificuldade financeira. A gente conferiu ajuda para ele. Doutor, ele nunca demonstrou dificuldade financeira, assim, no sentido de que teve muito, né? E em relação aos adiotas, o que eu sabia do Juliano, que era o que ele contava para nós, ele sempre dizia, olha, eu tenho investimento, eu tenho dinheiro aplicado, e isso me rende bastante por mim. Isso era o que ele contava para nós em relação a essa questão. Eu tenho uma passagem que o senhor falou na frente de um sentido que o Juliano chegou com essa certeza de verdade, que era uma dele, mas é uma passada para o filho, o pessoal ficou muito feliz, como foi essa história? O senhor falou, doutor, isso, eu até me recordo parcialmente disso, mas sempre foram coisas que eu ouvi dizer, então eu nunca tive a certeza disso, porque eu realmente nunca presenciei essa conversa de doação, de documentos. E a, o meu ex-presidente é o nome do Japa, eu fui responsável por uma diacada, o senhor presenciou ele falando isso? Eu presenciei. O que foi essa história desse Japa? O único, esse Japa que ele se refere, a minha mãe e o meu pai, eles se mudaram na residência onde tudo aconteceu durante um período um tempo atrás, e aí foi morar lá esse Japa. E aí, a única coisa que eu sei é que meu pai quis romper o aluguel com ele, eu não sei se isso é verdade, porque eu não participei, mas que ele tinha, sempre tinha problema com a polícia, e aí o meu pai achou por bem encerrar o contrato de aluguel dele, inclusive ficaram conta de água, conta de luz para trás, que o meu pai inclusive assumiu para que não houvesse nenhum tipo de problema. Em relação ao caso quando o Juliano se viu em Japa, eu fui chamado, eu, a gente estava na residência da minha avó, fazendo as orações, fazendo, rezando, e aí eu recebi uma ligação do policial Valdemar, e aí pedindo para conversar comigo, eu fui até ele, o policial Valdemar, e ele me perguntou se eu conhecia esse Japa, quem que era esse Japa, e aí eu só me recordava dessa questão do aluguel da casa, que meu pai tinha comentado que tinha pagado essas contas, e aí ao voltar para a residência, todo mundo ficou me perguntando onde é que eu estava, o que eu estava fazendo, e aí eu questionei, não, eu estava conversando com a polícia, e a polícia comentou sobre esse Japa, e aí o Juliano se manifestou, dizendo, olha, eu acho que foi esse cara, eu acho que foi esse Japa. O senhor não se lembra da polícia do primeiro? A polícia gostaria de dizer a primeira frase? que o Juliano não derramaria uma lágrima pelo meu pai e pela minha mãe. essa questão da dona medita que ele dá um apartamento para o filho deitado de o que essa história de ele? Isso é um ponto que era para a sua verdadeira para o seu filho e para o filho da sua irmã também, como que é essa parte? como eu já mencionei, a minha avó tem um apartamento que ela pegou numa negociação de uma sala comercial que ela tinha no centro da cidade e esses apartamentos foram dois apartamentos um para o meu pai e um para a minha avó e essa questão de dar o apartamento para o Davi foi algo que a gente eu escutei do Juliano que ele disse olha, é um desejo da avó dar o apartamento para o Davi e isso sempre me deixou muito frustrado porque eu entendo que se ela fosse dar algo para o Neto ela deveria ser justa na divisão também com os outros bisnetos no caso um outro apartamento também que que eu nesse apartamento para o meu respeito de que ele tem interesse que seus pais fossem os avalistas eu acho de uma casa que ele ia comprar o meu público está muito para ver se ele chegou para as explorações seus pais saberem se eu achar para assiná-los antes de fazer alguma coisa para conversar eu tenho dúvida nessa parte se eu lembro só um muito doutor eu me lembro deles terem se reunido meu pai minha mãe minha avó e o Juliano eu não participei do conteúdo também não fiquei sabendo o que foi conversado nessa reunião mas tinha sim a ver com o meu pai e a minha mãe ser avalistas na compra de um imóvel que o Juliano queria comprar e naquela oportunidade a minha mãe ela a minha mãe e o meu pai se mostraram contrário a vontade dele e naquela oportunidade Como estava a relação Preciso que eu estava mesmo nessa pergunta Mas como estava a relação De seus irmãos e seus pais Mais ou menos na época Dos papos Era comum ele levar Ele passar um dia de semana Como foi essa parte? Geralmente, doutor A gente Nos fins de semana minha mãe sempre foi De fazer concaternizações Na casa dela Sempre a gente estava junto Nessa semana Minha família, a família do meu irmão E também a família da minha irmã A questão Eu posso falar da minha família Que a gente sempre teve uma frequência Na casa da minha mãe Mas eu não posso dizer Eu não posso dizer isso Da família do Juliano Porque realmente Como eu não acompanhava Eu não sei exatamente Qual era a frequência Mas em relação Até no dia Comentando aqui a questão Do jogo O Juliano era São Paulino Meu pai também era São Paulino Tinha jogo naquele dia Não era incomum Eles assistirem jogo Não era uma coisa frequente Mas também não era incomum E a questão Do Juliano se reunir Com o meu pai E com a minha mãe Também não era uma coisa assim Não era nada normal Mas também não era uma coisa frequente Toda semana ele está indo lá Isso não era Isso sim Eu realmente Quando o Juliano Tei do lar Eu realmente estava Tudo normal Mas A questão da pizza Eu estranhei Porque normalmente Quando a gente vai Na casa da mãe A mãe sempre prepara o bolo A mãe sempre prepara O que a gente comenta Então era como a gente levar E aí E aí E aí E aí Ele Obrigado. 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 Muito obrigado, Alisson. Eu sabia que você relatou com a única rotina da sua família. Principalmente, nos poderávamos com o seu marcado, 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 o seu marcado. Olha, a gente nunca, pelo menos, entre nós, ninguém nunca passou o grande susto, com exceção da minha avó, que já havia sido roubada na casa dela, né? Mas, por ladrões que pegaram coisas e saíram do problema, mas ninguém nunca de nós se preocupou em relação a essa questão da segurança, né? Minha mãe, logicamente, né? Colocou o portão... Não lembro o nome agora, é o crônico, né? Abre e fecha, os muros não eram tão altos, o portão... Então, nunca foi... Como a gente nunca, pelo menos com a minha mãe que não tem recordação, nunca teria acontecido nada do tipo, né? Então, acredito que não havia alguma preocupação em relação a isso. E quando ia lá de bolinha, normal, o portão estava trancado? Ou ele pegava... Não, minha mãe... Minha mãe tinha, sim, o costume de fechar o portão. Trancado? É, trancado o portão, na chave. Na chave. Na chave. É, depois de bolhão ou só? Eu me lembro que, normalmente, pelo menos eu e a minha família, ao chegar na casa da minha mãe, é normal o portão estar fechado e ela vira abrir o portão. Então, vamos lá. 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 Obrigado. Uma passada, Juliana, sou do senhor da polícia, sou do senhor da polícia, e o Juliana estava devolvendo a casa, e o meu avó sempre falou para nós que ele teria se desfazendo aquele evento, porque ele tinha minhas irmãs. A gente sempre via o Juliana esticulando na zona e falando que daqui a dois anos, não ninguém vai se trabalhar. E eles chegam em dinheiro, fazem dinheiro para pagar para ele. Sim. O Juliana já mencionou comigo que, principalmente quando eu já disse essa questão dele lá atrás, que ele falava que tinha dinheiro aplicado, que tinha bons rendimentos, ele falava realmente que daqui a três anos eu não quero mais trabalhar, eu quero estar de boa. e aí ele falava que se aplicasse esse dinheiro, esse dinheiro ia vender tanto por mês. O dinheiro da venda da casa? O dinheiro da venda da casa. Ele já chegou a falar comigo. A casa da dona Benilde. Hoje, os seus cheques estão na praça. E ainda como está a sua situação? Eu tenho quatro cheques que estão na caça, dois com o Flyer, dois com o Carpiné. Os do Flyer, se eu não me falo a memória, são R$ 76 mil, e o do Carpiné, se eu não me engano, são R$ 56 mil. E ainda tem juros dos que eles estão pagando? É, esses são os valores que eu recebi deles, né? Se há juros em cima, eles não me passaram. Em relação a isso. Mas será que não perdemos o que o senhor ainda? Não. Não, sim. Foi, voltou. Aí eu também fiz aquela operação no banco lá de sustar o cheque. Já era o que eu queria antes de você falar com seus pais, seus pais chegavam, falar com os caras, a gente está chateado, a gente não está falando com a gente, não está vendo aqui. O que é o comentário, a senhora é restrito, não é você essa situação? Eu não me recordo, doutor. Logo após o fato, o senhor já postou a pessoa que imaginou que os direitos estivessem diretamente envolvidos nisso tudo ou não? Olha, como meu pai e minha mãe, nunca fiquei sabendo de nada em relação a eles, né? Eles sempre foram pessoas bem queridas na cidade. O fato de eu ter mexido no telefone da minha avó, naquela noite, me deixou apreensivo, não que o Juliano estivesse por trás disso, mas que pudesse haver algo relacionado a essa questão que eu já vi ali de advogado, ou de alguma negociada que pudesse sim ter a ver com isso. Então, vamos lá. Boa tarde, Maurício. Boa tarde. Maurício, com relação à negociação da casa, que você me informou aí para o doutor Rodrigo, você disse que se sentia excluído. Por que você se sentia excluído? Pelo Juliano, pela sua avó? Por que contexto? Eu sempre me sentia muito desconfortável pela questão do Juliano estar envolvido. Como eu disse anteriormente, eu acho que se era para o Juliano estar envolvido, isso também caberia a mim, também caberia a minha irmã, que temos uma posição igual a dele. Então, isso me deixava muito desconfortável e também o fato de, às vezes, não ser o meu pai que estava tomando frente disso, isso que me incomodava. E você chegou em algum momento, chamar o Juliano e conversar com ele sobre essa situação, que você estava desconfortável? Sim, eu conversei com o Juliano sobre isso, e aí foi o que ele falou para mim. Olha, Maurício, quando eu converso com a avó, ela me diz da vontade dela de vender a casa, né? E quando ela está com vocês, aí ela já usa uma outra linguagem, ela já não se refere a vocês dessa maneira, né? Então, é isso que eu sentia também, em relação a isso. Com relação ao... Aí, quando foi vista essa placa de Ventes na casa lá que você falou para o seu pai, o que vocês conversaram assim? Qual a conclusão que vocês chegaram naquele momento sobre aquela placa lá de Ventes? Bom, eu no primeiro momento, eu fiquei bravo, fiquei muito bravo. Tanto é que quando eu vi a placa, eu imediatamente liguei para o meu pai. Falei, pai, você está sabendo da venda da casa? Tem uma placa aqui na frente. E aí, eu não vou me lembrar mais do teor da conversa, mas o meu pai não sabia da placa. Então, isso me deixou muito bravo, porque eu acho que se fosse para colocar a placa antes de qualquer coisa, já que o Juliano estava tomando a frente, né? Todos nós deveríamos saber, olha, nós vamos colocar a casa à venda. Isso saber pela minha avó e pelo meu pai. E foi através da placa que eu realmente, oficialmente, fiquei sabendo que a casa estava sendo vendida. E nesse momento aí, vocês não pensaram em fazer uma reunião em família com o Juliano, com a sua avó, para poder entender essa questão da venda da casa, qual que era a posição de cada um? Não chegava a uma coisa? Mas não, nós não chegamos a nos reunir para falar sobre isso. Nesse período, o Juliano morava com quem? Na UAB? Nesse período aí da placa, vocês recordam se era você morava com a sua avó, morava em outro local? Eu me lembro do Juliano morava com a avó, mas eu não lembro se era nesse período agora, mas eu acho que era. Eu vou dizer, eu acho que eu realmente, minha cabeça não estava funcionando. Entendi. Logo após o fato que aconteceu a tua tragédia, você disse que as pessoas chegaram a te cobrar. Nesse período que chegaram a te cobrar, o Juliano já tinha ido embora? Não. Aí eles estavam assistindo. Estava aqui. Nesse período aí, como começou a dar os negócios do Juliano? Porque tinha uma pastelaria, você sabe dizer se continuou no mesmo ritmo, se diminuíram? Não. A pastelaria, ela começou a decair muito. A rotatividade de fim já não era a mesma, tinha dia que abria, tinha dia que não abria. Aí o Juliano também começou a colocar algumas coisas à venda da pastelaria, oferecendo para algumas pessoas. Acho até que ele vendeu a pastelaria, né? Ah é, acho que não, ele vendeu a pastelaria para alguns amigos dele e que daí começaram a tomar conta da pastelaria. Você disse também que no dia do relógio do seu pai, a sua cunhada foi interrogada no dia do relógio do seu pai? Eu não estava presente, mas foi o que eu ouvi do Juliano. Olha, eu mandei chamar o advogado para tirar a juro porque ela está sendo interrogada pelos policiais. Isso foi no dia do relógio. No dia. No dia. E você já havia passado o celular para a polícia nesse momento? Já havia. O celular já estava na posse da polícia. O filho do Juliano, ele era ex-neto da sua avó, né? E além disso, ele era afilhado dela também? Sim, o Davi. Davi. E ela chegou a mencionar para vocês, ou chegou a conhecer para vocês, que ela faria uma doação para ele, que ele foi um apartamento, para nós a conversa. Minha avó nunca disse isso para mim. Nunca. Mas eu conversava isso com a minha mãe, eu conversava isso com o meu pai, eu conversava isso entre a minha família, que havia sim a vontade dela, havia não, a vontade dela de deixar algo para o neto. Que no caso é, atualmente, esse apartamento. Seria o Davi. O Davi. É mais por conta de ser afiliado dela ou não? Porque é uma preferência dela. Olha, ela tem, eu diria que ela tem um mimo maior com ele. Ela tem um mimo maior com o Davi. Boa tarde, Maurício. Boa tarde. Maurício, quando você chegou no local do crime, o que você presenciou? No sentido de disposição das coisas. Isso. Isso. Eu falei para as pessoas, você teve acesso à sala ou você não teve acesso? Não, eu cheguei, estacionei minha moto em frente ao portão, onde é a entrada de veículos. Tinha bastante gente para o lado de fora do portão. Eu lembro que tinha gente também para o lado de dentro do portão, mas eu não sei dizer quantas pessoas eram, porque eu só conseguia olhar, eu só conseguia olhar para dentro da casa. A casa estava com a porta entreaberta, o vidro da pendetes, e tinha uma cortina, aquela transpasta. Essa consegue ver a lenda, a cortina. Então eu enxerguei o meu pai sentado ali, e na frente do meu pai tinha uma pessoa, eu não sei se era do corpo de bombeiros ou se era da polícia, não era, mas era alguém que ou era do SAMU ou era do corpo de bombeiros, estava ali dentro, na sala, ao lado do meu pai, e na frente da porta haviam dois policiais e os vizinhos. A Cleide, eu não lembro se o Darcy estava, mas eu lembro da Cleide, que é a vizinha do lado da minha mãe. São essas as cenas que eu tenho mais gravadas. E referente às dívidas, você só tomou conhecimentos das dívidas do Juliano posterior à situação? Só tomei conhecimentos de todas essas dívidas depois do crime. E posterior ao crime, você ficou sabendo que o Juliano estava preso em outra cidade? Sim, fiquei sabendo que ele estava preso lá no Mara Brússia. Por qual crime? Pelo crime, o que eu ouvi do doutor Ivo é que ele havia sido preso preventivamente pela questão do assassinato, pela questão do fato, e também estava em uma casa onde era local de ponto de droga. Ele havia sido abordado fora da casa, mas estava ficando nesta casa. E atualmente, a sua avó ainda demonstra interesse em deixar o imóvel para o Davi? Eu sinto que sim. Boa tarde, Maurício. Boa tarde. Ele disse sobre a casa. O seu pai, ele tinha mais irmãos? Sim. Eram os irmãos de sangue dele. Sim. E na vida da casa, era só o seu pai que era meio bom ou para todos eles também? Só corrigindo. O meu pai tinha irmãos, mas não da família Becauser. Da família de sangue dele, né? Então, claramente, ele era filho único por parte da minha avó e do meu avô. Perfeito. Acho que é isso. A sua avó tinha vontade de vender a casa, se eu entendi isso? Olha, no meu entendimento, a minha avó, ela era mais forçada a ter a vontade de vender a casa do que ela mesmo querer vender a casa. Minha avó, ela sempre, ela já falou por muitas vezes, ela falou isso. Ai, eu tenho que arrumar uma casa menor. Essa casa é muito grande para mim. Isso ela já falou. Mas, é... Ela já disse também, e colocou a casa, ela já disse também a questão da placa, a casa, era só para saber qual era o valor do imóvel, para ver quanto é que a casa valia. Isso ela já disse também para mim. Finalizando aqui, o Juliano ajudava a sua avó. Ele faria essa vontade, se ela tivesse? Repete a pergunta, por favor, o Juliano ajudava a sua avó. Ele tentaria fazer essa vontade dela? De vender a casa? Com certeza. Sem mais, em silêncio. Uma palavra de presa dos meus amigos, eu estou acompanhando. Só uma... Uma pergunta... Como o senhor ouviu aqui, a palavra, que eu falei para o senhor, que o Juliano teria dito, que o Juliano iria mais a nossa propriedade do livro, o senhor foi confrontar ele, se acessou? Não é controle dele, em relação a isso. Não tem. Não. O senhor perguntou uma dúvida que não conhecia a rotina do Juliano, não acompanhava a rotina do Juliano com seus pais, certo? Certo. Com essa informação, por que o senhor achou estranho ele ter levado pizza, no caso do Juliano? Eu digo porque a minha mãe, ela sempre foi uma mãe acolhedora. Ela sempre gostou de agradar muito a gente. Até hoje é assim. Ela manda lá uma foto de um burro que foi bem na casa da mãe, comeu um burro, bem comer alguma coisa ali na casa da mãe. Então, a gente sempre foi, sem levar nada, esperando que lá sempre houvesse alguma coisa. Por isso que eu estranhei o fato da pizza. Você sabia que o Juliano também tinha essa costume? De ir até a casa dos pais, que foram muito cuidadoso? Não entendi. O professor que sabia se o Juliano tinha esse costume também de ir até a casa da mãe, para a casa da mãe, para a casa da mãe, para a casa da mãe? Se eles tinham isso? Então, geralmente, quando o Juliano ia, a gente também ia. Então, era mais comum a gente estar sempre reunindo todo mundo junto, do que individualmente. Como eu disse, no meu entendimento, eu sempre, semanalmente eu visitava ele, a gente ia lá aos sábados, pós-domingos. Agora, eu não posso dizer o mesmo do Juliano, porque realmente eu não acompanhar com a rotina dele, dele ir até a casa. Sem mais perguntas. Sem mais perguntas. Alguns dos Jornalos têm... Não, 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 não. Você percebeu a história estranha do Juliano, que despertava, que suspeita o seu? O fato do Juliano ter ido embora. Ele foi embora quanto tempo depois? Você sou péssimo? Tudo bem. E como foi esse contexto que ele teve? Foi embora com um aniversário? Não, eu fiquei sabendo que ele havia ido embora pela esposa dele, que me chamou de um apartamento, em que as gavetas que abriam algumas roupas dele foram limpadas e pegou uma bolsa, lavou uma mala e foi embora, sem dar notícia pra ninguém. Você não sabe dizer se o Juliano tinha alguma amizade suspeita com alguém assim que não fosse ali no convite de vocês, estrange de vocês? Olha, eu vou dizer só o que eu ouvi de gente que trabalhava no mesmo ambiente que nós, que certa vez uma pessoa procurou o Juliano, próximo ao nosso estabelecimento, e aí o meu colega disse, olha, essa pessoa, o Juliano, o Juliano tem negócio com essa pessoa? Olha, essa pessoa não é gente boa. É a única coisa que eu não sei. Mas você não é gente boa? Por que? Não era de boa índole. Uma pessoa que mexe com coisa errada. Ah, eu não sei. Você também não conhece essa pessoa? Não conheço. Não conheço. Não conheço. A sua avó é uma pessoa lúcida, que tem boa memória, mais ou menos, mas é uma pessoa com síntese, com síntese que fala e faz, sim. Aí está dispensado, tá? Boa tarde, muito obrigado. Não, é que dois microfones ficam na entrada do microfone e um microfone fica na entrada do celular. Aí aquele... Esses aqui, esses dois se falaram muito próximos, fica muito bom. E esses dois se falaram muito próximos. E esses dois se falaram muito próximos. E aí 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 A gente E aí Os meus pais eram pessoas conhecidas ali na cidade, aqui na cidade de Ares? Sim. Minha mãe, por trabalhar há muitos anos na cooperativa com a Grua, acredito que ela era bem conhecida como a Napanhã, e o meu pai era radialista. E eram pessoas ali que eram bem relacionadas aqui na cidade, ou tinha alguém ali que tinha algum conflito, alguma minimizagem? Não, tinham relação de bem com todos. Bom, nunca chegaram a narrar para vocês algum inimigo, ou então sofreram ameaças de alguém? Não. E vocês ali, então? Vocês têm um treino, não é isso? Sim. Nenhum de vocês teve nenhuma relação ali de conflito, de minimizagem com alguém? Chegou a mencionar, estou sendo perseguido, estou sendo aviaçado? Não. Não, nenhum momento. Vocês estavam dizendo de alguma coisa que desabonasse a conduta de algum dos seus pais? Não. E de algum dos seus irmãos? Também não. Especialmente do Juliano, que ele é um dos reos aqui. É, em algum momento, assim, você presenciou, viu alguma coisa, ficou sabendo de alguma coisa, e que o Juliano poderia ter algum envolvimento com drogas, seja como um consumo, ou então com venda, com o mesmo? Não. Você já viu o Juliano em uma situação de despertar alguma suspeita de que ele poderia estar fazendo uso de drogas ali, naquele momento? Não. A gente mora em uma cidade pequena, às vezes, há por pouco. Seja algum problema por pouco, algum comentário, de que o Juliano poderia ter alguma relação com o drogas? Não. É... Se quisermos aqui, um dia dos fatos. Eu queria que a senhora dar máscara para a gente, a senhora se recordar, o máximo e o dia das fatos possíveis, como é que foi essa? Foi a cenada? E o que foi que a senhora fez? E o que foi que a senhora presenciou? E o que foi que a senhora ficou sabendo? Bom, eu estava em casa com a minha família, e a gente já estava indo deitar, dormir. E aí a gente recebeu uma ligação, na verdade, ligaram o meu celular, mas acredito que estava no silencioso, eu não vi. Aí ligaram o celular do meu esposo. Era a vizinha, relatando que tinha acontecido algo lá, na casa dos meus pais. Se a gente... Eu podia ir até lá. Em seguida, me recordo do meu irmão no portão, com a minha cunhada, me chamando no portão. Foi ela em seguida, para ir até o hospital, na Santa Casa, porque a minha mãe estava lá. A senhora chegou antes da polícia, do SAMU, ou quando a senhora chegou, eles já estavam lá? Quando eu cheguei no hospital, eles já estavam lá. Ah, então só para entender, a senhora foi direto para o hospital? Isso, não foi na casa. Não. Ah, sim, sim. Pode conseguir. Nem quando ligaram, e nem depois. Foi uma decisão minha. Eu não quis ir aqui lá. Eu fui só... A senhora já sabia o que tinha acontecido? Não. Eu quis sabendo, quando eu cheguei no hospital. Ah, mas o que aconteceu na igreja, e na casa, foi direto para o hospital? Porque logo em seguida, o meu irmão chegou lá em casa, chamando, nos chamando, no portão, a minha mãe. Ah, logo depois que você recebeu a ligação? Isso, isso. Isso. A gente recebeu uma ligação antes, um pouquinho antes. Porque ela, na verdade, já estava tentando ligar, há um tempo, e a gente não viu. Então, a gente demorou para receber a ligação da vizinha. Então, nesse... Nesse... Acredi, nesse intervalo de tempo, deu para o meu irmão chegar na minha casa antes de eu ir até lá. Foi, 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 foi para conseguir. Então, fomos eu e meu esposo no hospital, e aí, só lá que eu tive a ciência do que realmente tinha acontecido. E, assim, o que foi o que te falaram e quem foi o que te falaram? Inicialmente, lá, eu vi a minha mãe, primeira, deitada, podendo ser aguentada, e pedindo para a gente se calma. E ia dar certo. Só que, ali, a minha mãe não relatou nada. Minha mãe estava muito nervosa, ela mal conseguia falar, sangrando muito a boca. Então, no momento ali, na verdade, eu já caiu a minha ficha de ver ela, com a boca boca ficada. Então, no momento, eu já tive a percepção de que algo sério havia acontecido na casa. Em seguida, a gente saiu do fundo, ali do hospital, porque a minha mãe e o meu irmão, eles iam para outra cidade para fazer um procedimento médico, né? Então, a gente vinha em outro local, em outra cidade. E aí, irmã? Você falou que não conseguiu conversar muito com o senhor, muito diante do estado dela, e com o seu irmão, né? Porque, quando você falou, o seu irmão foi até a sua casa, né? E fez que você foi com ele no hospital. Isso, sim. E foi que o seu irmão chegou a falar alguma coisa, você procurou entender com ele o que foi que aconteceu? Eu não me recordo. Assim, do meu irmão falar comigo, falar algo, eu não me recordo. A senhora chegou depois que eles foram transqueridos de unidade, né? Eles saíram daqui de Rio Grande do Sul. A senhora chegou aí na casa? Na casa dos meus pais. Isso. Não. Ela voltou e mandou a sua casa? Ou não? Ou foi com isso para... Eu... Logo depois que eles saíram do hospital, eu ainda fiquei um pouco lá. A gente ficou um pouco, mas depois a gente foi para casa. E depois disso, né? Passado esse momento aí, no dia seguinte, né? A senhora procurou as cabeças, o que foi que aconteceu, conversou com alguém? Doutor, poderia repetir, por favor? O psicologista, mas já no dia seguinte, nos dias seguintes, a senhora procurou entender o que foi que aconteceu, conversou com as pessoas, quem conversou com quem conversou e o que foi que falaram? Sim, depois, logo depois, foi... Foi iniciando. Me liga, desculpe, doutor, eu vou voltar, tá? Nós fomos para a casa da minha avó. Desculpa, acho que eu me alterei aí. Tô tentando voltar a memória. Então, nós saímos do hospital e a gente levou a minha avó até a casa dela, porque a minha avó estava passando mal no hospital. Por isso que a gente ficou depois um pouco lá até ela receber a aula. Aí nós fomos para a casa da minha avó, nós ficamos lá. E aí foi lá que eu, assim, entre nós, ali na família, meu irmão, aí foi ali naquele momento que nós conversamos sobre o assunto. O que havia ocorrido. Então, inicialmente, meu irmão relatou que alguém... Como você fala, é um maldito. Isso. Ah. Que alguém tinha entrado na casa. Ele foi em nenhum momento que conseguiu entender o que foi o que ele fez. Isso, isso. Além do Maurício, você conversou com mais ou menos sobre o que teria ocorrido? Não. Você conversou com o Juliano sobre isso? Procurou o que foi atrás dele? Depois, né? A gente já teve recebido alta, a gente já teve passado vários estudos. Você não foi que ele sabia com o Juliano, né? Também com sua mãe sobre o que teria acontecido? Sim. A gente, logo depois que ele voltou, depois do velório, a gente tentou conversar com o Juliano. Pra ver se ele falava alguma coisa pra nós. Né? Se algo tinha acontecido. Se algo tinha relação com ele ali, né? E até então, ele falava que é o assunto dele. Que tava tudo certo. Então, ele permaneceu em silêncio. O que foi que aconteceu nesse meio tempo que fez essa suspeita? Porque você mencionou que foi conversar com o Juliano pra saber se o que aconteceu tem uma correlação com ele. O que foi que aconteceu pra fazer essa suspeita com você? É que no andar ali, durante o velório, enfim, as pessoas falavam que o Juliano estava envolvido com a agiotagem. Até, durante conversas na casa da minha escola também, foi relatado essa hipótese também. Envolvido com a agiotagem em que sentido? O Juliano devendo pra agiotagem ou o Juliano atuando como agiota? Ai, doutora, eu não sei o que dizer assim. Eu não, não entendo muito. Só sei que teve trocas de cheques. Essas trocas existiram, mas eu não sei se era porque ele era ou uma agiota ou porque ele estava devendo. E esses cheques aí, essas trocas de cheques que a senhora menciona, era um cheque de quem? Até onde eu sei da minha avó. E a sua apostasia disso? Não sei. Isso aí, foram conversas que me escondiam ali no Galórios, para mim, se eu não. Além dessas conversas, alguma outra coisa aconteceu ali no Jeff Galórios que deixou as coisas intrigadas, tipo, fora do ponto? um pouco que nos intrigou foi o comportamento do meu irmão no dia, do meu óleo, assim, capisbaixo, pensativo, em silêncio, ele não conversou muito com a gente. então, isso gerou uma certa... Devido ao comportamento muito, assim, pensativo, né? A gente ali, na hora, tem isso, poxa, por que ele está tão pensativo? Por que ele não fala? Por que aconteceu isso? Ele era mais reservado, mas, assim, em família, ele era bem brincalhão, como até dizer que ele, entre os irmãos, ele era mais risonho, fazia mais piada, assim, mais graças, mas, assim, ele sempre foi, os assuntos dele se foi mais reservado. E, ele estava te falando, o número, o número de motivos, ou estava na dele? Estava na dele. O Maurício, que foi ouvido aqui, e, ele me segurou, e, o Juliano, queria, demonstrar, uma preocupação, em saber, onde espariu, isso pelo lado da volta. Você era presente, ou alguma coisa assim? Não, presente, sim. especificamente, sobre esse celular, você estava, sabe, em que ser, se o Juliano, costumava fazer uso desse celular? Não, sem, em que ser. Sabe, se o Juliano tinha um celular? Quando, as pessoas se comunicavam, abriam o celular com o Juliano, um músico, um músico, um músico. E vocês se encontravam? Não, sim, ele tinha um celular. E as pessoas? A gente se comunicava, às vezes, por mensagem, quando eles saiam, quando tinha algumas poucas, sim, ele tinha. E era o número dele, ou o número de atavessador, que ele utilizava? O número dele. É? A escola não vai, para ele dizer, que número é esse? Não. E não era o mesmo número, da escola? Não. 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 A escola não vai, não vai, não vai, não vai. Não. A escola não vai, a partir do anório, começar a surgir os comentários de dívidas, correto? A escola chegou a ser cobrada, por alguma dívida dele? Não. A escola não vai, não vai, A escola não vai, não vai, não vai. A minha avó, para procurar, ela está na casa, depois. Foi procurada por quem? É. Ah, não sei o que dizer. E a senhora, se a minha visita, se, essa visita aí, que a sua avó recebeu, foi só a cobrança da dívida, ou ela recebeu alguma ameaça? Acredito, foi só a cobrança da dívida. A minha avó, algum outro familiar, chegou a ser cobrado? Não. Há alguma outra situação ali, que a senhora achou estranho, ali, após os tocos? Não. Assim, algumas coisas, doutor, algumas preocupações, por parte dos meus pais, antes do ocorrido, antes do ocorrido, por exemplo, até, acho que citei isso em depoimento anterior, de uma possível ligação, uma ligação, que a minha mãe recebeu, tinha dívida no mercado, que, né, era do meu irmão, que ele conseguiu acertar. e aí, foi a partir daí, que a minha mãe, ela foi, estava preocupada. Mas, pelo menos, ela não era só a questão de dívida, né? Isso. De dívida, em mercado, em estabelecimento comercial. Isso. Ele permaneceu na cidade por um tempo, não sei dizer os dias, exato. Mas, depois de um tempo, ele saiu da cidade. E ele não falou com você sobre isso? Não, comigo não. Falou com um familiar seu, sobre isso? Não. Ninguém, sabia, da sua família? Não. Em relação à sua avó, apenas, na minha vida, como é que é a relação, ali, de todos vocês com ela? Era boa? Sim. Tínhamos uma relação boa. entre vocês ali, você sabe, que ela tinha uma relação mais próxima com algum de vocês? Se pensarem para os irmãos, ela tinha uma relação mais próxima com o Juliano. Com o Juliano. Ah, ele não morava com a sua avó? Não, mas chegou a morar antes, um tempo antes. Antes, ele morou com a sua avó? Sim. O Juliano morou com a avó de vocês? Isso, ele é a família. E na época dos fatos, o Juliano morava onde? O que foi? Os cozinhos? Ele morava com a família em um apartamento, que era o lugar. Com o marido? Isso. Você sabe dizer, se o Juliano cuidava, ali, das coisas da avó de vocês, era responsável pela conta dela, ou você não tinha sido de conhecimento? Eu não tive esse conhecimento, tive depois do ocorrido. O que foi que você gostaria? Que a minha avó confiava muito nele, então, ela acabou passando, pelo menos, com muita conta bancária, ele que recebia, ia até o banco, recebia a aposentadoria dela. É isso que gostei. Se for esse caso ali, estava vindo na casa dela, se ela queria dizer alguma coisa? Houve um documento, eu acredito que na época ele queria comprar um apartamento, só que os meus pais tinham que assinar esse documento. E a minha mãe não concordou, mas, doutora, eu não sei o que dizer se, no caso, a casa da minha avó entraria nesse negócio. E sobre venda, na casa dos convoscos, ela estava dizendo alguma coisa? Como é que venda essa questão? Não. Não estava de nada por isso? Ah, minha avó, ela estava aqui, ela queria vender a casa um dia, a casa era muito grande, ela já era de idade, e ela tinha uma certa vontade de vender esse fim, mas, não sabia, e, gerava muita conversa em relação a isso. você não sabia? Não. Então, assim, se havia comportança, se havia comportança entre os seus familiares, os seus irmãos, o Maurício, o Juliano, os seus pais, se eles não não sabem dizer. O meu pai não, eu sabia do meu pai, o meu pai não comportava com a venda. por que o meu pai não comportava? Acredito que, pelo fato da minha avó, querer ajudar o meu irmão no sentido de, que eu sei, o Juliano, ela queria dar metade, se caso eu vendesse a casa, ela queria dar metade da parte dela, para o meu sobrinho, que, no caso, é filho do Juliano. E o seu pai não concordava com isso? É isso que você está querendo dizer ou não? Ele não concordava, porque o meu irmão, ele era muito afobado dos negócios, né? Então, ele acreditava que se caso a minha avó vendesse, dessa parte, para o meu sobrinho, o meu irmão, né, poderia fazer outra coisa que não fossem acessável para a família. O termo que eu estou entendendo, e aí, essa maravilha política, né, o professor está falando aqui, uma preocupação do seu pai, era no sentido de, os outros membros, ali, da família, até eles, ter a, prejudicada aí, nesse negócio. É isso? de certa forma, sim. Mas, além disso, qualquer um outro livro, pode estar claro aqui, para a gente, né, a gente, a certeza, a certeza, eu não conseguia entender muito bem, exatamente, a discordância do seu pai. É claro, né, isso, se você conseguir dizer, como eu te falei no início, você vai responder tudo o que você souber, tá bom? A X, o A, isso aí, é inretamente aqui, para a dificilidade de prova, tá? Eu prefiro não, não se pode. Eu prefiro não, com o seu irmão Juliano, como que é? Com a sala, com a sala, com o seu irmão, você não tinha contato, todos os dias, como que é? Porque ele já teve a coordenação avó, pelo que conseguiu o processo. Você não tinha contato com ele? Com a área? Com o Juliano, sim. Você não sabe por que ele já teve a coordenação avó dele, não usava o telefone próprio, já que ele já teve todos os negócios. Não sei, porque ele usava o escolar, em algum momento, depois do falo, a senhora ficou sabendo, a respeito de ter comprado, um chip colocado no celular, sem tecnologias, marticando no dia do crime? A senhora ficou sabendo, esse fato? Ele tem comprado o celular no dia do crime? Fiquei sabendo, mas gostei de dizer como. Quem comprou? Em que momento ele colocou? Que dia ele colocou? Que dia ele colocou? A senhora não achava muito estranho, e não com o celular, que ele mexia com tantos negócios? No meu conhecimento, não, doutor, porque a gente, na verdade, conversava mais pessoalmente, do que pelo celular. Eventualmente, a gente conversava pelo celular. É comum a senhora chegar em casa, de manhã ou a noite, na casa dos seus pais, e a casa está estrancada, ou sua mãe sempre não tinha cuidado, tinha tudo trancado, era preocupado com o celular, ou como funcionava essa parte, a rotina da sua família? Meus pais tinham os turcos, sempre, também, se trancaram. O portão, pelo menos, a casa, sempre mantido trancada. Mas se a senhora fosse, primeiro do amanhã, ficava sempre trancado, ou o que era? Sim, é porque a casa é muito próxima da rua, então, como a porta, meus pais, informaram a casa, e a porta era de privé, então, a minha mãe sempre, meus pais, sempre tinham o costume, de trancar o portão. E é uma casa, passando, desperta o interesse das pessoas, e tudo, é uma casa, e não desperta o interesse. Sua família, comente alguma coisa, com a senhora, que a senhora tem se levado, algo, na casa, porque a roupa, não falta que se levado? Na casa dos meus pais. Não. A minha fala, tem alguma coisa? Não. não. na época que ele ia pensar que seus pais não foram você não tinha comentado que seu pai não foi lá não, eu não tinha que comentar eu percebi no dia nós fomos, porque nós somos quadrinhos de um dos filhos dele e na verdade eu comentei com quem punhada no dia por que isso? por que os pais não vieram, não convidou e aí ela falou, ah, não é porque eles tiveram um desentendimento acredito eu que esse desentendimento esteja devido a eles não terem aceitado a compra do apartamento que eu havia citado eu não percebi a atenção para vocês, eu quero ter feito essa pergunta para a senhora dava-me entender que esse desentendimento da minha casa a pessoa falou que às vezes queria, às vezes não queria dava-me entender que sempre partia dela ou a senhora dava-me entender que às vezes que alguém foi feito para isso? só para você entender uma pergunta dava-me entender que às vezes ela queria, às vezes ela não queria a família tem que ser disse que partia da vontade dela se tinha alguma forma, a mãe anda do lado ou se tinha algum tipo de pedido o que passava, qual a percepção que vocês tinham disso por causa do apartamento da sua avó? ai, minha avó, complicada às vezes ela parece que partia dela a vontade e às vezes parece que não ela falava, ah, vou vender é tipo assim, não querendo vender e às vezes ela fala com entusiasmo ah, quer vender eu disse também que ela está perdida sim com uma palavra da empresa do réu Juliano do Dr. Osmeio sim, excelência boa tarde, Ana Cláudia boa tarde Natália, você disse que lá no início em relação a a sua avó você disse que além da sua avó nenhum outro familiar que vocês não foi a suas cobranças, desculpa em relação a sua avó nenhum outro familiar seu foi cobrado mas você quis dizer que esse não é que você não sabia que outro familiar seu foi cobrado ou que não que não foi cobrado que eu não sabia aí tem isso você não sabia não e outra questão aqui é só é quando a sua mãe ela se negou a assinar que ela compra no apartamento que foi o nosso trabalho você pode pesquisar mais ou menos se você se recordar quanto tempo após este aconteceu essa negativa dela de assinar com a fatalidade que ocorreu lá na casa não precisava digamos seis meses um ano um mês mais ou menos um ano em torno de uns quatro meses e o quando aconteceu essa negativa dela de assinar quando que ocorreu o aniversário foi lá no próximo foi foi próximo aham assim não sei dizer em dias né talvez ali um mês boa tarde Ana Cláudia Ana Cláudia o você mencionou que o seu irmão foi já que está na casa só para deixar esclarecido qual o irmão que foi até a sua casa o Maurício e o Juliano estava onde? no hospital você chegou a presenciar se o Juliano tinha algum ferimento? sim na perna o Juliano era de contar para você ou para a família sobre a vida financeira dele? não sobre problemas particulares? não sobre problemas com a esposa? não como é o seu relacionamento com o Juliano? sempre foi bem simples a gente se falava quando se encontrava né ele trabalha bastante comente um ponto comercial trabalhando durante o dia e a noite então quando a gente se encontrava a gente sempre teve uma boa receptividade e atualmente a sua avó ela fala é referente em passar o apartamento alguma coisa para o nome da via ainda ou não? não sei te dizer hoje não sei porque após o ocorrido a gente não conversou mais sobre isso com ela só mais uma questão aqui você e o Juliano tanto você e o Juliano como o Maurício vocês eram bem próximos mas vocês eram que você não 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 cada um cada um na sua casa nas suas relações mas a vida não 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 tínhamos esse costume boa tarde gostaria de saber um pouquinho mais sobre a rotina do seu pai ele trabalhava na área da comunicação correto? correto e que nome especificamente? ele era radialista sim mas o que o que ele ele falava mais sobre notícias esportivas e o Juliano é o primogênito é o mais velho isso entre vocês três havia um acompanhamento dessa vida dessa carreira desse gosto pelos esportes de sua parte ou por parte do Maurício ou você entende que havia uma possibilidade maior com o Juliano? a questão de esportes sim o esporte na verdade sempre teve muito presente porque o meu pai assim história que minha mãe conta quando eles se conheceram meu pai era juiz de jogos a minha mãe era jogadora então a gente assim os três tiveram vínculo com o esporte e no caso o craquetinho seu pai torcia São Paulo e você e o Maurício também compartilhavam desse mesmo rosto? das alegrias sim mas eu particularmente não tinha nem torcida para nenhum só acompanhado e o Maurício você tem conhecimento? o Maurício o Maurício era o Santos não era o mesmo tipo seu pai e com o Juliano era diferente? Juliano ele torcia para o mesmo time do seu pai? sim e era incomum extraordinário uma coisa fora do costume o Juliano assistir jogo com seu pai? ou seria assim algo raro doutora não era eles compartilhavam conversas porque torciam para o mesmo time mas dizer para você que eles tinham o costume de assistir jogos juntos não sei dizer não para mim eles não tinham esse costume mas sempre que eles se viam sempre falavam de futebol e por parte do Juliano eu sei que estou sabendo que um dia ele teria pegado uma piscina para comer com a família isso foi isso foi falado ali na casa da minha avó como eu fiz anteriormente esse assunto eu fiquei sabendo e ele foi combinou com o meu pai e desisti de jogo lá e aí ele avisou os meus pais vou levar uma pizza foi isso e você acha você encara essa atitude do filho que torce para o mesmo time levar uma pizza para comer com o pai é uma coisa fora do comum ou não? não, não é fora do comum satisfeita excelente uma palavra o doutor Fernando responsável pela defesa dos réus de Eliel e o Edna sem perguntas e sim alguns jurados tem alguma pergunta que é importante? não, mas você pode dizer que o Juliano demonstrava interesse ali na herança dos paposos dos pais mas você nunca presenciou o que você acabou de ver nada nesse sentido? nunca presenciei ele conversando a esperança e a esperança é a forma mas quando a gente descobriu a a ajotagem foi se cogitado e ele tinha interesse na herança talvez para quitar as dívidas quem trouxe essa suspeita para vocês? foi se cogitado você se cogitou ou não fez o corpo que cogitou isso? nós a família vocês se cogitam sim e por que vocês cogitaram isso? só pela questão ali das dívidas da jota isso e os pontos que você também complementou? não pelo pelo que a gente sabia da jota tá Você disse que no dia do relógio do seu pai, o Juliano estava estranho, estava mais candidato para participar, o que fez com que você despertasse alguma suspeita ali, ou você só achou meio estranho aquela situação? Eu achei estranho esse comportamento, no momento ali eu apenas o achei estranho, porque ele não, até então o irmão que eu conhecia, não demonstrava ser tão, tão assim, ter tanto esse semblante de preocupação. Nesse momento, você chegou depois da sua oportunidade, ele está envolvido com alguma coisa, ou você só achou estranho? Naquele momento ali. Sim, eu concluí que ele está envolvido. Naquele momento? Naquele momento. Você já despegou, está dominado o caráter do Juliano por outros motivos? Não. O Juliano, você já me pediu de emprestado? Foi não para o seu marido? Não. 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 Obrigado. Obrigado. Andres, agora é? Isto. Apenas atualizando que os doutores foram incluídos aqui, se foi dito por todas as pessoas avaladas pela organização, pela limpeza dos julianos. Restam três testemunhas da limpeza do elião do México. Andres, vamos dar a frequência aqui... O que é que estou indo? Está gravado, tá? Sim. Quanto falar de Anderson, meu nome é Rodrigo, eu sou juiz da presidência e o denário do júri, eu estou aqui na posição de testemunha, e uma denúncia que o Ministério Público do Estado do Paraná oferece contra o William David Sousa, o Edwin David Sousa de Berbeira, e o Juliano Bechhausen, e o convite com os professores Antônio Baderário Bechhausen, e Marilina Bechhausen, e Marilina Bechhausen. Existe para questionamento completo a dada nascimento e o nome dos seus pais. Anderson Aclarecido Silva, nascimento 24 de 1975, os pais João da Silva e Tereza Rezende da Silva. A sua profissão me interessa todo. A minha profissão, eu sou experiente de notas, e o endereço é a rua professor que tem no Bechhausen, onze e meia e meia em casa, no centro, e da Tânia. Se eu tenho aqui algum grau de parentesco, amizade, ou amizade com alguma dessas pessoas que eu estarei aqui? Não, é... parentesco nenhum. Conheço a família do réu, e da vítima, e os outros dois acusados, eu não tenho nem com isso. Mas é um conhecer apenas, eu tenho amizade com alguma coisa. Ou minha amizade. Não, minha amizade não. O Maurício, o irmão dos acusados, eu tive na associação comercial de diretoria durante uns 4, 5 anos, quando na época ele era um colaborador da associação comercial. Então nós lemos os acusados com frequência. A Pais é que as vítimas responsáveis, né? E o réu é o Juliano. Com eles é com esse testigo, né? Ah, o Juliano também eu conhecia porque ele tem um imóvel no centro colocado, porque ele não foi na igreja. Não estou perguntando se você pode te conhecer. Eu quero saber se você tem amizade com ele. Amizade não. 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 Também não. Tem algum interesse aqui nesse processo? Não. Foi prometido o órgão do senhor? Não. Tem aqui a intenção de beneficiar ou prejudicar o alimento? Não. Não. Eu vou para o senhor então pela questão de testemunha, os nossos pontos, compromisso com a verdade, porque eles foram em crime de falsa testemunha. Tá? Então, deixando ainda mais claro, dessa forma, o senhor não pode admitir a verdade, não pode falar se a verdade não pode mentir. Sim. O senhor mencionou aqui, que é experiente de infartórios de notas. Isto. O senhor chegou a ser procurado pelo Juliano, em razão da possibilidade dos canais? No percurso, sim. Quantas vezes? Eu me lembro de uma vez só. Uma vez? Sabia nem dizer como isso aconteceu, mas não lembro. É... Não sei, propriamente já dado, né? Antes do... do fato, né? da morte, ele esteve lá pra... ele ficou pronto de carinho pra fazer o inventário. Eu disse a ele que... não... não teria como dizer isso, porque ele teria que... primeiro procurar uma advogada. E o inventário seria... elaborado pela advogada, o advogado que a gente precisaria no cartório pra que a gente tivesse essa estrutura de inventário e presencial, que fosse de acordo com o serviço. Por isso, basicamente, sobre a inventário? Sobre a inventário. Alguma outra coisa a dizer que a gente faz? Não. Só sobre a inventário. Nós falamos... no cartório também, como era de uma dívida, e nós recebemos que ela ficava no hotel. Ah, sim. É... Início, ele só queria saber... o valor do inventário, ou ele queria saber como funcionava? Ele queria saber como que funcionava. Eu disse pra ele, pra fazer no cartório, precisaria, sim, prever o doutorado, mas também, todos com o braço. Não podia ter a exportação nem da viúva, nem do herdeiro, tudo isso. tem algum funcionamento que ele fez, que você acha que é estranho? Desculpa, o doutor Malmo, nesse final de dúvidas, né? Procurou-se, que é outra, será esse falecimento? Sim. Nisso aí, teve alguma pergunta que ele fez, que você acha que é estranho? Não, ele só disse que ele queria fazer o... queria saber quanto ficaria pra fazer o inventário, porque eles, acho que estavam querendo vender o emote, né? No caso, eu disse pra ele que, como ele explicou, ele não queria nem como participar disso, porque ele não deveria ver nessas casas daquele fato lá. Como ele me falou na época, que a morte nem era do avô dele que tinha falecido. Falou que era em razão da morte do avô, do avô. Ele explicou lá, achei que ele fosse... que ele queria vender o imóvel. Que imóvel seria esse? Ele disse na casa. Mas ele chegou, mencionar de casa, seria? Ele disse que era uma casa próxima à igreja. Você não sabe que casa é essa? Não, a casa não sei lá onde tem ela. Ele respondeu mais alguma coisa? Não, sobre esse fato de cartórios, quando do cartórios, somente isso aí. A palavra do cartórios, a palavra da defesa dos céus, ele é o... Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde. Professor, só um esclarecimento. É... O... Juliano fez alguma pergunta de... quem, dando a entender que tentaria alguma coisa fora da lei, tentaria rolar o hidratário, ou ele pediu informações de como ia acontecer, quem era brasileiro, e o que foi? Ele pediu informações sobre o hidratário. nada que... que... seria suspeito, porque é comum as pessoas irem ao cartórios, devido a eventualidade de exigência judicial, mas devem sempre orientar de primeiro que o advogado. O máximo que eu consigo falar para ele é quais são as porcentagens de DCMD, de fundo injusto, e a porção do cartórios. Aí, na época, eu comentei esses alunos por ele, quantos ficariam? Olha, o DCMD ainda depende da anotação da receita, a líquida, qual seria, como seria recolhido. Quando era de advogado, ele tinha feito um advogado, mas tudo teria sido feito pelo advogado. Somente as custas do cartório, que é o que ele recolheria lá na serventia. Até o convívio justo, a gente ia passar pra parte, no caso, o próprio advogado, que ele recolheria e poder plantar. Mais nada que derramasse a desconfiança de uma outra coisa, não. Eu só queria ver o que ele disse que eles tinham um ponto de intenção de vendência. e ele mencionou nessa conversa que ele queria que quem eram os herdeiros ou os herdeiros necessários do caso, que ele tinha, ele tinha esse conhecimento de quem, pra quem seria essa partida? Ele disse que o único herdeiro que tinha era o pai dele. Ele era o único, né? Aí, pela época, eu já falei pra ele, a viúva, diante do que você está me falando, sai bem do momento, mas a viúva fica com 50%, e o pai dele que era o único herdeiro, então fica aí. Com os outros 50%, eles disseram que ele era a figura 1. do que você tem mais perguntas sobre o valor renal. sobre o valor renal, até eu disse pra ele que, no que era tanto, os valores renais são muito baixos. Então, eu não queria ter sido feita uma avaliação por um corretor. Pra ele poder ir até o advogado, pra poder ver como ficaria a questão das custas. do valor, mas o valor, eu disse pra ele que, os 4% ele disse do valor, mas ele não me disse nada de valor do quanto que ele ia esse imóvel, não. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Anderson, você mencionou que você subnotava imóvel pro Juliano. Consegue explicar pra nós o que seria essa subnotação? Na realidade, o imóvel que eu tenho é uma cadeirinha, ele contém 11 estadinhas separadas. Eu não sublocava ele, eu bloqueei todo o imóvel pra ele, ele sublocava a Perseus. E era, de que os companhia o cartão e o pagamento do JBS? Muitas vezes a gente conversava pelo telefone no WhatsApp. Eu falava pra ele, ele fazia pra ele dividir, ou, às vezes, ele vai levar o dinheiro lá no cartório. Sem mais excelência. Quanto a palavra do doutor Justiça? Jurados. Algum de jurados tem pergunta da testemunha? Os dispensados? Doutor, os dispensados, senhor? Despensado, boa tarde, muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Suspender a sessão por cinco minutos para que todos possam fazer isso no banheiro. que, por um ponto de vista boa tarde, ha? Não, eu adoro, eu quero te dizer aqui, não, vai, eu quero te dizer, eu quero te dizer como o senhor lá no pessoal, eu quero te dizer assim, vai, eu. Tá me ouvindo, Juliano? Cinco minutinhos, daí a gente já vai retomar aqui, tá? Você sabe me dizer se o pessoal aí de onde você está preso tem limite de horário para você acompanhar o júri? Não? Não, beleza, qualquer coisa a gente volta a conversar aí, só um esperando. Não, é, não é? É desse Thiago, tem que achar uma de nós aí, deixa eu ver sim. Demorou, mas... Demorou, porque é meio das noites, não faz. Não, é duríssimo. Para nós também é duríssimo. Mas para vocês que ficam lá fora esperando a Mães Vila. Você quer comer alguma coisa? Não, não. Você pode. Você tem que estar saindo aqui. Eu quero melhorar, eu posso colocar hoje. Eu já venho. Estou aqui, eu vou tomar um café. Não, vou pegar o sujeito. Estou aqui, eu vou tomar um café. Estou aqui, eu vou tomar um café. Estou aqui, eu vou tomar um café. Obrigado. 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 Licença. Obrigado. Obrigado. Não posso almoçar, mas a gente não pegar. Tem que pegar ele? Não, não, aí você cai. Vai falar bem perto. Eu vou ter que pegar um café porque você é com o Jornal do Sul. Eu vou ter que pegar o Jornal do Sul. Eu vou ter que pegar o Jornal do Sul. Eu vou ter que pegar o Jornal do Sul. Eu vou ter que pegar o Jornal do Sul. Eu vou ter que pegar o Jornal do Sul. Eu vou ter que pegar. Eu vou ter que pegar o Jornal do Sul. Eu vou ter que pegar o Jornal do Sul. Eu vou ter que pegar o Jornal do Sul. Eu vou ter que pegar o Jornal do Sul. Eu vou ter que pegar o Jornal do Sul. Obrigado. 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 Foi prometido o álbum do senhor. Estou tendo a intenção de que o juízo oficial entreviste com alguém. Hoje eu vim falando sobre o juízo de testemunho. Como testemunho o nosso segundo compromisso de gravar um comentário. Estou perguntei um comentário que tem de vossas testemunhas. O senhor não pode admitir a verdade. Fausta a verdade. Não pode mentir. Estou perguntei um comentário que tem. Acabou o juízo? Sim. Em relação aos pais que estão em situação aqui hoje. Eu tenho conhecimento de álbum. Sabe por que foi avalado com testemunha hoje? Ah, eu fui avalado com testemunha pelo fato que eu tinha um dinheiro emprestado por um juliano. Principalmente isso. Ah, sim. O senhor emprestou dinheiro pra juliano quantas vezes? Ele na verdade tinha um comércio ao lado do meu, né? Então, fizemos umas duas negociações, né? Valorzinhos pequenos. Depois, por hoje, continuam valor mais alto. Quais valores foram? Uma primeira vez de 12 mil. Ele pagou certinho. Depois, uma vez de 10 mil. Também pagou. Depois, uma vez de 60 mil reais. E esses 60 mil, ele pagou uma máscara? Não, porque ocorreu um fato, né? Hoje, eu estou aqui hoje, né? E não estava nem vencido ainda, né? Quanto foi, então, que o senhor emprestou esse valor para ele de 60 mil? Quando foi? Quanto? Hoje, mais ou menos, em março, mais ou menos, se me engano, né? O fato, acho que aconteceu em junho, em junho, não sei. Faz tempo, eu não me lembro. Acerto, mas... Esse é o Goiâncio. O fato ocorreu em setembro. Em setembro, né? Você falou que ele prestou dinheiro em março? Ah, ele vai investir em junho em novembro. Ah, tem a... Essa era a palavra direta, né? Ah, sim. Era o dia de novembro. Ah, tá. E ele te deu alguma garantia? Não. Simplesmente um chefe. Um chefe é o irmão dele. O irmão? Isso. Maurício? Isso. Esse valor de 60 foi o valor? É, mais ou menos 70 mil assuntos. 70? É, porque tinha um júri. 16 mil, então eram de juros, correto? Pelo período, né? Como essa dívida ainda não tinha vencido, o senhor não chegou a comprar? Não, não recebi. E também não recebeu. Não, não comprei. Eu não estava vencido, né? Tá. Depois ali dos fatos, o senhor chegou a procurar ele, a comprar esse valor? Não, porque aconteceu isso aí, não vi mais ele daí, né? Então não viu mais ele por isso? Não. E antes disso acontecer, o senhor viu o júrião com frequência? É, o comércio dele era próximo dia, né? Eu vi ele sempre ali, passando ali, o tempo todo, né? O comércio dele fechou então, depois dos fatos? Eu não me recordo se ele já tinha deixado, porque, se eu tentar me lembrar, que era uma pastelaria, né? E aí, eu não estava aí no dia, assim, o que aconteceu, eu não estava, eu estava viajando, acho que três dias depois, eu estava em São Paulo, né? E aí, quando eu voltei, eu fiquei sabendo, mas, eu lembro que, na próxima semana, duas, depois, a cidade que venda, tem os básicos aí, possivelmente, estaria envolvido, né? E depois, esse tempo todos, o senhor chegou a ir atrás de algum familiar para cobrar essa dívida? Eu só conversei com o irmão dele, né? Eu só conversei com o irmão dele, né? Com o Maurício, né? Eu peguei, o cara eu peguei, foi esperado, desengolar e sabe o que vai acontecer, né? O senhor tem costume de emprestar dinheiro? Não. Isso de fato aí, não, né? Porque eu tinha pedido uma propriedade, estava até uma disponibilidade, né? Nesse momento. E depois diz o seu postamento de outras dívidas, Aline e Juliano? Na verdade, o autor que o senhor me disse para a cidade é pequeno, e se a gente mais duas ou três pessoas, a gente tem compromisso também, né? Seja claro para a gente, o que você ficou sabendo exatamente? Para quem ele devia e quando ele devia, as pessoas falam, né? É, seria o Roberto, né, que esteve aqui também, e para ter um outro rapaz, não me importa o nome dele agora, que acho que vai ter por hoje, que trabalha aqui na publicaria, aqui na jornada. E vocês sabem que os seus valores? Não sei os valores. Uma palavra do Dr. Bernardo, responsável pela empresa dos seus bilhões. Boa tarde, senhor Tânio. Boa tarde. E se essas pessoas que Juliano, o senhor pensamento Juliano, deviam ser só essas pessoas, ou o senhor poderia estar vivendo a imagem? No meu conhecimento, só essas duas pessoas. Só essas duas pessoas? Isso. Em qualquer caso, o senhor não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. O senhor chegou a conversar apenas com o Maurício sobre esse valor? Sim. Sim, o senhor me expõe. Sim, o senhor me expõe. uma palavra de fita do Rio de Janeiro, muito por você. Boa tarde, senhor Tânio. Boa tarde. Senhor Tânio, qual é o valor dessa dívida que o senhor? Eu não sei o valor que vocês vão exato, mas eu acho que é 60 mil. O valor 70 mil é o preço do final, né? E o senhor mencionou aí que não recebeu esses valores? Não. O senhor procurou o Maurício porque o que é que era dele? Sim. Mas o senhor chegou a fazer algum tipo de ameaça para ele simplesmente fez a cobrança? Como foi? Não, pode ser algum. Simplesmente foi o que a gente ia fazer em questão do cheque, né? Daí ele explicou a situação também. Eu falei, vamos aguardar o desenrolar dos fatos, né? E esses valores o senhor não recebeu até hoje? Não. Boa tarde, seu Clair. Boa tarde. Seu Clair, quanto que o senhor foi seu exiliado? Então, acho que foi um ano anterior, mais ou menos, né? Um amigo que me indicou, ele falou assim, que ele já tinha uma pastela ali aberta, né? E um amigo que falou que ele tirava aqueles 12 mil que eu falei inicial, né? Daí eu falei assim, ah, eu tenho essa oportunidade aqui, posso ajudar. Aí começou a primeira negociação, depois da segunda que eu falei, e essa terceira. Mas eu conheci ele ali na rua, né? Eu ia todo dia, quase passando ali, trabalhando o tempo todo, né? E como é o seu relacionamento com o Juliano? Eu não tinha relacionamento com ele. Simplesmente é igual todos os comerciantes ali, vizinhos ali um todo, né? E dá um bom dia, boa tarde, via a pessoa, né? Simplesmente assim, não tinha grau de amizade, próximo não. Sem mais excelência. Doutor Dupin, Doutor Iuxi, você tem a palavra? Só uma pergunta aqui, porque isso é uma galera de hoje. O senhor falou que a quíbrida vencia, em novembro, que na primeira fase que eu disse que a quíbrida foi contratar em janeiro, e que ela ia vencer em 29 ao 30 de setembro. Por isso que eu quero falar do clínico, então é importante trazer para nós, com o licenciado público, quando a gente vai vencer. Eu não sei, é dado certinho, preciso, porque já faz três anos, quase, três anos de pouquinho, né? Isso aí, né? E, tipo assim, eu sei que, enquanto aconteceu esse clínico, a viva não estava vencida, a viva não estava vencida, possivelmente um mês ou dois depois da viva. Ela não estava vencida. Geralmente, as pessoas que emprestam dinheiro, você fala muito bem que elas têm parte da minha casa. O senhor ouviu o comentário que o Juliano que ele pegava, de ele emprestar com outras pessoas, para as outras vidas que ele tinha feito? Simplesmente, igual eu falei com os clientes, somente as duas pessoas que eu conheço, que é o que esteve aqui hoje, inclusive, para dar a companhia. Somente essas duas pessoas. Algum jurado, alguma pergunta, para você mesmo? Posso se pensar? Doutor, posso pensar? Sim. Se eu estar aqui em sala, obrigado. 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 Senhor, eu vou simular, correto? Sim. Boa tarde. Vai dar início a questão de referência, e você que vai passar? Sim. Senhor, sim. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo, estou no juiz que está presidindo, que este determinado de julho. Eu estou aqui hoje, na Constituição de Testemunha, que é uma denúncia que é escrita pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com a Psicologia Eliana Edson Stouza, o Edson Edson Stouza de Oliveira, e o Joriondo Bergano Beckhausen. O vítima é o Antônio Vandevai de Beckhausen, Marilene Beckano Beckhausen. Diz para mim seu nome completo, dado de nascimento e novos espaços. Eu ia consumar o Cricaracruz, 1º de dezembro de 1962. Diz para os quais? Lúcia Cricaracruz, Oswaldo Jorge da Cruz. Profissão? Hoje, Serson. O seu idere é atual? O senhor tem algum grau de parentesco, amizade ou inimizade com alguma dessas pessoas que me escurem? Só com Juliana. Amizade? Amizade. Eu vou, então, escolher o seu depoimento para a condição de informantes, o senhor não pedece compromisso legal com a verdade, mas o seu compromisso moral, compromisso ético com essa verdade, e aí se todo mundo se quer no seu público. Sim. Sim. O senhor falou que era amigo do Juliano. Sim. É amigo. É, era. Como é que era essa relação de vocês? Relação de trabalho. Então, eu conheci o trabalho e no longo do tempo de que era uma pessoa sincera, até nos últimos momentos. Vocês trabalharam juntos? Trabalhavam junto. Trabalhavam junto. Onde? 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 O programa que estaria, na Torreira, é, foi um ano que a gente conheceu, e o programa muito era junto. Entendi. Você saberia falar alguma coisa sobre o Juliano? Pelo que você conhece mesmo? Olha, ele me surpreendeu muito pela autitude dele. Mas, até o momento em que eu tinha amizade com ele, era um cara muito muito idôneo, muito certo do que ele fazia. Eu nunca fugiu da, né, da realidade do dia a dia, da situação central. eu não entendi alguma coisa, se for, ele me surpreendeu muito pela autitude dele. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu achei que hoje eu não sei acusar. Ah, sim. Por esse fato. É esse fato. Eu entendi. Ah, saberia dizer, você, porque ele era amigo do Juliano, né, essa relação ali de amizade que você tivera, de trabalho, é, em algum momento você viu o Juliano alguma coisa ali que você achasse estranho no sentido de que ele poderia ter algum envolvimento ali com drogas, seja consumindo, seja com escalação? Não. Nunca vi uma situação assim. Nada. Nada. Eu fiquei surpreso estarei aqui, né, que ele estava, foi preso por esse ato. Ah, ele era casado, não sei, como se quiser, com quem? Com a esposa. Qual o nome dela? Esposa. Não. Era a pessoa que estava com ele na época, de que os falas que estava com ela. Sim, sim, sim. Você sabe, ele me dizer se o Juliano não tinha ali alguma relação extra-convutada? Não. Eu nunca pensaria nisso. Ele nunca comentou nada. Você conhece ali do Juliano, você vê ali que ele era uma pessoa ali respeitadora, que ele era até. Sim. Além dessa, elas podem realizar de trabalho aqui, é uma outra? Algum outro brinco? Alguma outra forma de brinco? Algum negócio feito pra vocês? Sim, sim. Juliano, depois que ele saiu da formada, ele adquiriu uma pastelalinha. Certo? E aí, como ele sempre se tocava com o programa grande, se pagava pastelalinha, a gente acompanhando e ele realmente pedia um dinheiro para esse trabalho. passar de tempo e disponível que ele me pagaria através de um esposo apartamento que ele pegaria e me dar a porta dele. você prestou o dinheiro para a jubilação? Sim, sim. Quantas vezes? Várias vezes. Várias vezes. Em sequências. Em sequências. Não foi várias, em sequências. Porque quando eu precisava, eu preciso pra fazer isso, eu preciso pra fazer isso, e no final a gente vai acertar. Então, eu vou pagar o cem. Ao todo, quanto foi que você que prestou pra eles? Eu acho que aproximadamente entre todos os processos, ele era quase um cem mil reais por esse ano passado. Um cem mil reais, né? Tá. E esses cem mil reais que o senhor está falando, assim, foi emprestado aos poucos, né? Uns poucos. Só um pouco gratativo. Ele chegou a te pagar alguma coisa? Não. Ele garantiu isso através do... Na verdade, o que ele prometeu, eu não confiavo na pessoa dele. que ele supostamente que ele morava com a bodeira. Praticamente, o que eu saiba, ele sempre mora com a bodeira. E a bodeira estaria passando pra ele num cartão de um, entendeu? Ele estaria com um quarto sem pagamento, porque eu estaria ajudando ele a ganhar dinheiro também, entendeu? Isso que eu fico. Então, se é assim, se você está fazendo isso por mim, né? A gente é amigo de uma data muito longa, quer dizer, como é, para imaginar que ele tinha essa... essa mente, vamos chamar assim, de abor, não sei se eu posso chamar disso, entendeu? Fazer tudo isso aí e hoje, me botar a situação complicada, ele não vou, Ele leva a prejuízo do tempo. Desde o momento, então, você não recebeu nada? Deu nada. O senhor chegou a cobrar ele? Não, eu cheguei a cobrar, não, eu cheguei a dizer para ele, Juliana, como é que está a sua situação? Não pode ficar tranquilo que eu vou falar com você, não posso ficar tranquilo para você. E nisso, você vai lá tranquilo? Não, primeiro que a gente vai ficar tranquilo, não fica, né? A gente sempre preocupado, Juliana, não, eu vou falar com você. Quando eu disse, se deram o senhor Juliana subiu, né? E aí, alguma vez, você já cobrou ele de forma mais incisiva? Nunca? Não, porque não tinha motivo para cobrar ele, porque, como ele sempre falou, ele passaria para mim, ele fez até uma declaração falsa, sei lá, eu tenho essa declaração guardada, que ele estaria passando um apartamento, que ele estaria pedindo um apartamento, entendeu? Então, eu vou ter ele para passar para mim. Essa declaração, tinha uma firma reconhecida? Não, não tinha. Por isso, eu até suspeitei, porque, quando ele faz uma declaração, se não tem, se não tem firma, não tem como provar, isso é. E esses valores, ele, como eu mencionou, ele falou desse apartamento, né? Sim. Mas ele, assim, ele documentava essa dívida de uma forma, entregava algum documento para os senhores, ou uma folha de cheque? Não, os cheques, ele, sim. Ele entregava o cheque? Todos os processos que eu tenho são de cheques que ele passou para mim. E os cheques eram de quem? São cheques da vó dele, são cheques do sul dele que passou para mim, são cheques de uma, uma associação de passadeiros que ele passou para mim, e cheques de um amigo dele para trabalhar no... para fazer as construções. Sabe dizer que amigo é isso? O nome, primeiro nome, me parece que é Érica, na verdade. Érica? Érica. 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 Você conhece essa pessoa? Conheço. Além dos piões, você saberia, se diz que o Juliano devia valores para outras pessoas? Não. Isso eu nunca comento e eu também nunca perguntei, né? Isso eu não estou perguntando para ver esse dia. porque na realidade, como uma vez, ele até me... Pessoal, eu quero que você venha, eu quero provar para você aonde está indo o meu dinheiro. Eu estava com o suspeito, não é dele? Ele me levou numa casa que ele havia comprado, no quarto do lado. Uma casa muito bonita. Chegou lá, mostrou a casa para mim, abriu o portão da casa. Só me botando aqui, formando todos os... os banheiros do tipo, formando todos os banheiros do tipo, porque essa casa é muito bem. Sabe, parabéns aí. Eu falei, Juliano, parabéns por você, cara. eu fico feliz em saber que você é que pediu uma propriedade, né? Como você compra essa casa? Eu não, através do meu trabalho, que hoje em dia eu acredito que está trabalhando aqui, mas eu vou vender, eu vou pagar você, se eu não pagar você, eu vou passar um apartamento. Está bem? Eu falei isso também. Acreditei. Você acreditou que ele investiu na casa e a gente apresentou a casa? Sim. A gente achava na casa. Sim. Você procurou, assim, de quem foi que ele comprou a casa? Sim. Naquela época, ele comprou um meu pai, ele é geradônimo, não valeu, ele não valeu, mas eu falei, ele não valeu. Eu era o... Eu vou me recordar agora o seu nome do cara, Cecilia. Ele comprou essa casa, só que o papel não pagou, na verdade. Ele só comprou. A pessoa que falou que ele não tinha entrada a casa. Sim, ele mesmo que me atuou comigo, porque ele tinha partes para pagar essa casa. Ele comprou, mas ele partiu por essa casa. O Julián. O Julián. Entendeu? E ele talvez iria organizar a casa, vender a casa, entendeu? E aí, talvez, eu me passaria no apartamento ou devolver o dinheiro. Entendeu? No entanto, foi mais ou menos assim. E as conversas, que eu tinha, queriam... de fazer o dinheiro. Não era muito que ele falava no que ele falava. Pelo menos isso. Havia outras pessoas ali que o Julián vivia. Então, eu não sabia dizer. Como se tinham outras pessoas que o Julián vivia? Sim. Até o presente momento, eu não sabia. Depois, eu fiquei sabendo, né? Quando as coisas fluíram, eu fiquei sabendo de outras e outras pessoas. O que você ficou sabendo? Para quem ele vivia e como ele vivia? O valor eu não sei. Eu fiquei sabendo que o Julián vivia. Por qualquer um deles, não é? O apóstolo do presidente do Alacrota aqui, não sei, o Fabio, o outro, até outras pessoas ali, né? Eu não sabia que ele estava sabendo. Eu estou sabendo. o Julián vivia e o Julián vivia. o Julián vivia e o Julián vivia e o Julián vivia e o Julián vivia. Pessoal, o Julián nãoarms bar peДа, mas eu disse, eu dou inscrição pra senhora. O Julián não pode viria, passou pra mim. Eu tentava falar pra mim. meu Deus, né? Eu vou ter que falar pra ele. Tá bom? Eu busquei um individualmente a reação dela, ela só conhecia. Sim. A utilização desse smell. É, pra mim sim. Boa tarde, senhor. 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 Aí, quando ele perguntou a parcelaria, ele começou as coisas pessoais a convidar pra alguém, porque ele começou a tentar perguntar a parcelaria e vender pózinho, entendeu, onde tinha, e aí ele falou que ele fechou a parcelaria. De nada, fechou, repassou alguém e aí depois ele começou a convidar pra fazer. Ele já estava sem trabalhar e sem uma possibilidade disso. Que é o outro, um pouco ou menos, porque eu também não acompanhei dia-a-dia. Pra mim, não sei se eu acompanhar alguém. Então, assim, da visão do senhor, os negócios dele se arruinaram. Foi arruinar. Após a hora de estudar ele, os negócios dele foram se arruinando. Sim, sim, sim. Boa tarde, Simar. Boa tarde. Ô, Simar, posterior a qual é a sua situação, pra você conseguir dar dívidas, por acaso você ficou sabendo se o Juliano tinha alguma dívida com algum policial ou ex-policial? Nunca, nunca fiquei sabendo. Aliás, nunca fiquei sabendo que ele vinha pra ninguém. Nem o posterior? Não. Na verdade, sim. Eu não perguntei pra ele. Pra quem você deve, você deve pra quem não. Não era interessante pra mim, porque eu queria saber da vida dele, entendeu? O que me interessava era a minha vida e a minha vida. Tem que, ahm, um pouco de estudante, ele se mencionou e ficou sabendo que ele tinha mais dívida com outras pessoas. Sim, depois que aconteceu com o policial. E isso é isso que eu quero saber. Os eventos que ele tinha... Depois que aconteceu com o policial, eu quis saber que uma cidade inteira... Doutora, só pra causar confusão. Inicialmente, sua pergunta foi direcionada a uma pessoa específica, né? Se sabia que ele devia ser algum policial. Então, em relação... Só pra... Relação ao policial. Se eu tô sabendo se ele devia pra algum policial em algum momento, antes ou depois do espaço? Não. Nunca, nunca. Nenhum pra policial em nenhum momento. Tá. Em relação a outros testos, foi isso que eu vou ter que saber que tem coisas fáceis. Todos fáceis. Exatamente, olha. Pode conseguir. Sem mais a silência. Com algum de trás? Tem alguma pergunta? Pode ser. Não tem o que fazer essa palavra? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria... Foi questionado um inquérito... A respeito de ele ter entregado... O senhor uma moto se executou, não é? Sim, sim. Como foi essa situação? O Juliano entregou essa moto... Uma parte de pagamento dessa dica. Só que essa moto é o seguinte. Como ele havia adquirido ela e não pago a moto... Porque foi justamente a casa que ele vendeu. Eu mencionei a casa. Ele vendeu essa casa. Pegou essa moto. Como faz esse pagamento? Devolvi passar essa moto pra você. Só que a moto não tem... Não tem o... Não tem a... O vizinho. Não tem... Não tem... Eu entrei em contato com a dona móvel. Não. Ele falou assim... Eu comprei a casa. Mas enquanto esse documento da casa não vem pro meu nome... E eu não posso passar isso pra você. A moto é tua. Não é minha. Eu sou a sua moto guardada. Ela é tua. Assim que você resolver o seu problema... Você fala comigo... Transfira meu nome. Beleza? O que aconteceu? O que aconteceu? Não. O que aconteceu? Não. O que aconteceu? Era uma XNE 300, né? claiming. Criandos, chegam a comentar para o senhor o que highway précédents e setembro? Como? O Daniel chegou a comentar ao médico de fazes o febrito em setembro. Não. Ele não comentou... Ele pagava a minha. É... Nenhum momento a senhora eu pagava sem dinheiro. Entendeu? Ele disse assim... Eu tô... Pillando minha voz... Tá passando um apartamento.. Pra mim... Inclusive pro filho dele. Eu sou procurador do filho, e assim que ele fizer isso, eu vou passar o apartamento para você, que dá um valor praticamente quase, entendeu? Não chegou a falar que o apartamento é do filho, mas também é do apartamento. Ele é o vó, e é marcial, um apartamento para o filho, que ele tinha a procuração do filho. Passaria o apartamento com parte de tívida para mim, com pagamento. Entendeu? Então, o senhor foi o governo? Não, não me recordo mais uma vez. O senhor foi 10 anos, mas não aproximadamente, eu acho que eu devia ter isso aí, não sei, mas não posso, entendeu? O que você está na casa da vó dele? Chegou a falar para o senhor que ele tinha colocado a venda? Sim. Como é que é essa conversa? Não, não, o senhor nem falou, ele colocou placa para vender na casa. Então, mais ou menos, muita gente sabia o que estava vendendo na casa. Mas, sim, além de ter colocado, já chegou o fato de achar que o senhor, a vó, que é a casa da minha vó, a venda? Sim, sim, sim. Como foi essa conversa? Não, simplesmente isso sim, o senhor, a minha vó autorizou vender a casa, por vendendo a casa, né? E vou comprar outra casa para ela, vou vender o dinheiro, vou fazer casa, vou vender a casa para o construtor, que trabalhava com essas coisas. Então, foi isso, mais ou menos assim, né? Mas a gente não entrava em detalhes, ó, você vai fazer o teu dinheiro, não vai comprar o quê? Ele comentou com o senhor que deveria vender a casa para dar parte do dinheiro para fazer outras casas. Eu disse, sim, vou comprar uma casa para minha vó, mas não é hora de fazer a casa, vou vender, vou, entendeu? O senhor chegou a perguntar, o senhor chegou a perguntar para ele a respeito da contratação do dinheiro, mas não se nem chegava no dinheiro. Não, não, porque assim, a partir do momento, como a placa enfrenta a casa para vender, né? Assim, eu acho que a família estava, sabia do que estava acontecendo, né? Como talvez eu venha do negócio e garantir que eu venha lá para olhar a entrada da casa, já dá isso. Pelo menos o que alguns, alguns, chamava de picaneta, corretor é aquele que é registrado, né? Sempre comentava, a casa está fora e tal. Houve um comentário que o senhor está ganhando? Não, houve um comentário, ele comentou, até ele comentou o que ele, né? A gente tinha compradores para casa e tal, né? Além de comentar com o senhor, que ele ia construir outras caras no quarto do dinheiro, já me comentou que o senhor queria fazer a hidratagem no quarto do dinheiro? Não, não, a ideia dele não era essa. A ideia dele era pegar, vender, comprar terreno, construir e vender, né? O senhor, 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 o senhor? O senhor, 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 o senhor a gente vai apresentar aqui pelas palmas, nesse próximo momento a gente vai chamar os outros, né, se pretende existir um convite ou antes da gente... Não, foi dispensado, foi dispensado. Fechamos os outros, se vai manter apresentado no seu interrogatório, dos réus, o convite ou algum documento, aqui pro jurado. Não, antes da gente iniciar o interrogatório, eu posto com os doutores. Algum vídeo, algum documento do processo específico que os doutores querem apresentar antes, ou eventual documento, vídeo, que os doutores querem apresentar, pretende apresentar, vão ser apresentadas nas alegações, na situação oral. A fala da dona Guilherme. A fala da dona Guilherme. Qual o que é isso, doutor? Dessa fala, a partir de um minuto? Do interrogatório não, do depoimento, ela é apresentada em juízo, não é isso? Depoimento em juízo. A partir de um minuto? Não dá pra passar todo o depoimento em juízo. Mostra? Mostra aí na Route que existiu a Sedulina. Derendo numa janula de uma sorte de sustentação nihil. Aí isso aqui o que pode mostrar a uma dissepicação, aqui, antes da Kraft, ele pode fazer a apresentação de qualquer vídeo, de qualquer elemento de provação. Obrigado. Obrigado.